Nome do livro O Silmarillion Autor J. R. R. Tolkien Leitura de orelha J. R. R. Tolkien nasceu em 3 de janeiro de 1892. Teve uma longa e ilustre carreira acadêmica, porém se tornou mais conhecido por suas extraordinárias obras de ficção O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Em 1972, Tolkien foi agraciado com os títulos de Comendador do Império Britânico e de Doutor Honoris Causa em Letras pela Oxford University. Seus livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas e venderam mais de 50 milhões de exemplares no mundo todo. Tolkien faleceu em 2 de setembro de 1973 aos 81 anos. Leitura de contracapa O Silmarillion, publicado 4 anos após o falecimento do seu autor, é um relato dos dias antigos, a primeira era do mundo. Em O Senhor dos Anéis foram narrados os grandes eventos do final da terceira era. As histórias de O Silmarillion, no entanto, são lendas derivadas de um passado muito mais remoto, quando Morgoth, o primeiro senhor do escuro, habitava a Terra-média, e os altos elfos guerrearam com ele pela recuperação das Silmarilis. Mas O Silmarillion não relata apenas os eventos de uma época muito anterior àquela de O Senhor dos Anéis. Em todos os pontos essenciais de sua concepção, ele também é, de longe, a obra mais antiga. Na realidade, embora na época não se chamasse O Silmarillion, ele já existia meio século antes. Em cadernos velhíssimos, que remontam a 1917, podem ser lidas as versões iniciais das histórias mais importantes da mitologia, muitas vezes escritas às pressas, a lápis. Prefácio O Silmarillion, publicado agora, quatro anos após o falecimento do seu autor, é um relato dos dias antigos, a primeira era do mundo. Em O Senhor dos Anéis, foram narrados os grandes eventos do final da Terceira Era. As histórias de O Silmarillion, no entanto, são lendas derivadas de um passado muito mais remoto. Quando Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, habitava a Terra-média, e os altos elfos guerrearam com ele pela recuperação das Silmarils. Mas O Silmarillion não relata apenas os eventos de uma época muito anterior àquela de O Senhor dos Anéis. Em todos os pontos essenciais de sua concepção, ele também é, de longe, a obra mais antiga. Na realidade, embora na época não se chamasse O Silmarillion, ele já existia meio século atrás. Em cadernos velhíssimos, que remontam a 1917, podem ser lidas as versões iniciais das histórias mais importantes da mitologia, muitas vezes escritas às pressas, a lápis. Ele nunca foi publicado, ainda que alguma indicação de seu conteúdo pudesse ser depreendida de O Senhor dos Anéis. Mas meu pai, durante sua longa vida, jamais o deixou de lado. Nem parou de trabalhar nele, mesmo em seus últimos anos. Durante todo esse tempo, O Silmarillion, se considerado meramente como uma grande estrutura narrativa, sofreu relativamente poucas mudanças radicais. Há muito, tornou-se uma tradição estabelecida e uma fonte de referência para textos posteriores. Estava, entretanto, longe de se fixar como um texto pronto e não permaneceu inalterado nem mesmo em certas ideias fundamentais relativas à natureza do mundo que retrata, quando as mesmas lendas voltaram a ser relatadas em formas mais longas e mais curtas e em estilos diferentes. Com o passar dos anos, as mudanças e as variantes, tanto em detalhes quanto em perspectivas maiores, tornaram-se tão complexas, tão onipresentes e com tantos níveis, que uma versão final e definitiva parecia inatingível. Além disso, as velhas lendas, velhas agora, não só por derivarem da remota primeira era, mas também em termos da vida de meu pai, passaram a ser veículo e repositório de suas reflexões mais profundas. Em seus textos tardios, a mitologia e a poesia cederam espaço a preocupações teológicas e filosóficas, motivo pelo qual surgiram incompatibilidades de tom. Quando da morte de meu pai, coube-me tentar organizar a obra em forma publicável. Tornou-se claro para mim que a tentativa de apresentar, num único volume, a diversidade de materiais, revelar o Silmarillion, de fato, como uma criação contínua e em evolução, que se estendeu por mais de cinquenta anos, levaria na realidade apenas à confusão e ao obscurecimento daquilo que é essencial. Propus-me, por isso, elaborar um texto único, selecionando e organizando trechos de tal modo que me parecessem produzir a narrativa mais coerente e de maior consistência interna. Nesta obra, os capítulos conclusivos, a partir da morte de Turim Turambar, apresentaram dificuldades especiais, já que permaneceram inalterados ao longo de muitos anos e, sob certos aspectos, conflitavam seriamente com concepções mais elaboradas em outras partes do livro. Não se pode aspirar a uma harmonia perfeita, quer no âmbito do próprio O Silmarillion, quer entre O Silmarillion e outras obras publicadas de meu pai, e ela somente poderia ser alcançada, se fosse possível, a um custo elevado e desnecessário. De mais a mais, meu pai veio a conceber O Silmarillion como uma compilação, uma narrativa sucinta e abrangente, feita muito tempo depois, a partir de fontes de grande diversidade, poemas, crônicas históricas e narrativas orais que sobreviveram numa tradição secular. Essa concepção tem de fato paralelo na verdadeira história do livro, pois um enorme volume de prosa e poesia antiga subjaza ele. Ele é, até certo ponto, um compêndio de fato, e não apenas em teoria. A esse fator podem se atribuir a variação de ritmo da narrativa e a riqueza de detalhes em diversas partes, O contraste, por exemplo, entre as recordações precisas de lugar e motivo na lenda de Turim Turambar e o relato remoto e sublime do final da Primeira Era quando as Tangorodrim foram destruídas e Morgoth derrotado. Bem como algumas diferenças de tom e de descrição, alguns pontos obscuros e aqui e ali alguma falta de coesão. No caso do Valaquenta, por exemplo, temos de supor que, embora ele contenha muitos fatos que devem remontar aos primeiros dias dos Eldar em Valinor, deve ter sido reformulado em tempos mais recentes, o que explica sua contínua mudança de tempo verbal e de ponto de vista, de tal modo que os poderes divinos ora parecem presentes e ativos no mundo, ora remotos, constituindo uma camada desaparecida conhecida apenas na lembrança. O livro, embora devidamente intitulado O Silmarillion, contém não somente o Quenta Silmarillion ou O Silmarillion, mas também quatro outras obras curtas. O Ainum Lidali e o Valaquenta, que são apresentados no início, estão na realidade intimamente associados a O Silmarillion. Já o Akala Bet e dos Anéis de Poder, que aparecem no final, são totalmente separados e independentes, o que se deve salientar. Estão incluídos em obediência à explícita intenção de meu pai. Por meio de sua inclusão, toda a história é descrita, desde a música dos Ainur, com a qual o mundo começou, até a passagem dos Portadores do Anel saindo dos portos de Midland no final da Terceira Era. A quantidade de nomes que aparecem no livro é muito grande, motivo pelo qual elaborei um glossário completo. Porém, o número de pessoas, elfos e homens, que desempenham um papel importante na narrativa da Primeira Era, é muito menor, e todos eles constam nas árvores genealógicas. Além disso, preparei também um adendo que especifica a denominação bastante complexa dos diferentes povos élficos. Uma nota a respeito da pronúncia dos nomes dos elfos e uma lista de alguns dos principais elementos encontrados nesses nomes, além de um mapa. Deve-se ressaltar que a grande cadeia de montanhas a leste, Ered Luin, ou Ered Lindon, as montanhas azuis, aparece no extremo oeste do mapa de O Senhor dos Anéis. No corpo do livro, há um mapa menor. A intenção é deixar claro a um mero golpe de vista onde se localizavam os reinos dos elfos depois da volta dos Noldor, à Terra-média. Não sobrecarreguei o livro com mais nenhum tipo de comentário ou anotação. Existe, de fato, uma grande quantidade de textos inéditos de meu pai, narrativos, linguísticos, históricos e filosóficos, relacionados às Três Eras. Espero conseguir publicar parte deles futuramente. Na tarefa árdua e cheia de dúvidas de finalizar o texto para o livro, recebi a enorme ajuda de Guy Key, que trabalhou comigo em 1974 e 1975. Christopher Tolkien PASTA 1 AINULINDALE AINULINDALE A música dos Ainur Havia Heru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo o mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam. Pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar, da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consoantes e harmoniosos. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicaram um tema poderoso, desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que havia revelado até então. E a glória de seu início e o esplendor de seu final tanto abismaram os Ainur que eles se curvaram diante de Ilúvatar e emudeceram. Disse-lhes então Ilúvatar, a partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos em harmonia uma música magnífica. E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos se assim o desejar. Eu, porém, me sentarei para escutar e me alegrarei, pois através de vocês uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. E então as vozes dos Ainur semelhantes a harpas e alaúdes a flautas e trombetas a violas e órgãos e a inúmeros coros cantando com palavras começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar criando uma sinfonia magnífica e surgiu um som de melodias em eterna mutação entretecidas em harmonia as quais superando a audição alcançaram as profundezas e as alturas e as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar e a música e o eco da música saíram para o vazio e este não estava mais vazio. Nunca desde então os Ainur fizeram uma música como aquela embora tenha sido dito que outra ainda mais majestosa será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar após o final dos tempos. Então os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão adquirir existência no momento em que ganharem voz pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um e cada um terá a compreensão do outro. E Ilúvatar sentindo-se satisfeito concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Agora porém Ilúvatar escutava sentado e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia no entanto surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos da sua própria imaginação que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. A Melkor entre os Ainur haviam sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas vezes Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo. E a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E no entanto ele não encontrou o fogo pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho porém começara a conceber pensamentos próprios diferentes daqueles de seus irmãos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximo perderam o ânimo seu pensamento foi perturbado e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música à de Melkor em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor e as melodias que haviam sido ouvidas antes sossobraram num mar de sons turbulentos. Ilúvatar entretanto escutava sentado até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta como a de águas escuras que guerreiam entre si numa fúria incessante que não queria ser aplacada. Ergueu-se então Ilúvatar e os Ainur perceberam que ele sorria. E ele levantou a mão esquerda e um novo tema surgiu em meio à tormenta semelhante ao tema anterior e ao mesmo tempo diferente. E ganhava força e apresentava uma nova beleza. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma guerra sonora mais violenta do que antes até que muitos dos Ainur ficaram consternados e não cantaram mais e Melkor pôde dominar. Ergueu-se então novamente Ilúvatar e os Ainur perceberam que sua expressão era severa. Ele levantou a mão direita e, vejam, um terceiro tema cresceu em meio à confusão diferente dos outros. Pois de início parecia terno e doce um singelo murmúrio de sons suaves em melodias delicadas. Mas ele não podia ser subjugado e acumulava poder e profundidade. E afinal pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar e elas eram totalmente díspares. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza incomensurável na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso como o de muitas trombetas soando apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música pela violência de sua voz, mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. No meio dessa contenda, na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram e um tremor se espalhou, atingindo os silêncios até então impassíveis, Ilúvatar ergueu-se mais uma vez e sua expressão era terrível de ver. Ele, então, levantou as duas mãos e, num acorde mais profundo que o abismo mais alto que o firmamento penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então, falou Ilúvatar e disse, Poderosos são os Ainur e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas, para que ele saiba e saibam todos os Ainur que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado, sem ter em mim sua fonte mais remota, nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. E então os Ainur sentiram medo e ainda não compreenderam as palavras que lhes eram dirigidas. E Melkor foi dominado pela vergonha da qual brotou uma raiva secreta. Ilúvatar, porém, ergueu-se em esplendor e afastou-se das belas regiões que havia criado para os Ainur e os Ainur o seguiram. Entretanto, quando eles entraram no vazio, Ilúvatar lhes disse Contemplem sua música e lhes mostrou uma visão dando-lhes uma imagem onde antes havia somente o som. E eles viram um novo mundo tornar-se visível aos seus olhos e ele formava um globo no meio do vazio e se mantinha ali, mas não pertencia ao vazio. E enquanto contemplavam perplexos, esse mundo começou a desenrolar sua história e a eles parecia que o mundo tinha vida e crescia. E depois que os Ainur haviam olhado por algum tempo calados, Ilúvatar voltou a dizer Contemplem sua música Este é seu repertório. Cada um de vocês encontrará aí em meio à imagem que lhes apresento tudo aquilo que pode parecer que ele próprio inventou ou acrescentou E tu, Melkor, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. E muitas outras palavras disse Ilúvatar aos Ainur naquele momento e em virtude da lembrança de suas palavras e do conhecimento que cada um tinha da música que ele próprio criara, os Ainur sabem muito do que foi, do que é e do que será e deixam de ver poucas coisas. Mas algumas coisas há que eles não conseguem ver, nem sozinhos nem reunidos em conselho. Pois a ninguém a não ser a si mesmo, Ilúvatar revelou tudo o que tem guardado. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. E assim foi que, enquanto essa visão do mundo lhes era apresentada, os Ainur viram que ela continha coisas que eles não haviam imaginado. E com admiração, viram a chegada dos filhos de Ilúvatar e também a habitação que era preparada para eles. E perceberam que eles próprios na elaboração de sua música estavam ocupados na construção dessa morada, sem saber, no entanto, que ela tinha outro objetivo além da própria beleza. Pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos somente por ele e surgiram com o terceiro tema. Eles não estavam no tema que Ilúvatar propusera no início e nenhum dos Ainur participou de sua criação. Portanto, quando os Ainur os contemplaram, mais ainda os amaram por serem os filhos de Ilúvatar diferentes deles mesmos, estranhos e livres, por neles verem a mente de Ilúvatar refletida mais uma vez e aprenderem um pouco mais de sua sabedoria, a qual, não fosse por eles, teria permanecido oculta até mesmo para os Ainur. Ora, os filhos de Ilúvatar são elfos e os homens os primogênitos e os sucessores. E em meio a todos os esplendores do mundo, seus vastos palácios e espaços e seus círculos de fogo, Ilúvatar escolheu um local para habitarem nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis. E essa morada poderia parecer insignificante para quem leve em conta apenas a majestade dos Ainur e não sua terrível perspicácia. E considere toda a área de Arda como o alicerce de uma coluna e a erga até que o cone do seu topo seja mais aguçado que uma agulha ou contemple somente a vastidão incomensurável do mundo que os Ainur ainda estão moldando, não a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem. Mas quando os Ainur contemplaram essa morada numa visão e viram os filhos de Ilúvatar surgirem dentro dela, muitos dos mais poderosos dentre eles concentraram todo o seu pensamento e seu desejo nesse lugar. E desses, Melkor era o chefe. Exatamente como no início ele fora o mais poderoso dos Ainur que haviam participado da música. E ele fingia, a princípio até para si, que desejava ir até lá e ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio que o atravessava. No fundo, porém, desejava submeter à sua vontade tanto elfos quanto homens, por invejar-lhes os dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes. E Melkor desejava ter seus próprios súditos e criados, ser chamado de senhor e ter comando sobre a vontade de outros. Já os outros Ainur contemplaram essa habitação instalada nos vastos espaços do universo que os elfos chamam de Arda, a Terra. E seus corações se alegraram com a luz, e seus olhos, enxergando muitas cores, se encheram de contentamento. Porém, o bramido do oceano lhes trouxe muita inquietação, e observaram os ventos e o ar e as matérias das quais Arda era feita, de ferro, pedra, prata, ouro e muitas substâncias, mas de todas era a água a que mais enalteciam. E dizem os Eldar que na água ainda vive o eco da música dos Ainur mais do que em qualquer outra substância existente na terra, e muitos dos filhos de Ilúvatar escutam, ainda insaciados, as vozes do oceano, sem contudo saber por que o fazem. Ora, foi para a água que aquele Ainu que os elfos chamam de Ulmo voltou seu pensamento, e de todos foi ele quem recebeu de Ilúvatar noções mais profundas de música. Já sobre os ares e os ventos mais havia refletido Manwí, o mais nobre dos Ainur. Sobre a textura da terra havia pensado Auli, a quem Ilúvatar concedera talentos e conhecimentos pouco inferiores aos de Melkor. Mas a alegria e o prazer de Auli estão no ato de fazer e no resultado desse ato, não na posse nem em sua própria capacidade. Motivo pelo qual ele dá e não acumula é livre de preocupações e sempre se interessa por alguma nova obra. E Ilúvatar falou a Ulmo e disse Não vês como aqui neste pequeno reino nas profundezas do tempo Melkor atacou tua província? Ele ocupou o pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza de tuas fontes nem de teus lagos cristalinos. Contempla a neve e o belo trabalho da geada. Melkor criou calores e fogos sem limites e não conseguiu secar teu desejo nem sufocar de todo a música dos mares. Admire então a altura e a glória das nuvens e das névoas em permanente mutação. E houve a chuva a cair sobre a terra e nessas nuvens tu és levado mais para perto de Manhui teu amigo a quem amas. Respondeu então Ulmo Na verdade a água tornou-se agora mais bela do que meu coração imaginava. Meu pensamento secreto não havia concebido o floco de neve nem em toda minha música estava contida a chuva que cai. Procurarei Manhui para que ele e eu possamos criar melodias eternamente para teu prazer. E Manhui e Ulmo se aliaram desde o início e sob todos os aspectos serviram com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. Porém no momento em que Ulmo falava e enquanto Zainur ainda contemplavam a visão ela foi recolhida e permaneceu oculta. Pareceu-lhes que naquele instante eles percebiam uma nova realidade as trevas que eles ainda não conheciam a não serem pensamento. Estavam porém apaixonados pela beleza da visão e fascinados pela evolução do mundo que nela ganhava existência e suas mentes estavam totalmente voltadas para isso pois a história estava incompleta e os círculos do tempo ainda não totalmente elaborados quando a visão foi retirada e alguns disseram que a visão cessou antes da realização do domínio dos homens e do desaparecimento gradual dos primogênitos motivo pelo qual embora a música estivesse sobre todos os Valar não viram com o dom da visão as eras posteriores ou o final do mundo houve então inquietação entre os Ainur mas Ilúvatar os conclamou e disse conheço o desejo em suas mentes de que aquilo que viram venha na verdade a ser não apenas no pensamento mas como vocês são e no entanto diferente logo eu digo ia que essas coisas existam e mandarei para o meio do vazio a chama imperecível e ela estará no coração do mundo e o mundo existirá e aqueles de vocês que quiserem poderão descer e entrar nele e de repente os Ainur viram ao longe uma luz como se fosse uma nuvem com um coração vivo de chamas e souberam que não era apenas uma visão mas que Ilúvatar havia criado algo novo ia o mundo que é aconteceu assim de entre os Ainur alguns continuarem residindo com Ilúvatar fora dos limites do mundo mas outros e entre eles muitos dos mais fortes e belos despediram se de Ilúvatar e desceram para nele entrar no entanto essa condição Ilúvatar impôs ou talvez fosse consequência necessária de seu amor que o poder deles a partir daí fosse contido no mundo e a ele restrito e nele permaneceria para sempre até que ele se completasse para que eles fossem a vida do mundo e o mundo a deles e por esse motivo foram chamados de Valar os poderes do mundo mas quando os Valar entraram em Ia a princípio ficaram assustados e desnorteados pois era como se nada ainda estivesse feito daquilo que haviam contemplado na visão tudo estava a ponto de começar ainda sem forma e a escuridão era total pois a grande música não havia sido senão a expansão e o florescer do pensamento nas mansões eternas sendo a visão apenas um prenúncio mas agora eles haviam entrado no início dos tempos e perceberam que o mundo havia sido apenas prefigurado e prenunciado e que eles deveriam concretizá-lo assim teve início sua enorme labuta em espaços imensos e inexplorados e em eras incontáveis e esquecidas até que nas profundezas do tempo e no meio das vastas mansões de Ia veio a surgir a hora e o lugar em que foi criada à habitação dos filhos de Ilúvatar e nessa obra a parte principal coube a Menwi Auli e Umu mas Melkor também estava ali desde o início e interferia em tudo o que era feito transformando-o se conseguisse de modo que satisfizesse seus próprios desejos e objetivos e ele acendia enormes fogueiras e assim quando a terra ainda era jovem e repleta de energia Melkor acobiçou e disse aos outros Valar este será o meu reino e eu o designo como meu Manwi era porém irmão de Melkor na mente de Ilúvatar e ele foi o principal instrumento do segundo tema que Ilúvatar havia criado para combater a dissonância de Melkor e Manwi chamou a si muitos espíritos superiores e inferiores e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwi evitando que Melkor impedisse para sempre a realização de seu trabalho e que a terra murchasse antes de florescer e Manwi disse a Melkor este reino tu não tomarás como teu pois muitos trabalharam aqui não menos do que tu e houve luta entre Melkor e os outros Valar e por algum tempo Melkor recuou e partiu para outras regiões e lá fez o que quis mas não tirou de seu coração o desejo pelo reino de Arda então os Valar assumiram formas e matizes e atraídos para o mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar por quem esperavam adotaram formas de acordo com o estilo que haviam contemplado na visão de Ilúvatar menos na majestade e no esplendor além do mais sua forma deriva de seu conhecimento do mundo visível em vez de derivar do mundo em si e eles não precisam dela a não ser apenas como as vestes que usamos e no entanto podemos estar nus sem sofrer nenhuma perda de nosso ser portanto os Valar podem caminhar se quiserem despidos e nesse caso nem mesmo os Eldar conseguem percebê-los com clareza mesmo que estejam presentes quando os Valar desejam trajar-se porém costumam assumir alguns formas masculinas outros formas femininas pois essa diferença de temperamento eles possuíam desde o início e ela somente se manifesta na escolha de cada um não sendo criada por essa escolha exatamente como entre nós o masculino e o feminino podem ser revelados pelos trajes mas não criados por eles mas as formas com as quais os grandes se ornamentam não são sempre semelhantes às formas dos reis e rainhas dos filhos de Ilúvatar já que às vezes eles podem se revestir do próprio pensamento tornado visível em formas de majestade e terror e os Valar atraíram para si muitos companheiros alguns menos grandiosos do que eles outros quase tão grandiosos quanto eles e juntos trabalharam na organização da terra e no controle de seus tumultos Melkor então viu o que era feito que os Valar caminhavam sobre a terra como forças visíveis trajados com roupas do mundo e eram lindos e gloriosos ao olhar além de jubilosos e que a terra estava se tornando um jardim para seu prazer já que seus turbilhões estavam subjugados cresceu-lhe então muito mais a inveja e ele também assumiu forma visível mas em virtude de seu ânimo e do rancor que nele ardia essa forma era escura e terrível e ele desceu sobre Arda com poder e majestade maiores do que os de qualquer outro vala como uma montanha que avança sobre o mar e tem seu topo acima das nuvens que é revestida de gelo e coroada de fumaça e fogo e a luz dos olhos de Melkor era como uma chama que faz murchar com seu calor e perfura com um frio mortal assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda e sobre esses tumultos os elfos sabem pouquíssimo pois o que foi aqui declarado teve origem nos próprios Valar com quem os Eudali falavam na terra de Valinor e por quem foram instruídos mas os Valar pouco se dispõe a relatar sobre as guerras anteriores à chegada dos elfos disse porém entre os Eudar que os Valar sempre se esforçaram apesar de Melkor para governar a terra e prepará-la para a chegada dos primogênitos e eles criaram terras e Melkor as destruía sulcavam vales e Melkor os erguia esculpiam montanhas e Melkor as derrubava abriam cavidades para os mares e Melkor os fazia transbordar e nada tinha paz ou se desenvolvia pois mal os Valar começavam algum trabalho Melkor o desfazia ou corrompia e no entanto o trabalho deles não foi totalmente vão e embora em tarefa ou em parte alguma sua vontade e determinação fossem perfeitamente cumpridas e todas as coisas fossem em matiz e forma diferentes da intenção inicial dos Valar apesar disso lentamente a terra foi moldada e consolidada e assim finalmente estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis pasta 2 Valakenta Valakenta relato dos Valar e dos Maiar segundo o conhecimento dos Eldar No início Eru o único e no idioma élfico é chamado de Ilúvatar gerou de seu pensamento os Ainur e eles criaram uma música magnífica diante dele nessa música o mundo teve início pois Ilúvatar tornou visível a canção dos Ainur e eles a contemplaram como uma luz nas trevas e muitos dentre eles se enamoraram de sua beleza e também de sua história cujo início e evolução testemunharam como numa visão então Ilúvatar deu vida a essa visão e a instalou no meio do vazio e o fogo secreto foi enviado para que ardesse no coração do mundo e ele se chamou Eã então aqueles dos Ainur que assim desejaram levantaram-se e entraram no mundo no início dos tempos e foi sua missão realizar esse mundo e com seus esforços concretizar a visão que haviam tido foi longa sua labuta nas regiões de Eã que são vastas para além do alcance de elfos e homens até que no momento previsto foi criada Arda o reino da terra eles então vestiram os trajes da terra desceram até ela e a habitaram Dos Valar os grandes entre esses espíritos os elfos denominam Valar os poderes de Arda e os homens com frequência os chamaram deuses os senhores dos Valar são sete e as Valier as rainhas dos Valar são também em número de sete estes eram seus nomes no idioma élfico falado em Valinor embora eles tenham outros nomes na fala dos elfos da terra média e entre os homens seus nomes sejam numerosos os nomes dos senhores na ordem correta são Manwe Ulmo Auli Oromê Mandos Lórien e Tulkas e os das rainhas são Varda Varda e Havana Niena Estê Vairê Vana e Nessa Melkor não é mais incluído entre os Valar e seu nome não é pronunciado na terra Manwe e Melkor eram irmãos no pensamento de Ilúvatar o mais poderoso daqueles Ainur que vieram para o mundo foi inicialmente Melkor Já Manwe tem a maior estima de Ilúvatar e compreende com mais clareza seus objetivos ele foi designado para ser na plenitude do tempo o primeiro de todos os reis senhor do reino de Arda e governante de todos os que o habitam em Arda seu prazer está nos ventos e nas nuvens e em todas as regiões do ar das alturas às profundezas dos limites mais remotos do véu de Arda às brisas que sopram nos prados Sulimo é seu sobrenome senhor do alento de Arda ele ama todas as aves velozes de asas fortes e elas vão e vêm atendendo a suas ordens com Manwe mora Varda senhora das estrelas que conhece todas as regiões de Eã sua beleza é por demais majestosa para ser descrita nas palavras de homens ou elfos pois a luz de Ilúvatar ainda vive em seu semblante na luz estão seu poder e sua alegria das profundezas de Eã veio ela em auxílio a Manwe pois conhecia Melkor antes do início da música e o rejeitava e ele a odiava e temia mais do que qualquer outro ser criado por Eru Manwe e Varda raramente se separam e permanecem em Valinor suas moradas são acima das neves eternas em Oiolossê a torre suprema da Tani Ketil a mais alta de todas as montanhas na face da terra quando Manwe sobe ao seu trono e olha em volta se Varda estiver a seu lado ele vê mais longe do que todos os outros olhos através da névoa através da escuridão e por sobre as léguas dos mares e se Manwe estiver com ela Varda ouve com mais clareza do que todos os outros seres o som de vozes que gritam de leste ao oeste dos montes e dos vales e também dos locais sinistros que Melkor criou na terra de todos os grandes seres que habitam o mundo os elfos sentem maior reverência e amor por Varda o nome que lhe dão é Elberet e eles o invocam das sombras da terra média elevando-o em hino quando nascem as estrelas Ulmo é o senhor das águas ele vive só não mora em lugar algum por muito tempo mas se movimenta à vontade em todas as águas profundas da terra ou debaixo dela seu poder só é inferior ao de Manwe e antes da criação de Valinor era seu melhor amigo a partir dessa época entretanto raramente foi às assembleias dos Valar a menos que questões importantes estivessem em discussão pois guardava na mente Arda inteira e não necessita de um local de repouso além disso não gosta de caminhar sobre a terra e raramente se dispõe a se apresentar num corpo como fazem seus pares se os filhos de Eru o avistassem eram dominados por intenso pavor pois a chegada do rei dos mares era terrível como uma onda que se agiganta e avança sobre a terra com elmo escuro e crista de espuma as trombetas de Manwë são estridentes mas a voz de Ulmo é profunda como as profundezas do oceano que só ele viu não obstante Ulmo ama elfos e homens e nunca os abandonou nem mesmo quando foram alvo da ira dos Valar às vezes ele vem despercebido ao litoral da terra média ou entra terra adentro subindo por braços de mar para aí criar música com suas grandes trompas as ulumuri que são feitas de concha branca e aqueles que a escutam passam a ouvi-la para sempre em seu coração e o anseio pelo mar nunca mais os abandona na maioria das vezes porém o ulmo fala a aqueles que moram na terra média com vozes que são ouvidas apenas como a música das águas pois tem sob seu domínio todos os mares lagos fontes e nascentes e os elfos dizem que o espírito de ulmo corre em todas as veias do mundo assim mesmo nas profundezas do mar chegam a ulmo notícias de todas as necessidades e aflições de arda que de outra forma permaneceriam ocultas a man e auli tem poder pouco inferior ao de ulmo governa todas as substâncias das quais arda é feita no início trabalhou bastante na companhia de man e e ulmo e a criação de todas as terras foi sua tarefa ele é ferreiro e mestre de todos os ofícios deleita-se com trabalhos que exigem perícia por menores que sejam e também com a poderosa construção do passado são suas as pedras preciosas que jazem nas profundezas da terra e o ouro que é belo nas mãos não menos do que as muralhas das montanhas e as bacias dos oceanos os Noldor foram os que mais aprenderam com ele e ele sempre foi seu amigo Melkor sentia inveja de Auli pois era Auli o que mais se assemelhava a ele em ideias e poderes e houve um longo conflito entre os dois no qual Melkor sempre desfigurava ou desfazia as obras de Auli e Auli se exauria a reparar os tumultos e as desordens de Melkor os dois também desejavam criar coisas que fossem suas novas e ainda não imaginadas pelos outros e gostavam de ter sua habilidade elogiada Auli porém mantinha-se fiel a Eru e submetia tudo o que fazia a sua vontade e não invejava os feitos dos outros mas procurava conselhos e os dava ao passo que Melkor dissipava seu espírito em inveja e ódio até que afinal não fazia mais outra coisa a não ser ridicularizar o pensamento de terceiros e destruiria todas as obras alheias se pudesse a esposa de Auli é Iavana a provedora de frutos ela ama todas as coisas que crescem na terra e guarda na mente todas as suas incontáveis formas das árvores semelhantes a torres nas florestas primitivas ao musgo sobre as pedras ou aos seres pequenos e secretos que vivem no solo em reverência Iavana vem logo após Varda entre as rainhas dos Valar na forma de mulher ela é alta e se traja de verde mas às vezes assume outras formas há quem a tenha visto em pé como uma árvore sob o firmamento coroada pelo sol e de todos os seus galhos derramava-se um orvalho dourado sobre a terra estéreo que se tornava verdejante com o trigo mas as raízes das árvores estavam nas águas de humo e os ventos de manue falavam nas suas folhas Kementari rainha da terra é seu sobrenome na língua Eldarim os Fianturi senhores dos espíritos são irmãos e são geralmente chamados de Mandos e Lorien contudo esses são de fato os nomes dos locais onde moram sendo verdadeiros nomes Namo e Irmo Namo o mais velho mora em Mandos que fica a oeste em Valinor ele é o guardião das casas dos mortos e o que convoca os espíritos dos que foram assassinados nunca se esquece de nada e conhece todas as coisas que estão por vir à exceção daquelas que ainda se encontram no arbítrio de Ilúvatar ele é o oráculo dos Valar mas pronuncia seus presságios e suas sentenças apenas em obediência a Manwe Vairee a Tecelã é sua esposa e tece em suas telas repletas de histórias todas as coisas que um dia existiram no tempo e as moradas de Mandos que sempre se ampliam com o passar das eras estão revestidas dessas telas Irmo o mais novo é o senhor das visões e dos sonhos em Lorien estão seus jardins na terra dos Valar repletos de espíritos são os mais belos locais do mundo Estee a suave curadora de ferimentos e da fadiga é sua esposa cinzentos são seus trajes e o repouso é seu dom ela não se movimenta de dia mas dorme numa ilha no lago sombreado de árvores de Lorelin nas fontes de Irmo e Estee todos os que moram em Valinor revigoram suas forças e com frequência os Valar vem eles próprios a Lorien para ali encontrar repouso e alívio dos encargos de Arda mais poderosa do que Estee é Niena irmã dos Fianturi que vive sozinha ela conhece a dor da perda e planteia todos os ferimentos que Arda sofreu pelos estragos provocados por Melkor tão imensa era sua tristeza à medida que a música se desenvolvia que seu canto se transformou em lamento bem antes do final e o som do lamento mesclou-se aos temas do mundo antes que ele começasse não chora porém por si mesma e quem escutar o que ela diz aprende a compaixão e a persistência na esperança sua morada fica a oeste do oeste nos limites do mundo e ela raramente vem à cidade de Valimar onde tudo é alegria prefere visitar a morada de Mandos que fica mais perto da sua e todos os que esperam em Mandos clamam por ela pois ela traz força ao espírito e transforma a tristeza em sabedoria as janelas de sua casa olham para fora das muralhas do mundo o maior na força e nos atos de bravura é Tulkas cujo sobrenome é Astaldo o valente chegou a Arda por último para auxiliar os Valar nas primeiras batalhas contra Melkor aprecia a luta corpo a corpo e as competições de força não cavalga nenhum corcel pois supere em velocidade todas as criaturas providas de patas além de ser incansável seu cabelo e sua barba são dourados e sua pele corada suas armas são suas mãos presta pouca atenção ao passado ou ao futuro e não tem serventia como conselheiro mas é um amigo destemido sua esposa é Nessa a irmã de Oromee e também ela é ágil e veloz ama os servos e eles acompanham seus passos onde quer que ela vá nos bosques mas ela corre mais do que eles celere como uma flecha com o vento nos cabelos adora dançar e dança em Valimar em gramados eternamente verdes Oromee é um senhor poderoso embora seja menos forte do que Tulkas é mais temível em sua ira ao passo que Tulkas sempre ri tanto na luta por esporte quanto na guerra e mesmo diante de Melkor ele riu em batalhas ocorridas antes do nascimento dos elfos Oromee amava as terras da Terra-média e as deixou a contragosto sendo o último a chegar a Valinor muitas vezes no passado atravessava as montanhas de volta para o leste e retornava com suas hostes para os montes e as planícies é caçador de monstros e feras cruéis e adora cavalos e cães de caça ama todas as árvores motivo pelo qual é chamado de Aldarom e pelos Sindar Tauron o senhor das florestas Naar é o nome de seu cavalo branco à luz do sol e prateado à noite Valaroma é o nome da sua enorme trompa cujo som se assemelha ao nascer do sol escarlate ou ao puro relâmpago que divide as nuvens mais alto que todas as trompas de suas hostes ela era ouvida nos bosques que Iavana fez surgir em Valinor pois ali Oromee treinava sua gente e seus animais para perseguir as criaturas perversas de Melkor A esposa de Oromee é Vana a sempre jovem irmã mais nova de Iavana todas as flores brotam à sua passagem e se abrem se ela as contemplar de relance e todos os pássaros cantam à sua chegada São esses os nomes dos Valar e das Valier e aqui se descreve por alto sua aparência como os Eldar os viram em Amã mas por mais belas e nobres que fossem as formas dos filhos de Ilúvatar elas não passavam de um véu a encobrir sua beleza e seu poder e se pouco se diz aqui de tudo o que os Eldar souberam outrora isso não é nada em comparação com seu verdadeiro ser que remonta a regiões e eras muito além do alcance de nossa mente entre eles nove gozavam de maior poder e reverência mas um foi excluído do grupo e oito permanecem os Aratar os seres superiores de Arda Manwê e Varda Ulmo e Havana e Auli Mandos Miena e Oromê embora Manwê seja seu rei e tenha lealdade de todos sob as ordens de Eru em majestade eles são semelhantes ultrapassando de longe todos os outros sejam Valar sejam Maiar sejam de qualquer outra ordem que Ilúvatar tenha enviado para Ea Dos Maiar com os Valar vieram outros espíritos cuja existência também começou antes do mundo e da mesma ordem dos Valar mas de grau inferior são os Maiar o povo dos Valar seus criados e auxiliares seu número não é conhecido entre os elfos e poucos tem nomes em qualquer dos idiomas dos filhos de Ilúvatar pois embora seja diferente em Amã na Terra-média os Maiar raramente apareceram em forma visível a elfos e homens importantíssimos entre os Maiar de Valinor cujos nomes são lembrados nas histórias dos tempos antigos são Ilmareê a criada de Varda e Eun-Wi o porta-estandarte e arauto de Man-Wi cujo poder em armas ninguém supera em Arda porém de todos os Maiar Ocee e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar Ocee é vassalo de Ulmo e é o senhor dos mares que banham as praias da Terra-média ele não mergulha nas profundezas mas ama as costas e ilhas e se deleita com os ventos de Man-Wi pois com a tempestade ele se delicia e ri em meio ao bramir das ondas sua esposa é Uinen a senhora dos mares cuja cabeleira se espalha por todas as águas sob os céus ela ama todas as criaturas que habitam as correntes salgadas e todas as algas que ali se desenvolvem por ela clamam os marinheiros pois Uinen pode impor a calma às ondas restringindo a ferocidade de Ocee os númenorianos viveram muito tempo sob sua proteção e sentiam por ela reverência igual a que dedicavam aos Valar meu cor odiava o mar já que não conseguia dominá-lo conta-se que na criação de Arda ele tentou atrair Ocee para sua vassalagem prometendo-lhe todo o reino e o poder de Ulmo se Ocee quisesse servi-lo assim há muito tempo ocorreram enormes turbulências no mar que devastaram as terras o Inem porém atendendo a um pedido de Auli controlou Ocee e o levou à presença de Ulmo Ocee foi perdoado e voltou a seu compromisso de lealdade ao qual tem sido fiel isso na maior parte do tempo já que o prazer da violência nunca o abandonou por completo e às vezes ele se enfurece em seus caprichos sem nenhuma ordem de Ulmo seu senhor portanto os que moram junto ao mar ou que navegam em barcos podem amá-lo mas nele não confiam Melian era o nome de uma maia que servia tanto a Vana quanto a Estê morou muito tempo em Lorien cuidando das árvores que florescem nos jardins de Irmo antes de vir para a Terra-média Roushinóis cantavam à sua volta onde quer que ela fosse o mais sábio dos Maiar era Olórin ele também mora em Lorien mas sua natureza o levava com frequência à casa de Niena e com ela aprendeu a compaixão e a paciência de Melian muito se fala no Quenta Silmarillion já de Olórin essa história não fala pois embora ele amasse os elfos caminhava invisível em seu meio ou na forma de um deles e eles não sabiam de onde vinham as belas visões ou as sugestões de sabedoria que ele instilava em seus corações em tempos mais recentes foi amigo de todos os filhos de Ilúvatar e se compadeceu de suas tristezas e aqueles que o escutavam despertavam do desespero e abandonavam as fantasias sinistras 12 inimigos em último lugar está o nome de Melkor aquele que se levanta poderoso a esse nome porém ele renunciou e os Noldor entre os elfos os que mais sofreram com sua perversidade se recusam a pronunciá-lo e o chamam de Morgoth o sinistro inimigo do mundo grande poder lhe foi concedido por Ilúvatar e ele era contemporâneo de Manwë dispunha dos poderes e conhecimentos de todos os outros Valar mas os desviava para objetivos perversos e desperdiçava sua força em violência e tirania pois cobiçava a Arda e tudo o que nela existia desejando a realeza de Manwë e o domínio sobre os reinos de seus pares do esplendor por arrogância caiu no desdém por tudo o que não fosse ele mesmo um espírito devastador e impiedoso o entendimento lhe transformou em sutileza em perverter a própria vontade tudo o que quisesse usar e acabou se tornando um mentiroso contumaz começou desejando a luz mas quando viu que não podia possuí-la só para si desceu através do fogo e da ira em enormes labaredas até as trevas e as trevas recorreu principalmente em seus atos malignos em Arda e encheu-os de temor por todas as criaturas vivas contudo tão extraordinário era o poder de sua rebelião que em eras esquecidas combateu Manwë e todos os Valar e durante longos anos em Arda manteve a maior parte dos territórios da terra sob seu domínio mas não estava sozinho pois dos Maiar muitos foram atraídos por seu esplendor em seus dias de majestade permanecendo fiéis a ele em seu mergulho nas trevas e outros ele corrompeu mais tarde atraindo-os para si com mentiras e presentes traiçoeiros horrendos entre esses espíritos eram os Valaralkar os flagelos de fogo que na terra média eram chamados de Balrogs demônios do terror entre seus servos que possuem nomes o maior era aquele espírito que os Eldar chamavam de Sauron ou Gortaur o Cruel no início ele pertencia aos Maiar de Auli e continuou poderoso na tradição daquele povo em todos os atos de Melkor ou Morgoth em Arda em seus imensos trabalhos e nas trapaças originadas por sua astúcia Sauron teve participação e era menos maligno do que seu senhor somente porque por muito tempo serviu a outro e não a si mesmo no entanto nos anos posteriores ele se elevou como uma sombra de Morgoth e como um espectro de seu rancor e o acompanhou no mesmo caminho desastroso de descida ao vazio aqui termina o Valakenta Carta 3 Faixa 1 Quenta Silmarillion A História das Silmarils Capítulo 1 Do Início dos Tempos Disse entre os Sábios que a Primeira Guerra começou antes que Arda estivesse totalmente formada e antes mesmo que qualquer criatura crescesse ou caminhasse sobre a terra e por muito tempo Melkor prevaleceu Entretanto no meio da guerra ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar E Arda se encheu com o som de seu riso Assim veio Tulkas o forte cuja ira circula como um vento poderoso afastando a nuvem e a escuridão à sua frente E Melkor fugiu de sua fúria e de suas risadas abandonando Arda e a paz reinou por uma longa era E Tulkas permaneceu tornando-se um dos Valar do reino de Arda Mas Melkor remoía pensamentos nas trevas distantes e dirigiu seu ódio a Tulkas para todos sempre Naquele período os Valar trouxeram ordem aos mares terras e montanhas e Iavana finalmente plantou as sementes que havia muito imaginária E como houvesse necessidade de luz já que os fogos estavam dominados ou enterrados sob as colinas primitivas Auli a pedido de Iavana criou duas lamparinas poderosas para iluminar a terra média construída por ele entre os mares circundantes Então Varda encheu as lamparinas e Manwe as consagrou E os Valar as puseram em cima de colunas altíssimas mais elevadas do que qualquer das montanhas mais recentes Ergueram uma lamparina junto ao norte da terra média e ela se chamou Iluin e a outra foi erguida no sul e foi chamada Ormal E a luz das lamparinas dos Valar se derramou por toda a terra iluminando tudo como se fosse sempre dia Então as sementes que Iavana havia plantado logo começaram a brotar e a se desenvolver e surgiu uma infinidade de seres em crescimento grandes e pequenos musgos capins e enormes samambaias e árvores cujas copas eram coroadas de nuvens como montanhas vivas mas cujos pés ficavam envoltos numa penumbra verde e surgiram feras que habitavam as pradarias os rios e os lagos ou caminhavam nas sombras dos bosques ainda não surgira nenhuma flor nem cantar a pássaro algum pois esses seres esperavam sua vez no ventre de Iavana mas havia abundância do que ela imaginara e nenhum lugar era mais rico do que as partes mais centrais da terra onde a luz das duas lamparinas se encontrava e se fundia e ali na ilha de Almarhen no grande lago foi a primeira morada dos Valar quando tudo era novo e o verde recém criado ainda era uma maravilha aos olhos dos criadores e eles se contentaram por muito tempo ora veio a acontecer que enquanto os Valar repousavam da sua labuta e observavam o crescimento e o desabrochar daquilo que haviam inventado e iniciado Manwe ofereceu uma grande festa e os Valar e toda a sua gente atenderam ao convite no entanto Auli e Tulkas estavam exaustos pois a habilidade de Auli e a força de Tulkas haviam estado ininterruptamente a serviço de todos nos dias de sua faina e Melkor sabia de tudo o que era feito pois já naquela época dispunha de espiões e amigos secretos entre os Maiar que havia atraído para a sua causa e muito ao longe nas trevas ele se enchia de ódio sentindo inveja do trabalho de seus pares e desejando submetê-los assim Melkor chamou a si os espíritos que desviara para seu serviço fazendo-os sair das mansões de Eã e se considerou forte e vendo que essa era a sua hora ele mais uma vez se aproximou de Arda e baixou os olhos até ela e a beleza da terra em sua primavera o enfureceu ainda mais assim os Valar se reuniram em Almaren sem temer mal algum e por causa da luz de Iluin não perceberam a sombra ao norte que vinha sendo lançada de longe por Melkor pois ele se tornara escuro como a noite do vazio e dizem as canções que naquela festa na primavera de Arda Tulkas desposou Nessa a irmã de Oromeë e ela dançou diante dos Valar sobre a relva verdejante de Almaren Tulkas então adormeceu exausto e contente e Melkor acreditou que sua hora havia chegado transpôs as muralhas da noite com sua legião e chegou à terra média à distância no norte sem que os Valar dele se apercebessem Melkor iniciou então as escavações e a construção de uma enorme fortaleza nas profundezas da terra debaixo das montanhas escuras onde os raios de Iluin eram frios e pálidos esse reduto foi chamado o Tumno e embora os Valar ainda nada soubessem a respeito mesmo assim a perversidade de Melkor e a influência maléfica de seu ódio emanavam de lá e a primavera de Arda foi destruída os seres verdes adoeceram e apodreceram os rios foram obstruídos por algas e lodo criaram-se pântanos repelentes e venenosos criatórios de moscas as florestas tornaram-se sombrias e perigosas antros do medo e as feras se transformaram em monstros de chifre e marfim e tingiram a terra de sangue os Valar tiveram então certeza de que Melkor estava agindo novamente e saíram à procura de seu esconderijo Melkor porém confiante na resistência de Utumno e no poder de seus servos apresentou-se de repente para a luta e deu o primeiro golpe antes que os Valar estivessem preparados atacou as luzes de Iluim e Ormal arrasou suas colunas e quebrou suas lamparinas quando as enormes colunas desmoronaram terras fenderam-se e mares elevaram-se em turbulência e quando as lamparinas foram derrubadas labaredas destruidoras se derramaram pela terra e a forma de Arda além da simetria de suas águas e de suas terras foi desfigurada naquele momento de modo tal que os primeiros projetos dos Valar nunca mais foram restaurados em meio à confusão e às trevas Melkor conseguiu escapar embora o medo se abatesse sobre ele pois mais alto que o bramido dos mares ele ouvia a voz de Manwë como um vento fortíssimo e a terra tremia sob os pés de Tulkas chegou porém a Utumno antes que Tulkas conseguisse alcançá-lo e ali permaneceu escondido e os Valar não puderam então derrotá-lo já que a maior parte de sua força era necessária para controlar as turbulências da terra e salvar da destruição tudo o que pudesse ser salvo de sua obra depois eles recearam fender novamente a terra enquanto não soubessem onde habitavam os filhos de Ilúvatar que ainda estavam por vir num momento que desconheciam assim terminou a primavera de Arda a morada dos Valar em Almaren foi totalmente destruída e eles não tinham nenhum local de pouso na face da terra por esse motivo partiram da terra média e foram para a terra de Amã a mais ocidental de todas junto aos limites do mundo pois seu litoral oeste dá para o mar de fora que é chamado pelos elfos de Ekaia e circunda o reino de Arda a extensão desse mar ninguém conhece a não ser os Valar e para além dele ficam as muralhas da noite já a costa leste de Amã era o limite mais distante de Belegaer o grande mar do oeste e como Melkor estava de volta à terra média e eles ainda não tinham como derrotá-lo os Valar fortificaram sua morada e junto ao litoral ergueram as Pelori as montanhas de Amã as mais altas de toda a terra e acima de todas as montanhas das Pelori elevava-se aquela em cujo pico Manwë instalou seu trono Taniquetil é como os elfos chamam essa montanha sagrada e Oyolosee Brancur Eterna e Elehina Coroada de Estrelas e muitos outros nomes já os Sindar a mencionavam em sua língua mais recente como Amon Uilos de seu palácio no cume da Taniquetil Manwë e Varda conseguiam descortinar a terra inteira até mesmo as maiores distâncias a leste por trás das muralhas das Pelori os Valar estabeleceram seu domínio na região chamada Valinor e ali ficavam suas casas seus jardins e suas torres nesse território seguro os Valar acumularam enorme quantidade de luz e tudo de mais belo que fora salvo da destruição e muitas outras coisas ainda mais formosas eles voltaram a criar e Valinor tornou-se ainda mais bonita do que a terra média na primavera de Arda e Valinor foi abençoada pois os imortais ali moravam e ali nada desbotava nem murchava não havia mácula alguma em flor ou folha naquela terra nem nenhuma decomposição ou enfermidade em coisa alguma que fosse viva pois as próprias pedras e águas eram abençoadas e quando Valinor estava pronta e as mansões dos Valar instaladas no meio da planície do outro lado das montanhas eles construíram sua cidade ao mar de muitos sinos diante de seu portão ocidental havia uma colina verdejante ex-eloar que também é chamada Corolairé e Havana a consagrou e ficou ali sentada muito tempo sobre a relva verde entoando uma canção de poder na qual expunha o que pensava sobre as coisas que crescem na terra Niena porém meditava calada e regava o solo com lágrimas naquele momento os Valar reunidos para ouvir o canto de Havana estavam sentados em silêncio em seus tronos do conselho no Mar-Nachar o círculo da lei junto aos portões dourados de Valmar e Havana que é mentare cantava diante deles e eles observavam e enquanto olhavam sobre a colina surgiram dois brotos esguios e o silêncio envolveu todo o mundo naquela hora nem havia nenhum outro som que não o canto de Havana em obediência a seu canto as árvores jovens cresceram e ganharam beleza e altura e vieram a florir e assim surgiram no mundo as duas árvores de Valinor de tudo o que Havana criou são as mais célebres e em torno de seu destino são tecidas todas as histórias dos dias antigos uma tinha folhas verdes escuras que na parte de baixo eram como prata brilhante e de cada uma de suas inúmeras flores caía sem cessar um orvalho de luz prateada e a terra sob sua cópera manchada pelas sombras de suas folhas esvoaçantes a outra apresentava folhas de um verde viçoso como o da faia recém-aberta orladas de um dourado cintilante as flores balançavam nos galhos em cachos de um amarelo flamejante cada um na forma de uma cornucópia brilhante derramando no chão uma chuva dourada e da flor daquela árvore emanavam calor e uma luz esplêndida Teoperion a primeira era chamada em Valinor e Silpion e Ninquilote entre muitos outros nomes mas Laurelin era a outra e também Malinalda e Culurien entre muitos outros nomes poéticos em sete horas a glória de cada árvore atingia a plenitude e voltava novamente ao nada e cada uma despertava novamente para a vida uma hora antes de a outra deixar de brilhar assim em Valinor duas vezes ao dia havia uma hora suave de luz mais delicada quando as duas árvores estavam fracas e seus raios prateados e dourados se fundiam Teoperion era a mais velha das árvores e chegou primeiro a sua plena estatura e florescimento e aquela primeira hora em que brilhou com o bruxuliar pálido de uma alvorada de prata os Valar não incluíram na história das horas mas denominaram a hora inaugural e a partir dela passaram a contar o tempo de seu reinado em Valinor portanto à sexta hora do primeiro dia e de todos os dias jubilosos que se seguiram até o ocaso de Valinor Teoperion interrompia sua vez de florir e na décima segunda hora era Laurelin que o fazia e cada dia dos Valar em Amã continha doze horas e terminava com a segunda fusão das luzes na qual Laurelin empalidecia e Teoperion se fortalecia contudo a luz que se derramava das árvores persistia muito antes de ser levada para as alturas pelos ares ou de afundar terra adentro e as gotas de orvalho de Teoperion e a chuva que caía de Laurelin Varda armazenava em enormes tonéis como lagos brilhantes que eram para toda a terra dos Valar como poços de água e luz assim começaram os dias de bem-aventurança de Valinor e assim começou a contagem do tempo porém enquanto as eras se aproximavam da hora estabelecida por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos a terra média jazia numa penumbra sob as estrelas que Varda havia criado nos tempos remotos da sua labuta em Eã e nas trevas habitava Melkor e ele ainda saía com frequência sob muitos disfarces de poder e terror brandindo o frio e o fogo dos cumes das montanhas às fornalhas profundas que se encontram sobre elas e tudo que fosse cruel violento ou fatal naqueles tempos é a ele atribuído da beleza e bem-aventurança de Valinor os Valar raramente atravessavam as montanhas para chegar à terra média mas dedicavam à terra por trás das pelore carinho e amor e no meio do reino abençoado estava a morada de Auli e lá ele muito trabalhou pois na criação de todas as coisas naquela terra ele teve o papel principal e lá realizou muitas obras bonitas e bem feitas tanto abertamente quanto em segredo dele vem as tradições e os conhecimentos da terra e de tudo o que ela contém tanto as tradições dos que nada fazem mas buscam o entendimento do que seja quanto as tradições de todos os artífices o tecelão aquele que dá forma à madeira aquele que trabalha os metais aquele que cultiva e também lavra embora estes últimos e todos os que lidam com o que cresce e dá frutos devam recorrer também à esposa de Auli e a Vanna Kementari é Auli que é chamado de amigo dos Noldor pois com ele aprenderam muito nos tempos que viriam e os Noldor são os mais habilidosos dos elfos e a seu próprio modo de acordo com os dons que Ilúvatar lhes concedeu eles muito acrescentaram aos seus ensinamentos apreciando línguas e textos figuras bordadas desenho e entalhe foram também os Noldor os primeiros a aprender a criar pedras preciosas e as mais belas de todas as gemas foram as Silmários que estão perdidas Manwë Sulimo o supremo e mais sagrado dos Valar instalou-se nas fronteiras de Amã não abandonando em pensamento as terras de fora pois seu trono situa-se majestosamente sobre o cume da Taniquetio a mais alta das montanhas do mundo que se ergue à beira do mar espíritos na forma de falcões e águias sempre chegavam em voo à sua morada e dela partiam e seus olhos enxergavam as profundezas dos mares e penetravam nas cavernas ocultas nos subterrâneos do mundo assim traziam-lhe notícia de quase tudo o que se passava em Arda alguns fatos porém permaneciam ocultos aos olhos de Manwë e de seus servos pois pairavam sombras impenetráveis sobre o lugar onde Melkor se encontrava mergulhado em seus pensamentos sinistros Manwë não dá atenção à própria honra nem sente apego pelo poder mas governa todos para a paz dentre os elfos os Vaniar ele mais amava e dele os Vaniar receberam a música e a poesia pois a poesia é o prazer de Manwë e o entoar de palavras é sua música seus trajes são azuis e azul é o brilho de seus olhos e seu cetro é de safiras que os Noldor fabricaram para ele e ele foi designado vice-regente de Ilúvatar rei do mundo dos Valar dos elfos e dos homens principal baluarte contra o mal de Melkor com Manwë vivia Varda a belíssima ela que no idioma sindarinha é chamada de Elberet rainha dos Valar criadora das estrelas e com os dois morava uma multidão de espíritos abençoados Ulmo entretanto vivia só e não tinha morada em Valinor nem jamais ia até lá a menos que houvesse alguma reunião importante desde o início de Arda ele habitava o oceano de fora e lá reside de lá governa o fluxo de todas as águas as marés os cursos de todos os rios e o reabastecimento das nascentes o gotejar de todos os pingos de orvalho e de chuva em todas as terras sob o céu nas profundezas ele pensa em música majestosa e terrível e o eco dessa música percorre todas as veias do mundo na dor e na alegria pois se é alegre a fonte que brota à luz do sol suas nascentes estão nos poços de insondável tristeza nos alicerces da terra os telheri muito aprenderam com o humo e por isso a música deles tem tanto tristeza quanto encantamento veio com ele para Arda Salmar que fabricou as trompas de humo para que ninguém que as tenha ouvido jamais se esqueça delas e oceê e o inem também a quem ele concedeu o controle das ondas e dos movimentos dos mares interiores além de muitos outros espíritos e assim foi pelo poder de humo que mesmo sob as trevas de Melkor a vida continuava a correr em muitos veios secretos e a terra não morreu e humo estava sempre aberto a todos os que estavam perdidos nas trevas ou perambulavam afastados da luz dos Valar e também nunca abandonou a terra média nem deixou de refletir sobre tudo o que aconteceu desde então em termos de destruição ou de mudança e não deixará de fazê-lo até o final dos tempos e naquela época de trevas Yavana também não quis abandonar totalmente as terras de fora pois tudo o que cresce lhe é caro e ela chorava pelas obras que havia começado na terra média e Melkor destruí-la assim deixando a morada de Auli e os prados floridos de Valinor ela às vezes vinha curar os ferimentos causados por Melkor e ao voltar costumava instigar os Valar para a guerra contra seu domínio nefasto que sem dúvida precisariam travar antes da chegada dos primogênitos e Oromee domador de feras também costumava cavalgar de vez em quando na escuridão das florestas sem luz como caçador poderoso vinha com lança e arco perseguindo até a morte os monstros e as criaturas impiedosas do reino de Melkor e seu cavalo branco na ar brilhava como prata nas sombras e então a terra adormecida tremia ao som de seus cascos dourados e no crepúsculo do mundo Oromee costumava fazer soar a Valaroma sua grande trompa pelas planícies de Arda nesse momento as montanhas reverberavam o som as sombras do mal fugiam e o próprio Melkor tremia em Utumno prevendo a ira que estava por vir porém assim que Oromee passava os servos de Melkor voltavam a se reunir e as terras se cobriam de sombras e falsidade agora já se disse tudo que estava relacionado à natureza da terra e seus governantes no início dos tempos e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Ilúvatar o conheceram pois elfos e homens são os filhos de Ilúvatar e como os Ainur não entendessem plenamente o tema através do qual os filhos entraram na música nenhum Ainu ousou acrescentar nada de seu próprio alvitre motivo pelo qual os Valar estão para essas famílias mais como antepassados e chefes do que como senhores e se algum dia no seu trato com elfos e homens os Ainur tentaram forçá-los quando eles não queriam ser orientados raramente o resultado foi bom por melhor que fossem as intenções as relações dos Ainur na realidade se deram principalmente com os elfos pois Ilúvatar os fez mais parecidos com os Ainur embora inferiores em poder e em estatura enquanto aos homens conferiu dons estranhos pois disse que depois da partida dos Valar houve silêncio e por uma eternidade Ilúvatar permaneceu sentado meditando falou ele então e disse olhem eu amo a terra que será uma mansão para os Kendi e os Atani mas os Kendi serão as mais belas criaturas da terra e irão ter conceber e produzir maior beleza do que todos os meus filhos e terão a maior felicidade neste mundo já ao Zatani concederei um novo dom ele assim determinou que os corações dos homens sempre buscassem algo fora do mundo e que nele não encontrassem descanso mas que tivessem capacidade de moldar sua vida em meio aos poderes e aos acasos do mundo fora do alcance da música dos Ainur que é como que o destino de todas as outras coisas e por meio de sua atuação tudo deveria em forma e de fato ser completado e o mundo seria concluído até o último e mais ínfimo detalhe Ilúvatar sabia porém que os homens colocados em meio ao torvelinho dos poderes do mundo se afastariam com frequência do caminho e não usariam seus dons em harmonia e disse esses também no seu tempo descobrirão que tudo o que fazem resulta no final em glória para minha obra contudo os elfos acreditam que os homens costumam ser motivo de tristeza para Manwë que conhece a maior parte da mente de Ilúvatar na opinião dos elfos os homens são mais parecidos com Melkor do que com qualquer outro Ainur embora Melkor sempre os tenha temido e odiado mesmo aqueles que lhe prestaram serviços inclui-se nesse dom de liberdade que os filhos dos homens permaneçam vivos por um curto intervalo no mundo não sendo presos a ele e partam logo para onde os elfos não sabem ao passo que os elfos ficam até o final dos tempos e seu amor pela terra e por todo o mundo é mais exclusivo e intenso por esse motivo e com o passar dos anos cada vez mais cheio de tristezas pois os elfos não morrem enquanto o mundo não morrer a menos que sejam assassinados ou que definem de dor e a essas duas mortes aparentes eles estão sujeitos nem a idade reduz sua força a menos que estejam fartos de dez mil séculos e ao morrer eles são reunidos na morada de Mandos em Valinor de onde podem depois retornar já os filhos dos homens morrem de verdade e deixam o mundo motivo pelo qual são chamados hóspedes ou forasteiros a morte é seu destino o dom de Ilúvatar que com o passar do tempo até os poderes vão de invejar Melkor porém lançou sua sombra sobre esse dom confundindo-o com as trevas e fez surgir o mal do bem e o medo da esperança outrora no entanto os Valar declararam aos elfos em Valinor que os homens juntarão suas vozes ao coro na segunda música dos Ainur embora Ilúvatar não tenha revelado suas intenções com relação aos elfos depois do fim do mundo e Melkor ainda não as tenha descoberto FAIXA 3 CAPÍTULO 2 DE AULI E IAVANA Dizem que no início os anões foram feitos por Auli na escuridão da Terra-média pois tão grande era o desejo de Auli pela vinda dos filhos para ter aprendizes a quem ensinar suas habilidades e seus conhecimentos que não se dispôs a aguardar a realização dos desígnios de Ilúvatar e Auli criou os anões exatamente como ainda são porque as formas dos filhos que estavam por vir não estavam nítidas em sua mente e como o poder de Melkor ainda dominasse a Terra desejou que eles fossem fortes e obstinados temendo porém que os outros Valar pudessem condenar sua obra trabalhou em segredo e fez em primeiro lugar os sete pais dos anões num palácio sob as montanhas na Terra-média ora Ilúvatar soube o que estava sendo feito e no exato momento em que o trabalho de Auli se completava e Auli estava satisfeito e começava a ensinar aos anões a língua que inventara para eles Ilúvatar dirigiu-lhe a palavra e Auli ouviu sua voz e emudeceu e a voz de Ilúvatar lhe disse por que fizeste isto? Por que tentaste algo que sabes estar fora de teu poder e de tua autoridade? Pois tens de mim como dom apenas tua própria existência e nada mais e portanto as criaturas de tua mão e de tua mente poderão viver apenas através dessa existência movendo-se quando tu pensares em movê-las e ficando ociosas se teu pensamento estiver voltado para outra coisa é esse teu desejo? Não desejei tamanha ascendência respondeu Auli desejei seres diferentes de mim que eu pudesse amar e ensinar para que também eles percebessem a beleza de Eã que tu fizeste surgir pois me pareceu que há muito espaço em Arda para vários seres que poderiam nele deleitar-se e no entanto em sua maior parte ela ainda está vazia e muda e na minha impaciência cometi essa loucura contudo a vontade de fazer coisas está em meu coração porque eu mesmo fui feito por ti e a criança de pouco entendimento que graceja com os atos de seu pai pode estar fazendo isso sem nenhuma intenção de zombaria apenas por ser filho dele e agora o que posso fazer para que não te zangues comigo para sempre como um filho ao pai ofereço-te essas criaturas obra das mãos que criaste faze com elas o que quiseres mas não seria melhor eu mesmo destruir o produto de minha presunção? e Auli apanhou um enorme martelo para esmagar os anões e chorou mas Ilúvatar apiedou-se de Auli e de seu desejo em virtude de sua humildade e os anões se encolheram diante do martelo e sentiram medo baixaram a cabeça e imploraram clemência e a voz de Ilúvatar disse a Auli tua oferta aceitei enquanto ela estava sendo feita não percebes que essas criaturas têm agora vida própria e falam com suas próprias vozes não fosse assim e elas não teriam procurado fugir ao golpe nem a nenhum comando de tua vontade largou então Auli o martelo e feliz agradeceu a Ilúvatar dizendo que Eru abençoe meu trabalho e o corrija Ilúvatar voltou a falar entretanto e disse exatamente como dei existência aos pensamentos dos Ainur no início do mundo agora adotei teu desejo e lhe atribuí um lugar no mundo mas de nenhum outro modo corrigirei tua obra e como tu a fizeste assim ela será contudo não tolerarei o seguinte que esses seres cheguem antes dos primogênitos de meus desígnios nem que tua impaciência seja premiada eles agora deverão dormir na escuridão debaixo da pedra e não se apresentarão enquanto os primogênitos não tiverem surgido sobre a terra e até essa ocasião tu e eles esperareis por longa que seja a demora mas quando chegar a hora eu os despertarei e eles serão como filhos teus e muitas vezes haverá discórdia entre os teus e os meus os filhos de minha adoção e os filhos de minha escolha então Auli pegou os sete pais dos anões e os levou para descansar em locais bem afastados voltou em seguida a Valinor e esperou os longos anos transcorrerem como fossem surgir na época em que Melkor prevalecia Auli fez os anões resistentes por isso eles são duros como a pedra teimosos firmes na amizade e na inimizade e conseguem suportar fadiga fome e ferimentos com mais bravura do que todos os outros povos que falam e vivem muito bem mais do que os homens embora não para sempre antigamente dizia-se entre os elfos na terra média que os anões ao morrer voltavam para a terra e a pedra da qual eram feitos no entanto não é essa a crença entre eles próprios pois dizem que Auli o criador que chamam de Maal gosta deles e os acolhe em mandos em palácios separados e que ele declarou a seus antigos pais que Ilúvatar os abençoará e lhes dará um lugar entre os filhos no final então seu papel será servir a Auli e auxiliá-lo na reconstrução de Arda depois da última batalha dizem também que os sete pais dos anões voltam a viver em seus próprios parentes e a usar de novo seus nomes ancestrais dos quais Durin foi o mais célebre em épocas posteriores pai daquela família mais simpática aos elfos cujas mansões ficavam em casa de Dan ora quando estava trabalhando na criação dos anões Auli manteve sua obra oculta dos outros Valar mas acabou revelando seu segredo a Yavanna e lhe contou tudo o que havia acontecido disse-lhe então Yavanna Eru é misericordioso agora vejo que teu coração se alegra como de fato pode pois recebeste não só perdão mas generosidade mas como escondeste essa ideia de mim até sua realização teus filhos terão pouco amor pelas coisas que amam eles amarão acima de tudo o que fizerem com as próprias mãos como seu pai escavarão a terra e não darão atenção ao que cresce e vive sobre ela muitas árvores sentirão o golpe de seu machado impiedoso Auli contudo respondeu isso também valerá para os filhos de Ilúvatar pois eles irão comer e construir e por mais que os seres do teu reino tenham valor e continuassem tendo mesmo que nenhum filho estivesse por vir ainda assim Eru lhes dará primazia e eles usarão tudo o que encontrarem em Arda embora pelo desígnio de Eru não sem respeito ou gratidão não se Melkor toldar seus corações respondeu Yavanna e não se tranquilizou mas sofreu no íntimo temendo que poderia ocorrer na terra média em dias futuros assim ela se apresentou diante de Manwë e não revelou sua conversa com Auli mas disse rei de Arda é verdade como Auli me disse que os filhos quando vierem dominarão todo o fruto de meu trabalho com o direito de fazer dele o que quiserem é verdade respondeu Manwë mas por que perguntas se não necessitas em nada dos ensinamentos de Auli calou-se então em Havana para examinar seus próprios pensamentos e respondeu porque meu coração está apreensivo pensando nos dias que virão todas as minhas obras me são caras não basta que Melkor já tenha destruído tantas será que nada do que inventei ficará livre do domínio alheio pela tua vontade o que preservarias perguntou Manwë de todo o teu reino o que te é mais caro tudo tem seu valor e cada um contribui para o valor dos outros mas os que ovar podem fugir ou se defender ao passo que os ovar que crescem não e entre estes prezo mais as árvores embora de crescimento demorado veloz é sua derrubada e a menos que paguem o imposto dos frutos nos galhos pouca tristeza despertam quando morrem é assim que vejo no meu pensamento quisera que as árvores falassem em defesa de todos os seres que tem raízes e castigassem aqueles que lhes fizessem mal estranho esse seu pensamento disse Manwë e no entanto ele estava na música disse Havana pois enquanto estavas nos céus e com o humo criavas as nuvens e derramavas as chuvas eu ergui os galhos das grandes árvores para recebê-las e algumas cantaram a Ilúvatar em meio ao vento e à chuva calou-se então Manwë e o pensamento de Havana que ele havia instilado em seu coração cresceu e se desenvolveu e foi visto por Ilúvatar apareceu então a Manwë que a música se erguia de novo a seu redor e ele agora percebia nela muitas coisas as quais embora já as tivesse ouvido não prestar atenção e afinal a visão reapareceu mas não estava mais afastada pois ele próprio se encontrava dentro dela e contudo via que tudo era sustentado pela mão de Ilúvatar e a mão penetrava na visão e dela surgiam muitas maravilhas que até então estavam ocultas a seus olhos nos corações dos Ainur despertou então Manwë desceu até Iavana na colina Ezeloar e sentou-se a seu lado à sombra das duas árvores e Manwë falou ó que mentare Heru pronunciou-se e disse será que algum vala supõe que eu não tenha ouvido toda a música mesmo o som mais ínfimo da voz mais fraca vejam quando os filhos despertarem o pensamento de Havana também despertará e ele convocará espíritos de muito longe que irão se misturar aos queovar e aos ouvar e alguns ali redidirão e serão reverenciados e sua justa ira será temida por algum tempo enquanto os primogênitos estiverem no apogeu e os segundos forem jovens não te lembras agora que mentare que teu pensamento cantava nem sempre sozinho que teu pensamento e o meu tão pouco se encontravam de modo que nós dois alçávamos voo juntos como grandes aves que sobem acima das nuvens isso também irá se passar pela intenção de Ilúvatar e antes que os filhos despertem as águias dos senhores do oeste surgirão com asas como o vento alegrou-se então Yavanna e ela se levantou com os braços esticados para os céus e disse crescerão muito as árvores de Iquementare para que as águias do rei possam habitar suas copas Manwe entretanto também ergueu-se e ele parecia tão alto que sua voz descia até Yavanna como se viesse dos caminhos dos ventos não Yavanna apenas as árvores de Auli terão altura suficiente as águias habitarão as montanhas e ouvirão as vozes daqueles que clamam por nós mas nas florestas caminharão os pastores das árvores Manwe e Yavanna então se despediram e Yavanna voltou a Auli e ele estava em sua oficina de ferreiro derramando metal derretido numa forma Heru é generoso disse ela mas teus filhos que se cuidem pois caminhará pelas florestas uma força o Jair eles despertarão por seu próprio risco mesmo assim eles precisarão de madeira disse Auli e continuou seu trabalho de ferreiro FAIXA 4 CAPÍTULO 3 DA CHEGADA DOS ELFOS E DO CATIVEIRO DE MELCOR Durante longas eras os Valar viveram em bem-aventurança à luz das árvores por trás das montanhas de Amã mas toda a Terra-média jazia em penumbra à luz das estrelas enquanto as lamparinas brilhavam ali tivera início um crescimento que agora estava interrompido porque tudo voltara à escuridão no entanto os seres vivos mais antigos já haviam surgido nos mares as grandes algas na Terra à sombra de árvores imensas e nos vales dos montes envoltos no manto da noite havia criaturas sinistras velhas e fortes a essas terras e florestas raramente vinham os Valar à exceção de Iavana e Oromê e Iavana costumava caminhar ali nas sombras lamentando o desenvolvimento e a promessa da primavera de Arda estarem suspensos e ela lançou um sono sobre muitos seres que haviam surgido na primavera para que não envelhecessem mas esperassem para despertar numa hora que ainda viria no norte porém Melkor aumentava suas forças e não dormia mas vigiava e trabalhava os seres nefastos que ele havia pervertido andavam à solta e os bosques escuros e sonolentos eram assombrados por monstros e formas pavorosas e em Utumno reuniu ele ao seu redor seus demônios aqueles espíritos que primeiro lhe haviam sido leais nos seus dias de esplendor e se tornado mais parecidos com ele em sua depravação seus corações eram de fogo mas eles se ocultavam nas trevas e o terror ia à sua frente com seus açoites de chamas balrogs foram eles chamados na terra média em tempos mais recentes e naquela época sombria melkor gerou muitos outros monstros de variados tipos e formas e por muito tempo atormentaram o mundo e seu reino cada vez mais se espalhava na direção sul pela terra média e melkor construiu também uma fortaleza e arsenal não muito distante do litoral noroeste para resistir a qualquer ataque que viesse de amã essa cidadela era comandada por sauron lugar tenente de melkor e seu nome era angband ocorreu que os valar se reuniram em conselho por estarem perturbados com as notícias que yavana e oromee traziam das terras de fora e yavana falou diante dos valar poderosos de arda a visão de ilúvatar foi breve e logo se dissipou de modo que talvez não consigamos adivinhar contando os dias a hora exata contudo estejam certos do seguinte o momento se aproxima e dentro dessa era nossa esperança será revelada e os filhos despertarão deixaremos então desoladas e repletas de maldade as terras de sua morada será que eles caminharão nas trevas enquanto nós temos a luz eles chamarão Melkor de senhor enquanto Manwë tem seu trono na Taniquétio não exclamou Tulkas vamos iniciar a guerra imediatamente já não repousamos demais da luta nossas forças não estão renovadas será que um ser sozinho rivalizará conosco para sempre no entanto a pedido de Manwë Mandos falou dizendo nesta era os filhos de Ilúvatar de fato virão mas não neste momento além disso está escrito que os primogênitos chegarão nas trevas e contemplarão primeiro as estrelas grande luz está reservada para seu declínio a Varda eles sempre irão recorrer em momentos de necessidade afastou-se então Varda do conselho e olhou das alturas da Taniquetio contemplando a escuridão da Terra-média abaixo das inúmeras estrelas pálidas e esparsas começou ela nesse instante um enorme trabalho a maior de todas as obras dos Valar desde sua chegada a Arda apanhou os orvalhos de prata dos tonéis de Teuperion e com eles fez estrelas novas e mais brilhantes para a chegada dos primogênitos por isso ela cujo nome desde as profundezas do tempo e da construção de Eã era Tintalee a inflamadora foi mais tarde chamada pelos elfos de Elentari rainha das estrelas Carnil e Luinil Nenar e Lumbar Alcarinquee e Elemiree ela criou naquela ocasião e muitas outras das estrelas mais antigas ela reuniu e dispôs como sinais nos céus de Arda Willarim Telumendil Soronumee e Anahima e Meneumacar com seu cinturão cintilante prenúncio da última batalha que ocorrerá no final dos tempos e bem alto ao norte como um desafio a Melkor ela pôs a balançar a coroa de sete estrelas poderosas Valacirca a foice dos Valar e sinal do destino disse que no momento em que Varda encerrou seus trabalhos e eles foram demorados quando Meneumacar foi subindo pelo céu e a chama azul de Eluim cintilou nas névoas acima dos limites do mundo nessa hora os filhos da terra despertaram os primogênitos de Ilúvatar perto da lagoa de Cuivienen a água do despertar iluminados pelas estrelas eles acordaram do sono de Ilúvatar e enquanto permaneciam ainda em silêncio junto a Cuivienen seus olhos contemplaram antes de mais nada as estrelas dos céus por isso eles sempre amaram o brilho das estrelas e reverenciaram Varda Elentari mais do que qualquer outro vala nas transformações do mundo as formas das terras e dos mares foram destruídas e refeitas rios não mantiveram seus cursos e montanhas não permaneceram firmemente enraizadas e não há como retornar a Cuivienen disse porém entre os elfos que essa lagoa ficava a grande distância a leste da terra média e ao norte e que era uma baía no mar interior de Elkar e esse mar estava onde anteriormente haviam estado os sopés da montanha de Iluim antes que Melkor a derrubasse muita água fluía para ali das regiões montanhosas a leste e o primeiro som ouvido pelos elfos foi o de água corrente e o de água caindo na pedra muito tempo viveram eles em seu primeiro lar junto à água à luz das estrelas e caminhavam pela terra maravilhados e começaram a criar a fala e a dar nomes a todas as coisas que percebiam a si mesmos chamaram Kendi querendo dizer aqueles que falam com vozes pois até então não haviam conhecido nenhum outro ser vivo que falasse ou cantasse e uma vez aconteceu de Oromee cavalgar mais para o leste em sua caçada e ele se voltou para o norte às margens do Eucar e passou à sombra das Orokami as montanhas do leste e então de repente Naar começou a relinchar muito e estancou imóvel e Oromee se perguntou o que seria e ficou calado pareceu-lhe ouvir ao longe no silêncio da terra sob as estrelas o canto de muitas vozes Foi assim que os Valar encontraram afinal como que por acaso aqueles por quem há muito esperavam e Oromee ao contemplar os elfos encheu-se de admiração como se eles fossem seres inesperados maravilhosos e imprevistos pois assim sempre será com os Valar De fora do mundo embora todas as coisas possam ser prenunciadas em música ou previstas em visões remotas para aqueles que realmente entrem em Eã uma coisa de cada vez os apanhará desprevenidos como algo novo e inaudito No início os primogênitos de Ilúvatar eram mais fortes e imponentes do que se tornaram desde então mas não eram mais belos pois embora a beleza dos Kendi nos dias de juventude superasse qualquer outra que Ilúvatar tenha feito surgir ela não pereceu mas vive no oeste e a tristeza e a sabedoria a enriqueceram e Oromee amou os Kendi e os chamou em sua própria língua de Eldar o povo das estrelas esse nome entretanto mais tarde só foi usado por aqueles que o seguiram na estrada para o oeste contudo muitos dos Kendi se apavoraram com sua chegada e isso era obra de Melkor pois em retrospectiva os sábios declararam que Melkor sempre alerta foram o primeiro a se dar conta do despertar dos Kendi e enviar as sombras e espíritos malévolos para espioná-los e armar-lhes emboscadas ocorreu assim alguns anos antes da chegada de Oromee que se qualquer elfo se perdesse longe de casa sozinho ou em pequenos grupos era frequente que desaparecesse e nunca retornasse e os Kendi diziam que o caçador o apanhara e sentiam medo e de fato as mais antigas canções dos elfos cujos ecos ainda são relembrados no oeste falam de formas sombrias que perambulavam nas colinas que se erguiam a partir de cuivienen ou que passavam de repente encobrindo as estrelas ou ainda do cavaleiro sinistro montado em seu cavalo selvagem que perseguia os caminhantes para apanhá-los e devorá-los ora Melkor sentia um ódio imenso de Oromee e temia seus passeios a cavalo e ele ou mandou realmente seus servos obscuros como cavaleiros ou espalhou rumores mentirosos com o objetivo de que os Kendi evitassem Oromee se algum dia o encontrassem foi assim que quando Naar relinchou e Oromee de fato surgiu entre eles alguns dos Kendi se esconderam e alguns fugiram e se perderam mas aqueles que tiveram coragem e permaneceram rapidamente perceberam que o grande cavaleiro não era nenhuma forma saída das trevas pois a luz de Amã estava em seu semblante e todos os mais nobres elfos se sentiram atraídos por ela entretanto pouco se sabe daqueles infelizes que caíram na armadilha de Melkor pois quem entre os seres vivos desceu aos abismos de Utumno ou percorreu as trevas dos pensamentos de Melkor é porém considerado verdadeiro pelos sábios de Erexia que todos aqueles Kendi que caíram nas mãos de Melkor antes da destruição de Utumno foram lá aprisionados e por lentas artes de crueldade corrompidos e escravizados e assim Melkor gerou a horrenda raça dos orques por inveja dos elfos e em imitação a eles de quem eles mais tarde se tornaram os piores inimigos pois os orques tinham vida e se multiplicavam da mesma forma que os filhos de Ilúvatar e nada que tivesse vida própria nem aparência de vida Melkor jamais poderia criar desde sua rebelião no Ainulim Dalé antes do início assim dizem os sábios e no fundo de seus corações negros os orques odiavam o senhor a quem serviam por medo criador apenas de sua desgraça esse pode ter sido o ato mais abjeto de Melkor e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar Oromeê demorou-se um pouco entre os Kendi e então voltou veloz por terra e mar a Valinor trazendo notícias a Valmar e falou das sombras que perturbavam Cuivienen alegraram-se então os Valar e no entanto sentiam alguma dúvida em meio ao júbilo e debateram muito qual seria a melhor decisão a tomar para proteger os Kendi da sombra de Melkor Oromeê porém voltou de imediato à terra média para morar com os elfos Manve refletiu muito em seu trono na Taniquetio e procurou o conselho de Ilúvatar descendo então a Valmar convocou os Valar ao círculo da lei e até mesmo Ulmo do mar de fora compareceu disse então Manve aos Valar este é o conselho de Ilúvatar em meu coração que devemos reconquistar o domínio de Arda a qualquer custo e liberar os Kendi da ameaça de Melkor com isso alegrou-se Tulkas mas Auli se entristeceu prevendo os danos ao mundo que deveriam resultar desse combate no entanto os Valar se prepararam e partiram de Amã prontos para a guerra resolvidos a atacar as fortalezas de Melkor e encerrar o assunto jamais Melkor se esqueceu de que essa guerra tivera início pelo bem dos elfos e de que eles haviam sido a causa de sua derrocada contudo os elfos não tiveram nenhuma participação nesses atos e tem pouquíssimo conhecimento sobre o ataque da força do oeste contra o norte no início de seus dias Melkor enfrentou a investida dos Valar no noroeste da Terra-média e toda a região sofreu grande destruição mas a primeira vitória dos exércitos do oeste foi rápida e os servos de Melkor fugiram perseguidos até o Tumno então os Valar cruzaram a Terra-média e montaram guarda para vigiar Kuivienen e daí em diante os Kendi nada souberam da grande batalha dos poderes senão que a Terra tremia e gemia sob seus pés e as águas mudavam de lugar e ao norte havia clarões como os de enormes fogueiras longo e angustiante foi o cerco a o Tumno e muitas batalhas foram travadas diante de seus portões das quais nada chegou aos ouvidos dos elfos a não ser rumores nessa época a forma da Terra-média foi alterada e o grande mar que a separava de Amã se alargou e se aprofundou ele também avançou costa adentro e formou um golfo profundo mais ao sul muitas baías menores foram abertas entre o grande golfo e Eucarachê no extremo norte onde a Terra-média e Amã se aproximavam dessas a baía de Balar era a principal e nela desembocava caudaloso rio Sirion que descia das regiões elevadas recém-erguidas ao norte Dortonion e as montanhas ao redor de Itlum as terras do extremo norte tornaram-se ainda mais desoladas nesse período pois lá o túmno havia sido escavada a enorme profundidade e seus subterrâneos estavam cheios de fogos e de grandes contingentes de servos de Melkor finalmente porém os portões de Itlumno foram arrombados e seus salões destelhados e Melkor foi refugiar-se no canto mais profundo Tulkas apresentou-se então para defender os Valar lutou com ele e o imobilizou com o rosto no chão e Melkor foi acorrentado com Angainor a corrente que Auli havia feito e levado prisioneiro e o mundo teve paz por uma longa era não obstante os Valar não descobriram todas as poderosas masmorras e cavernas ocultas com astúcia muito abaixo das fortalezas de Angband e o túmno muitos seres malignos ainda ali permaneceram e outros se dispersaram e fugiram para as trevas e perambularam pelos lugares desolados do mundo à espera de hora mais nefasta e Sauron não foi encontrado porém quando a batalha terminou e das ruínas do norte nuvens enormes se ergueram e esconderam as estrelas os Valar conduziram Melkor até Valinor com os pés e mãos atados e vendas nos olhos e ele foi levado ao círculo da lei ali prostrou-se aos pés de Man-E e implorou perdão mas sua súplica foi negada e ele foi levado à prisão na fortaleza de Mandos de onde ninguém consegue escapar nem vala nem elfo nem homem mortal vastas e fortes são essas construções e elas foram erguidas a oeste da terra de Amã lá Melkor foi condenado a permanecer ao longo de três eras antes que sua causa voltasse a ser julgada e ele pudesse mais uma vez implorar perdão reuniram-se então novamente os Valar em conselho e se dividiram no debate pois alguns e desses um era o principal sustentavam que os Kendi deveriam ter a liberdade de perambular à vontade pela terra média e com sua habilidade ordenar todas as terras e curar seus estragos já a maioria temia pelos Kendi no mundo perigoso em meio a ciladas da penumbra iluminada pelas estrelas e além disso estavam tomados de amor pela beleza dos elfos e desejavam sua companhia ao final portanto os Valar convocaram os Kendi a vir a Valinor para ali se reunirem aos pés dos poderes à luz das árvores para sempre e Mandos rompeu seu silêncio dizendo e assim está determinado dessa convocação decorreram muitas desgraças mas os elfos de início não estavam dispostos a dar ouvidos à convocação pois até então somente haviam visto os Valar encolherizados em guerra à exceção apenas de Oromee e estavam dominados pelo pavor Oromee foi portanto enviado novamente até eles e escolheu entre eles embaixadores que se dispusessem a vir a Valinor falar em nome de seu povo e esses foram Inguê Finguê e Elue que mais tarde se tornaram reis e quando lá chegaram eles se espantaram com a glória e a imponência dos Valar e sentiram enorme desejo pela luz e pelo esplendor das árvores e então Oromee os levou de volta a Cuivienen e eles falaram a seu povo aconselhando-os a obedecer a convocação dos Valar e a se transferir para o oeste foi então que ocorreu a primeira cisão dos elfos pois os familiares de Inguê a maior parte dos familiares de Finguê e Elue foram influenciados pelas palavras de seus senhores e se dispuseram a partir e acompanhar Oromee e esses ficaram conhecidos para sempre como o Zeudar nome que Oromee deu aos elfos no início em sua própria língua muitos porém desrespeitaram a convocação preferindo a luz das estrelas e a amplidão da terra média ao rumor das árvores e esses são os avari os relutantes e nessa época eles se separaram do Zeudar e só voltaram a se encontrar passadas muitas eras os Zeudar prepararam então uma enorme marcha partindo de sua primeira morada no leste e se organizaram em três grandes grupos o menor e primeiro a iniciar viagem era liderado por Inguê o senhor supremo de todos os elfos ele entrou em Valinor e está sentado aos pés dos poderes e todos os elfos reverenciam seu nome jamais porém retornou nem voltou a lançar seu olhar sobre a terra média os Vaniar eram seu povo são os belos elfos amados por Manvê e Varda e entre os homens poucos falaram com eles em seguida vinham os Noldor um nome de sabedoria o povo de Finwê são os elfos profundos amigos de Aulê e eles são celebrados em música por terem lutado e trabalhado penosamente e por muito tempo nas antigas terras do norte o grupo maior vinha no final e eles são chamados de Teleri pois se demoraram no caminho e não estavam totalmente decididos a passar da penumbra para a luz de Valinor demonstravam enorme encantamento pela água e aqueles que chegaram finalmente ao litoral do oeste ficaram apaixonados pelo mar passaram a ser na terra de Amã os elfos do mar os Falmari pois criavam música ao lado das ondas da arrebentação dois senhores tinham eles pois eram muito numerosos Ewee Singolo que significa manto cinzento e Owee seu irmão foram esses os três clãs de Eudalie que tendo passado para o extremo oeste na época das árvores são chamados de Calakendi elfos da luz mas houve outros Eudar que de fato partiram na marcha para o oeste mas se perderam no longo trajeto se desviaram ou ainda permaneceram nas costas da terra média e esses eram em sua maioria do clã dos Teleri como será relatado a partir daqui eles moravam eles moravam a beira mar ou perambulavam pelos bosques e montanhas do mundo mas seus corações estavam sempre voltados para o oeste a esses elfos os Calakendi chamavam de Humaniar já que nunca chegaram à terra de Amã e ao reino abençoado mas também os Humaniar e os Avari eles chamam de Mori Kendi elfos das trevas pois jamais contemplaram a luz que existia antes do sol e da lua disse que quando as hostes de Eudalieê partiram de Cuivienem Oromeê cavalgou à frente montado em Nahar seu cavalo branco de ferraduras de ouro e passando na direção norte pelas margens do mar de Eucar eles se voltaram para o oeste diante delas nuvens imensas pairavam ainda negras no norte acima das ruínas da guerra e as estrelas naquela região estavam ocultas nessa hora não poucos sentiram medo e se arrependeram e deram meia volta e foram esquecidos longa e vagarosa foi a marcha do Zeudar para o oeste pois as léguas da terra média eram incontáveis fatigantes e inexploradas nem desejavam os elfos apressar-se pois estavam maravilhados com tudo o que viam e sentiram vontade de morar próximo a muitas terras e rios e embora todos ainda estivessem dispostos a caminhar muitos antes temiam o fim da viagem do que ansiavam por ele assim sempre que Oromee se afastava tendo às vezes outras questões às quais dar atenção eles paravam e não avançavam até que ele retornasse para guiá-los e aconteceu depois de muitos anos viajando dessa forma que os Eldar seguiram por uma floresta e chegaram a um rio enorme mais largo do que qualquer outro que já tivessem visto e do outro lado do rio havia montanhas cujos picos pontiagudos pareciam perfurar o reino das estrelas disse que esse rio era exatamente aquele que mais tarde foi chamado de Anduin o Grande e sempre foi a fronteira da região ocidental da Terra-média já as montanhas eram as Itaeglir as torres de névoa nas fronteiras de Eriador eram entretanto mais altas e mais terríveis naquela época e haviam sido erguidas por Melkor para impedir a cavalgada de Oromee ora os Teleri por muito tempo habitaram a margem oriental daquele rio com o desejo de ali permanecer mas os Vaniar e os Noldor o atravessaram e Oromee os conduziu pelas passagens nas montanhas e quando Oromee já estava mais adiante os Teleri contemplaram os montes sombrios e sentiram medo ergueu-se então alguém do clã de Aui que sempre ficava mais para trás no caminho Lenwee era seu nome ele renegou a marcha para o oeste e levou consigo um grupo numeroso na direção sul descendo pelo grande rio e esses desapareceram do conhecimento de seus parentes só retornando depois de muitos anos eram os Nandor e se tornaram um povo isolado diferente dos familiares a não ser por amar a água e quase sempre habitar as proximidades de cachoeiras e cursos d'água sabiam mais sobre seres vivos árvores e plantas aves e bichos do que quaisquer outros elfos em anos posteriores Denethor filho de Lenwee voltou-se afinal para o oeste e conduziu parte daquele povo através das montanhas para entrar em Beleriand antes do surgimento da lua afinal os Vaniar e os Noldor transpuseram as Ered Luin as montanhas azuis entre Eriador e a região do extremo oeste da Terra-média que os elfos mais tarde chamariam de Beleriand e as companhias de vanguarda atravessaram o vale do Sirion e desceram pelas costas do grande mar entre Drangist e a baía de Balar quando o viram porém um medo imenso abateu-se sobre eles e muitos se afastaram embrenhando-se nas matas e montes de Beleriand Oromee então partiu de volta a Valinor em busca dos conselhos de Manmê e os deixou e as hostes de Teleri atravessaram as montanhas nevoentas e cruzaram as amplas terras de Eriador sempre com o incentivo de El-E-Singolo pois ele ansiava por voltar a Valinor e a luz que havia visto e não desejava ser afastado dos Noldor pois tinha grande amizade por Fin-E-E seu senhor assim depois de muitos anos os Teleri afinal também passaram pelas Ered Luin entrando nas regiões mais orientais de Beleriand ali pararam ficando algum tempo do outro lado do rio Ghelion FAIXA 6 CAPÍTULO 4 DE TINGOL E MELIAN MELIAN era uma maia da raça dos Valar vivia nos jardins de Lórien e entre todos os de seu povo não havia ninguém mais bela do que Melian nem mais sábia nem mais hábil em canções de encantamento disse que os Valar costumavam abandonar seu trabalho e as aves de Valinor sua alegria que os sinos de Valmar se calavam e as fontes paravam de jorrar quando na hora da mistura das luzes Melian cantava em Lórien os roxinóis sempre a acompanhavam e ela lhes ensinou seu canto e adorava as sombras profundas das grandes árvores antes que o mundo fosse feito era aparentada da própria Yavanna e na época em que os Kendi despertaram ao lado das águas de Cuivienen ela partiu de Valinor e veio até as terras de Ká e aí preencheu o silêncio da Terra-média antes do amanhecer com sua voz e as vozes de seus pássaros Ora quando sua viagem estava próxima do final como já se relatou o povo dos Teleri permaneceu muito tempo no leste de Beleriand do outro lado do rio Gellion e naquela época muitos dos Noldor ainda estavam mais a oeste nas florestas que mais tarde foram chamadas de Neldoret e Region El-E-E senhor dos Teleri muitas vezes atravessava os grandes bosques à procura de Fin-We-E seu amigo nas moradas dos Noldor e ocorreu que certa vez ele chegou sozinho ao bosque de Nan-Elmort iluminado pelas estrelas e ali de repente ouviu o canto de Roshinois caiu então sobre ele um encantamento que o deixou imobilizado e muito ao longe para além das vozes dos Lomelind ele ouviu a voz de Melian e ela encheu seu coração de maravilha e de desejo esqueceu-se El-E-E então inteiramente de seu povo e dos objetivos de sua mente e acompanhando os pássaros à sombra das árvores embrenhou-se por Nan-Elmort adentro e se perdeu finalmente porém chegou a uma clareira aberta para as estrelas e ali estava Melian e do meio da escuridão ele a contemplou e a luz de Amã estava em seu rosto Melian não disse uma palavra mas dominado pelo amor El-E-E aproximou-se e segurou sua mão imediatamente um encantamento caiu sobre ele de tal modo que os dois ficaram na mesma posição enquanto longos anos eram contados pelas estrelas que giravam acima de suas cabeças e as árvores de Nan-Elmort cresceram e se tornaram escuras antes que eles dissessem alguma palavra assim o povo de El-E-E que o procurava não o encontrou e El-E-E assumiu o trono dos Teleri e partiu como é relatado daqui em diante enquanto viveu El-E-E se engolo nunca mais atravessou o mar para chegar a Valinor e Melian não voltou para lá enquanto perdurou o reinado de ambos a partir de Melian porém surgiu entre elfos e homens uma linhagem dos Ainur que estavam com Ilúvatar antes de Eã em tempos posteriores El-E-E tornou-se um rei célebre e seu povo compreendia todos os Eldar de Beleriand os Sindar eram chamados elfos cinzentos elfos do crepúsculo e o rei manto cinzento era ele Elú Tingol na língua daquela terra e Melian era sua rainha mais sábia do que qualquer filho da terra média e suas moradas ocultas eram em Menegroth as mil cavernas em Doriath grande poder Melian concedeu a Tingol que era ele próprio grande entre os Eldar pois somente ele entre todos os Sindar havia visto com os próprios olhos as árvores no dia em que floresceram e embora fosse rei dos Humaniar não era incluído entre os Morikendi mas entre os elfos da luz poderosos na terra média e do amor de Tingol e Melian vieram ao mundo os mais belos filhos de Ilúvatar que já existiram ou virão a existir FAIXA 7 CAPÍTULO 5 DE EUDAMAR E DOS PRÍNCIPES DOS EUDALIÊ Com o tempo as hostes de Vaniar e de Noldor chegaram ao ponto extremo oeste das praias das terras de Ka ao norte esse litoral nos tempos antigos posteriores à batalha dos poderes fazia uma curva para o oeste até que na região do extremo norte de Arda somente um mar estreito dividia Amã onde Valinor havia sido construída das terras de Ka mas esse mar estreito era cheio de um gelo que atritava pela violência do congelamento de Melkor por esse motivo Oromeê não conduziu as multidões dos Eudalieê para o extremo norte mas as trouxe para as belas terras próximas ao rio Sirion que mais tarde receberam o nome de Beleriand e dessas praias de onde pela primeira vez os Eudar com medo e admiração contemplaram o mar estendia-se um oceano largo escuro e profundo entre elas e as montanhas de Amã Ora Ulmo de acordo com a decisão dos Valar chegou ao litoral da Terra-média e falou com os Eudar que ali esperavam com os olhos fixos nas ondas escuras e graças às suas palavras e à música que criou para eles com suas trompas de concha seu medo do mar foi transformado em desejo e por esse motivo Ulmo arrancou uma ilha que há muito estava isolada no meio do mar distante dos dois litorais desde a época das turbulências da queda de Iluim e com o auxílio de seus servos ele a moveu como se fosse uma embarcação imponente e a ancorou na baía de Balar na qual o Sirion desaguava e então os Vaniar e os Noldor embarcaram nessa ilha e foram arrastados oceano afora chegando afinal às longas praias aos pés das montanhas de Amã entraram em Valinor e foram acolhidos em sua bem-aventurança no entanto o cabo oriental da ilha que estava profundamente enraizado nos baixios ao largo das fozes do Sirion separou-se e ficou para trás e disse que ele se tornou a ilha de Balar a qual posteriormente Oceê costumava vir já os Teleri estavam ainda na terra média pois habitavam o leste de Beleriam longe do mar e só ouviram o chamado de Ulmo quando já era tarde demais muitos continuavam a procurar por Eué seu senhor pois sem ele não se dispunham a seguir viagem entretanto quando souberam que Inguê Finguê e seus povos haviam partido muitos dos Teleri se apressaram a chegar ao litoral de Beleriam e ali ficaram daí em diante próximos às fozes do Sirion saudosos dos amigos que haviam partido e escolheram Oueê irmão de Eué para ser seu rei muito tempo ficaram eles nas costas do mar ocidental e Oceê e Ui e Nem vinham a eles e os tratavam com amizade e Oceê os instruía sentado numa rocha perto da praia e com ele eles aprenderam todos os tipos de histórias e de canções do mar Foi assim que os Teleri que desde o início amavam a água e eram os melhores cantores de todos os elfos mais tarde se apaixonaram pelos mares e suas canções eram cheias dos sons das ondas batendo na praia Passados muitos anos Ulmo deu ouvidos às súplicas dos Noldor e de Finweê seu rei que se lamentavam pela longa separação dos Teleri e lhe imploravam que os trouxesse a Amã se eles quisessem vir e a maioria deles revelou então estar realmente disposta a partir mas foi enorme a dor de Oceê quando Ulmo voltou às costas de Beleriand para levá-los embora para Valinor pois se interessava pelos litorais da Terra Média e pelas costas das terras de Ká e ele ficou descontente porque as vozes dos Teleri não seriam mais ouvidas em seu território alguns ele convenceu a ficar e esses foram os Falatrim os elfos das falas que em tempos posteriores habitaram os portos de Britombar e Eglarest os primeiros marinheiros da Terra Média e os primeiros a fabricar embarcações Sirdan o armador era seu senhor os parentes e amigos de Elueê Singolo também permaneceram nas terras de Ká ainda a procurá-lo embora tivessem preferido partir para Valinor e a luz das árvores se Ulmo e Oueê estivessem dispostos a esperar Oueê porém queria ir embora e afinal a grande maioria dos Teleri embarcou na ilha e Ulmo os levou nessa ocasião ficaram para trás os amigos de Elueê e eles se denominaram o povo abandonado habitavam os bosques e as colinas de Belérian em vez de morar junto ao mar que os enchia de tristeza mas o desejo de chegar a Amã permanecia em seus corações mas quando despertou de seu longo sono Elueê saiu de Nam Elmot com Melian e os dois dali em diante habitaram os bosques no centro do território por maior que fosse seu desejo de ver mais uma vez a luz das árvores Elueê enxergava no rosto de Melian a luz de Amã como num espelho sem mácula e com aquela luz se contentava seu povo reuniu-se ao seu redor em júbilo cheio de admiração pois se ele havia sido belo e majestoso agora parecia um senhor maia o cabelo como prata acinzentada mais alto do que todos os filhos de Ilúvatar e o aguardava um destino majestoso ora Ocee acompanhou as hostes de Oueê e quando chegaram à baía de Eldamar que é Casadelfos ele as chamou todos reconheceram sua voz e imploraram a Ulmo que suspendesse a viagem e Ulmo concedeu-lhes esse pedido e em obediência a ele Ocee fixou a ilha e aprendeu ao fundo do mar Ulmo concordou com isso prontamente pois compreendia os corações dos Teleri e no conselho dos Valar havia falado contra a convocação por acreditar ser melhor que os Kendi permanecessem na Terra-média Os Valar não gostaram muito de saber o que ele havia feito e fim Oueê se entristeceu quando os Teleri não chegaram ainda mais quando soube que Euueê fora abandonado e que não o veria novamente a não ser nos palácios de Mandos No entanto a ilha não voltou a ser movida e ficou ali parada sozinha na baía de Eldamar e foi chamada de Itol Eresia a ilha solitária Ali os Teleri permaneceram como queriam sob as estrelas dos céus mas podendo ver Amã e a costa imortal E desse longo isolamento na ilha solitária resultou que seu idioma se afastou daquele dos Vaniar e dos Noldor A esses Os Valar haviam proporcionado uma terra e um local de moradia Mesmo em meio às flores radiantes dos jardins iluminados pelas árvores de Valinor eles às vezes ainda sentiam falta das estrelas E assim foi feita uma fenda nas grandes muralhas das Pelori e ali num vale profundo que corria até o mar os Eldar ergueram uma colina alta e verdejante Tuna chamava-se ela Do ocidente a luz das árvores a iluminava e sua sombra sempre era projetada para o leste e para o leste ela dava para a baía de Casadelfos para a ilha solitária e para os mares sombrios E então através da Calaciria a passagem da luz jorrava o esplendor do reino abençoado aquecendo as ondas escuras com tons de prata e ouro e tocando a ilha solitária o que tornou sua costa oeste verde e bela ali surgiram as primeiras flores que existiram a leste das montanhas de Amã No topo de Tuna foram construídos a cidade dos elfos as brancas muralhas e os terraços de Tirion e a mais alta das torres dessa cidade era a torre de Ingwë Mindon Eldalieva cuja lamparina de prata brilhava longe em meio às névoas do mar poucos foram os navios de homens mortais que viram seu facho estreito em Tirion no alto de Tuna os Vaniar e os Noldor viveram muito tempo como companheiros e como de tudo o que havia em Valinor o que eles mais amassem era a árvore branca e a Vana fez para eles uma árvore semelhante a uma imagem menor de Teuperion com a diferença de que ela não emitia luz de seu próprio ser Galatilion foi ela chamada no idioma Sindarin essa árvore foi plantada nos pátios abaixo da Mindon e ali floresceu e suas mudas eram muitas em Eldamar dessas uma foi mais tarde plantada em Tol Eressia e ali visejou sendo chamada de Celeborn depois com o transcorrer do tempo como está relatado em outro trecho surgiu Nimlot a árvore branca de Númenor Manwë e Varda gostavam mais dos Vanyar os belos elfos mas os Noldor tinham a preferência de Auli e ele e seu povo costumavam andar entre eles enormes tornaram-se seu conhecimento e sua habilidade entretanto ainda maior era sua sede de conhecimento e sob muitos aspectos logo ultrapassaram seus mestres eram criativos na fala pois tinham um amor imenso pelas palavras e sempre procuravam descobrir nomes mais adequados para todas as coisas que conheciam ou imaginavam e aconteceu que os pedreiros da casa de Finwë trabalhando nas montanhas em busca de pedra pois adoravam construir altas torres descobriram pela primeira vez as pedras preciosas e as apresentaram em miríades incontáveis e inventaram ferramentas para cortar e lapidar as pedras esculpindo-as em muitas formas eles não as guardavam como tesouros mas as davam livremente e com seu trabalho enriqueceram toda Valinor mais tarde os Noldor voltaram à Terra-média e este relato fala principalmente de seus feitos por isso os nomes e o parentesco dos príncipes podem ser aqui descritos na forma que esses nomes assumiram no idioma dos elfos de Beleriam Finguee era rei dos Noldor os filhos de Finguee eram Fianor e Fingolfin e Finarfin mas a mãe de Fianor era Miriel Serindee enquanto a mãe de Fingolfin e Finarfin era Indis dos Vaniar Fianor era o mais hábil tanto na palavra quanto no trabalho manual era mais instruído que seus irmãos seu espírito ardia como uma chama Fingolfin era o mais forte o mais firme e o mais valente Finarfin era o mais belo e o de coração mais prudente e mais tarde ele foi amigo dos filhos de Ouee senhor dos Teleri e se casou com Ierwin a donzela cisne de Alqualondee filha de Ouee os sete filhos de Fianor eram Maedros o Alto Maglor o cantor maravilhoso cuja voz podia ser ouvida ao longe fosse na terra fosse no mar Celegorn o Louro e Carantir o Moreno Curufin o habilidoso que herdou grande parte do talento do pai para os trabalhos manuais e os mais novos Amrod e Amras que eram gêmeos semelhantes de rosto e de temperamento em épocas posteriores foram grandes caçadores nos bosques da Terra-média e caçador foi também Celegorn que em Valinor era amigo de Oromee e muitas vezes acompanhava o chamado do Vala os filhos de Fingolfin eram Fingorn que mais tarde foi rei dos Noldor no norte do mundo e Turgon senhor de Gondolin sua irmã era Aredel a Branca ela era mais jovem nos anos dos Eldar do que seus irmãos e quando atingiu sua plena estatura e beleza era alta e forte e adorava cavalgar e caçar nas florestas ali esteve muitas vezes na companhia dos filhos de Fianor seus parentes mas a ninguém entregou seu coração os filhos de Finarfin eram Fingrod o fiel que mais tarde foi chamado de Felagund senhor das cavernas Orodret Angrod e Aignor esses quatro eram tão amigos dos filhos de Fingolfin como se fossem irmãos uma irmã tinham eles Galadriel a mais bela de todos os da casa de Fingue Seu cabelo tinha reflexos de ouro como se tivesse captado numa rede o esplendor de Laurelin Aqui é preciso que se diga como os Teleri chegaram afinal à terra de Aman Durante um longo período eles permaneceram em Tol Erestia mas aos poucos seus corações foram mudando sendo atraídos pela luz que se espalhava pelo mar até a ilha solitária Estavam num dilema entre o amor pela música das ondas sobre as praias e o desejo de voltar a ver seus familiares e contemplar o esplendor de Valinor Mas no final o desejo de luz foi mais forte Assim submetendo-se ao desejo dos Valar Ulmo enviou-lhes Ocee seu amigo e ele embora triste lhes ensinou a arte da fabricação de barcos E quando seus barcos estavam prontos ele lhes trouxe como presente de despedida muitos cisnes de asas fortes Os cisnes então puxaram os alvos barcos de Teleri pelo mar calmo E assim finalmente e por último chegaram eles a Amã e às costas de Eldamar Ali ficaram E se quisessem podiam ver a luz das árvores e caminhar pelas ruas douradas de Valmar e pelas escadas de cristal de Tirion sobre Tuna a Colina Verde mas principalmente velejavam em seus barcos velozes nas águas da baía de Casadelfos ou andavam junto às ondas na praia com o cabelo cintilando a luz que vinha do outro lado da colina Muitas pedras preciosas deram-lhes os Noldor opalas diamantes e cristais claros que eles espalharam pelas praias e pelos lagos maravilhosas eram as praias de Elendeê naquela época e muitas pérolas eles ganharam por si mesmos do mar e seus palácios eram de pérolas e de pérolas eram as mansões de Oueê em Alqualondeê o porto dos cisnes iluminado por muitas lamparinas pois aquela era a sua cidade e o porto de seus barcos e estes eram feitos na forma de cisnes com bicos de ouro e óleos de ouro e a Zeviche a entrada para aquele porto era um arco de rocha viva esculpida pelo mar e ela ficava nos limites de Eldamar ao norte da Calassíria onde a luz das estrelas era forte e clara com a passagem das eras os Vaniar começaram a amar a terra dos Valar e a luz plena das árvores abandonaram a cidade de Tirion sobre Tuna e a partir daí passaram a morar na montanha de Manveë ou nas planícies e bosques de Valinor afastando-se dos Noldor mas a lembrança da Terra-média à luz das estrelas permanecia nos corações dos Noldor e eles ficaram na Calassíria e nas colinas e nos vales ao alcance do som do mar ocidental e embora e embora muitos deles costumassem passear pela terra dos Valar fazendo longas viagens em busca dos segredos da terra da água e de todos os seres vivos ainda assim os povos de Tuna e de Al-Qualon-de-e se aproximaram naquela época Vingue era rei em Tirion e Oue em Al-Qualon-de-e mas In-Que-e sempre foi considerado o rei supremo de todos os elfos a partir daí ele viveu aos pés de Man-e-e na Taniquetil Fianor e seus filhos raramente moravam num único lugar por muito tempo mas viajavam com liberdade dentro dos limites de Valinor chegando mesmo às fronteiras das trevas e às margens frias do mar de fora em busca do desconhecido costumavam hospedar-se no palácio de Auli mas Celegorm preferia ir para a casa de Oromê e ali adquiriu grande conhecimento sobre aves e outros animais e aprendeu todas as suas línguas pois todos os seres vivos que existem ou existiram no reino de Arda a exceção das criaturas perversas e cruéis de Melkor viviam então na terra de Amã e ali havia também muitas outras criaturas que não foram vistas na terra média e talvez nunca voltem a ser já que a configuração do mundo mudou faixa 9 capítulo 6 de Fianor e da libertação de Melkor agora as três famílias do Zeudar estavam finalmente reunidas em Valinor e Melkor estava acorrentado esse foi o apogeu do reino abençoado a plenitude de sua glória e bem-aventurança longo na contagem dos anos mas muito breve na memória naquele tempo os Zeudar atingiram a maturidade de corpo e mente e os Noldor progrediram sempre em conhecimentos e habilidades e os longos anos foram preenchidos com seus trabalhos prazerosos nos quais inventaram muitas coisas belas e maravilhosas aconteceu então que os Noldor foram os primeiros a quem ocorreu a ideia das letras e Rúmio de Tirion foi o nome do estudioso que conseguiu adequar sinais ao registro da fala e da música alguns para serem gravados em metal ou em pedra outros para serem desenhados com pincel ou pena naquela época nasceu em Eldamar na casa do rei em Tirion no cume de Tuna o filho mais velho de Finwë e o mais amado Curum Finwë era seu nome mas por sua mãe ele foi chamado de Fianor espírito de fogo e assim é lembrado em todas as histórias dos Noldor Miriel era o nome da sua mãe que era chamada Serindê por sua extraordinária competência no tiar e no bordado pois suas mãos eram mais adequadas à delicadeza do que quaisquer outras entre os Noldor o amor de Finwë e Miriel era imenso e cheio de alegria pois começara no reino abençoado nos dias de bem-aventurança entretanto ao dar à luz seu filho Miriel foi consumida em corpo e em espírito e depois do nascimento da criança ela ansiava por se livrar do esforço de viver e quando deu nome ao filho disse ela a Finwë nunca mais terei filhos pois as forças que teriam nutrido a vida de muitos foram todas para Fianor Finwë entristeceu-se então pois os Noldor eram jovens e ele desejava trazer muitos filhos à bem-aventurança de Amã disse ele sem dúvida existe cura em Amã aqui toda a exaustão pode encontrar alívio porém como Miriel continuasse definhando Finwë procurou aconselhar-se com Manwë e Manwë a entregou aos cuidados de Irmo em Lórien em sua despedida por um curto período pensava ele Finwë estava triste porque parecia uma infelicidade que a mãe se afastasse e perdesse no mínimo o início da infância do filho é mesmo uma infelicidade disse Miriel e eu choraria se não estivesse tão exausta mas não me culpe por isso nem por nada que possa acontecer ela foi então para os jardins de Lórien onde se deitou para dormir no entanto embora parecesse estar dormindo seu espírito de fato abandonou o corpo e passou em silêncio para os palácios de Mandos as criadas de Estê cuidavam do corpo de Miriel e ele manteve seu viço mas ela não voltou Finwë vivia portanto desolado ia com frequência aos jardins de Lórien e sentado à sombra dos salgueiros prateados ao lado do corpo da esposa ele a chamava por seus nomes mas sem nenhum resultado e somente ele em todo o reino abençoado era privado de alegria depois de algum tempo ele deixou de ir a Lórien a partir daí todo seu amor ele dedicava ao filho e Fianor crescia rapidamente como se houvesse dentro dele um fogo secreto aceso era alto belo de rosto e dominador seus olhos tinham um brilho penetrante e seus cabelos eram negros e lustrosos para atingir seus objetivos era ávido e obstinado poucos chegaram a conseguir mudar sua atitude por meio de conselhos ninguém pela força de todos os Noldor daquela época ou de épocas posteriores tornou-se ele o de raciocínio mais sutil e de mãos mais habilidosas na juventude aperfeiçoando a obra de Rúmio Fianor criou as letras que levam seu nome e que os Eldar usam desde então e foi ele o primeiro dos Noldor a descobrir como fazer com técnica pedras preciosas maiores e mais brilhantes do que as da terra as primeiras pedras que Fianor criou eram brancas e sem cor mas quando expostas à luz das estrelas brilhavam com raios azuis e prateados mais luminosos do que Eluin e outros cristais ele também fez com os quais era possível enxergar coisas distantes em tamanho pequeno mas com nitidez como se fosse com os olhos das águias de Manwë raramente descansavam as mãos e a mente de Fianor enquanto ainda era muito jovem Fianor desposou Nerdanel a filha de um grande ferreiro chamado Matan que entre os Noldor era o mais querido de Auli e com Matan Fianor muito aprendeu sobre a criação de objetos de metal e de pedra Nerdanel também tinha firmeza e determinação mas era mais paciente do que Fianor procurando compreender as mentes em vez de dominá-las e a princípio ela o refreava quando o temperamento do marido se incendiava mas os atos posteriores do marido a entristeceram e os dois se desentenderam sete filhos deu ela a Fianor sua disposição ela transmitiu em parte a alguns deles mas não a todos ora ocorreu que Fimwee tomou como segunda esposa Indis a loura ela era uma vânia parente próxima de Inguwee o rei supremo a alta e de cabelos dourados e sob todos os aspectos diferente de Miriel Fimwee muito a amou e voltou a se alegrar porém a lembrança de Miriel não abandonou a casa de Fimwee nem seu coração e de todos os que ela amava Fianor ocupava a maior parte de seu pensamento o casamento do pai não agradou a Fianor e ele não sentia grande amor nem por Indis nem por Fingolfin e Finarfin os filhos dela Fianor vivia separado deles em viagens de exploração pela terra de Amã ou ocupando-se com o conhecimento e os ofícios que adorava nos tristes acontecimentos que mais tarde vieram a ocorrer e nos quais Fianor assumiu a posição de líder muitos perceberam o resultado dessa cisão dentro da casa de Fimwee considerando que se Fimwee tivesse suportado sua perda e se contentado em ser pai de seu poderoso filho os caminhos de Fianor teriam sido diferentes e um grande mal poderia ter sido evitado pois a dor e a discórdia na casa de Fimwee estão gravadas na memória dos elfos Noldorin contudo os filhos de Indis foram notáveis e gloriosos bem como os filhos deles e se eles não tivessem nascido a história dos Eldar teria empobrecido ora mesmo enquanto Fianor e os artífices dos Noldor trabalhavam com prazer sem prever nenhum fim para suas atividades e enquanto os filhos de Indis atingiam sua plena maturidade o apogeu de Valinor se aproximava do fim pois ocorreu que Melkor como os Valar haviam determinado completou sua pena de cativeiro tendo permanecido três eras no cárcere de Mandos totalmente só por fim como Manwë havia prometido ele foi conduzido novamente diante dos tronos dos Valar contemplou então sua glória e sua bem-aventurança e a inveja encheu seu coração viu os filhos de Ilúvatar sentados aos pés dos poderosos e o ódio o dominou observou a abundância de pedras preciosas e as cobiçou ocultou porém seus pensamentos e adiou sua vingança diante dos portões de Valmar Melkor humilhou-se aos pés de Manwë e suplicou seu perdão jurando que se pudesse ser equiparado mesmo ao mais ínfimo dos seres livros de Valinor ajudaria os Valar em todas as suas obras e principalmente na cura dos muitos danos que causaram o mundo e Niena auxiliou em sua súplica mas Mandos não se pronunciou concedeu-lhe então Manwë o perdão mas os Valar ainda não se dispunham a deixá-lo partir para fora do alcance de sua visão e de sua vigilância e ele foi obrigado a permanecer dentro dos portões de Valmar entretanto eram aparentemente justos todos os atos e palavras de Melkor naquela época e tanto os Valar quanto os Eldar se beneficiavam de sua ajuda e de seus conselhos se os procurassem portanto dentro de pouco tempo ele recebeu permissão para andar livremente pelo território e a Manwë pareceu que o mal de Melkor estava curado pois Manwë era isento de maldade e não conseguia compreendê-la e sabia que no início no pensamento de Ilúvatar Melkor havia sido igual a ele e Manwë não chegava a enxergar as profundezas do coração de Melkor e não percebia que o amor o abandonara para sempre Ulmo porém não se iludiu e Tulkas cerrava os punhos sempre que via passar Melkor seu inimigo pois se Tulkas é lento para chegar à ira também é lento para esquecer seguiram os dois no entanto a decisão de Manwë pois aqueles que defendem a autoridade contra a rebelião não devem eles próprios se rebelar ora em seu coração Melkor odiava acima de tudo os Eldar tanto por serem belos e alegres quanto por ver neles a razão para o ataque dos Valar e sua própria derrocada por esse motivo mais ainda simulava amor por eles procurando sua amizade e lhes oferecendo seu conhecimento e seus serviços em qualquer grande obra que quisessem empreender os Vaniar na realidade ainda o mantinham sob suspeita pois moravam à luz das árvores e se sentiam satisfeitos e aos Teleri ele não dava atenção considerando-os desprezíveis instrumentos fracos demais para suas intenções já os Noldor se encantavam com o conhecimento oculto que ele lhes poderia revelar e alguns deram ouvidos a palavras que teria sido melhor nunca terem escutado Melkor de fato declarou mais tarde que Fianor havia aprendido grandes artes com ele em segredo e que havia sido instruído por ele em suas maiores obras mas Melkor mentia em sua cobiça e inveja pois nenhum dos Eudalie jamais odiou Melkor mais do que Fianor filho de Finwë que primeiro lhe deu o nome de Morgoth e embora tivesse se enredado nas tramas da perversidade de Melkor contra os Valar Fianor jamais conversou com ele nem aceitou seus conselhos pois Fianor era movido pelo fogo de seu próprio coração apenas trabalhando sempre com rapidez e em solidão e não pedia ajuda nem procurava a opinião de ninguém que habitasse Amã fosse grande fosse pequeno a única e breve exceção de Nerdanel a sábia sua esposa FAIXA 10 CAPÍTULO 7 DAS SILMARILS E DA INQUIETAÇÃO DOS NODOR Naquela época foram feitas as coisas que mais tarde alcançaram o maior renome entre todas as obras dos elfos pois Fianor atingindo seu poder máximo foi dominado por uma nova ideia ou talvez lhe tivesse ocorrido alguma sombra de presságio do triste destino que se acercava e ele se perguntava como a luz das árvores a glória do reino abençoado poderia manter-se imperecível começou então um trabalho longo e secreto para o qual recorreu a todo seu conhecimento seu poder e sua habilidade sutil e ao final de tudo fez as Silmarils como três magníficas pedras preciosas eram elas na forma mas não antes do fim quando retornará Fianor que pereceu antes que o sol fosse criado e agora está sentado nos palácios da espera e não surge mais entre seus parentes somente depois que o sol passar e a lua cair será conhecido de que substância elas eram feitas aparentemente do cristal dos diamantes e no entanto mais duras do que ele de tal modo que nenhuma violência pudesse danificá-las ou quebrá-las no reino de Arda contudo esse cristal estava para as Silmarils como o corpo para os filhos de Ilúvatar a morada do fogo interior que se encontra dentro dele e ainda assim em todas as suas partes e que é sua vida e o fogo interior das Silmarils Fianor criou a partir da fusão da luz das árvores de Valinor que ainda sobrevive nas joias embora as árvores já há muito tenham definhado e não brilhem mais portanto mesmo na escuridão do cofre mais profundo as Silmarils brilhavam com luz própria como as estrelas de Varda e no entanto como se de fato fossem seres vivos elas se deleitavam na luz e a recebiam e refletiam em matizes mais maravilhosos do que antes todos os que moravam em Amã ficaram maravilhados e se deleitavam com a obra de Fianor e Varda consagrou a Silmarils para que dali em diante nenhuma carne mortal nem mãos impuras nem nada de mal pudesse tocá-las que não se queimasse e murchasse e Mandos previu que os destinos de Arda da terra do mar e do ar estavam dentro delas o coração de Fianor apagou-se profundamente a essas gemas que ele próprio havia criado e então Melkor cobiçou a Silmarils e a mera lembrança de seu brilho era um fogo a lhe corroer o coração daquela época em diante instigado por esse desejo ele buscou cada vez mais avidamente um meio de destruir Fianor e encerrar a amizade entre os Valar e os elfos mas disfarçou seus objetivos com astúcia e nenhuma malignidade podia ser vislumbrada no semblante que ele apresentava por muito tempo dedicou-se ele a esse trabalho e a princípio lentos e estéreis eram seus esforços contudo quem semeia mentiras no final não deixará de ter sua colheita e em breve poderá descansar da labuta enquanto outros vão colher e semear em seu lugar Melkor sempre encontrava ouvidos que lhe dessem atenção e algumas línguas que aumentassem o que haviam escutado e suas mentiras passaram de amigo a amigo como segredos cujo conhecimento demonstra a sabedoria de quem os revela amargo foi o preço pago pelos Noldor nos tempos que se seguiram pela tolice de manter os ouvidos abertos quando via que muitos se inclinavam em sua direção Melkor costumava caminhar entre eles e em meio a suas belas palavras eram entremeadas outras com tanta sutileza que muitos daqueles que as ouviam ao procurar se lembrar acreditavam terem elas brotado de seu próprio pensamento ele fazia surgir em visões em seus corações dos esplêndidos reinos que eles poderiam ter governado por si mesmos em poder e liberdade no leste e então se espalharam rumores de que os Valar teriam atraído os Eldar para Aman em decorrência de sua inveja temendo que a beleza dos Kendi e o poder criador que Ilúvatar lhes havia transmitido crescessem tanto que os Valar não pudessem mais controlá-lo à medida que os elfos crescessem e se espalhassem pelas terras do mundo naquela época além disso embora os Valar soubessem de fato da chegada dos homens que ocorreria os elfos nada sabiam a respeito pois Manwe não lhes havia feito essa revelação Melkor porém falou-lhes em segredo dos homens mortais percebendo que o silêncio dos Valar poderia ser distorcido pouco sabia ele ainda dos homens pois absorto em seu próprio pensamento na música prestara pouquíssima atenção ao terceiro tema de Ilúvatar mas agora corriam entre os elfos rumores de que Manwe os mantinha cativos para que os homens pudessem chegar e suplantá-los nos territórios da Terra-média pois os Valar consideravam que poderiam influenciar com maior facilidade essa raça mais fraca e de vida curta privando os elfos da herança de Ilúvatar pouca verdade havia nisso e raramente os Valar chegaram a tentar influenciar a vontade dos homens mas muitos dos Noldor acreditaram ou acreditaram em parte nessas palavras nefastas assim antes que os Valar percebessem a paz de Valinor estava envenenada os Noldor começaram a resmungar contra eles e muitos se encheram de orgulho esquecendo-se de que grande parte do que possuíam e conheciam lhes chegara como presente dos Valar ardia com maior violência a nova chama do desejo de liberdade e de territórios mais vastos no coração impaciente de Fianor e Melkor ria em segredo pois era esse o alvo ao qual se dirigiam suas mentiras já que odiava Fianor acima de todos e sempre cobiçara as Silmarils dessas porém não lhe era permitido aproximar-se pois embora em grandes comemorações Fianor as usasse refulgentes sobre a testa em outras ocasiões elas eram guardadas em segurança trancadas nas câmaras profundas de seus tesouros em Tirion de fato Fianor começara a amar a Silmarils com um amor ganancioso ressentindo-se de que qualquer um as visse à exceção do pai e de seus sete filhos agora raramente se lembrava de que a luz das pedras não era propriedade sua nobres príncipes eram Fianor e Fingolfin os filhos mais velhos de Fingue respeitados por todos em Amã mas agora eles se haviam tornado orgulhosos e cada um sentia ciúme de seus direitos e de seus bens e então Melkor espalhou novas mentiras em Eldamar e rumores chegaram aos ouvidos de Fianor dizendo que Fingolfin e seus filhos estavam tramando usurpar a liderança de Fingue e da linha primogênita de Fianor para suplantá-los com a permissão dos Valar pois aos Valar desagradava que as Silmarils estivessem em Tirion e não confiadas à sua guarda já para Fingolfin e Finarfin foi dito cuidado pouco amor já teve um dia o orgulhoso filho de Miriel pelos filhos de Indis agora ele se tornou importante e tem o pai sob seu domínio não vai demorar muito para ele expulsar vocês de Tuna e quando Melkor viu que as mentiras se inflamavam e que o orgulho e a raiva haviam despertado entre os Noldor ele lhes falou de armas e foi nessa época que os Noldor começaram a forjar espadas machados e lanças também fizeram escudos exibindo os símbolos das muitas casas e clãs que competiam entre si somente estes eles usavam em público e de outras armas não falavam pois cada um acreditava que somente ele havia recebido o aviso e Fianor construiu uma forja secreta que nem mesmo Melkor conhecia e ali temperou espadas cruéis para si e para os filhos além de criar elmos altos com plumas vermelhas lamentou amargamente Matan o dia em que ensinara ao marido de Nerdanel todo o conhecimento de metais que havia aprendido com Auli e assim por meio de mentiras rumores maldosos e conselhos falsos Melkor atiçou os corações dos Noldor para a luta e de suas contendas com o tempo resultou o fim dos belos dias de Valinor e o crepúsculo de sua glória antiquíssima pois Fianor começava agora a falar abertamente em rebelião contra os Valar proclamando alto e bom som que partiria de Valinor de volta para o mundo de fora e livraria os Noldor da escravidão se eles quisessem segui-lo houve houve então enorme inquietação em Tirion o que perturbou Finwë e ele convocou todos os senhores seus súditos para uma reunião Fingolfin porém apressou-se a chegar a seus palácios e parou diante dele rei e pai não queres reprimir o orgulho de nosso irmão por o Finwë que é chamado com muito acerto de espírito de fogo com que direito ele fala por todo o nosso povo como se fosse rei hostitou que há muito tempo falaste aos Kendi pedindo-lhes que aceitassem a convocação dos Valar para vir a ama hostitou que conduziste os Noldor pela longa estrada superando os perigos da terra média até a luz de Eldamar se não te arrependes agora do que fizeste tens pelo menos dois filhos que honram tuas palavras mas no momento exato em que Fingolfin falava Fianor entrou no salão e estava totalmente armado com um elmo na cabeça e uma poderosa espada de lado quer dizer que é mesmo como imaginei disse ele meu meio irmão prefere estar antes de mim com meu pai neste assunto como em qualquer outro voltando-se então contra Fingolfin ele sacou a espada e gritou vai embora e ocupa teu devido lugar Fingolfin fez uma reverência a Fingue e sem dizer palavra ou olhar na direção de Fianor saiu do salão Fianor entretanto o acompanhou detendo-o à porta da casa do rei e tocou o peito de Fingolfin com a ponta de sua espada brilhante vê meu meio irmão esta é a mais afiada do que a tua língua tenta uma vez mais que seja usurpar meu lugar e o amor de meu pai e pode ser que ela livre os Noldor de alguém que procura ser o senhor de escravos essas palavras foram ouvidas por muitos já que a morada de Fingue ficava na grande praça aos pés da Mindon mais uma vez porém Fingolfin não deu resposta e passando pela multidão em silêncio foi procurar Fingolfin seu irmão ora a inquietação dos Noldor na realidade não passava despercebida aos Valar mas sua semente havia sido plantada na escuridão portanto como Finor foram o primeiro a falar abertamente contra eles os Valar julgaram que ele fosse o instigador da insatisfação por serem notórias sua teimosia e arrogância embora todos os Noldor se houvessem tornado orgulhosos e Manwë sentiu grande dor mas vigiava sem dizer palavra os Valar haviam trazido os Eldar para sua terra em liberdade para que ficassem ou partissem e embora pudessem considerar a partida uma insensatez os Valar não poderiam impedi-los de ir embora agora os atos de Fëanor não poderiam ser ignorados e os Valar estavam irritados e consternados e Fëanor foi convocado a se apresentar diante deles junto aos portões de Valmar para responder por suas palavras e seus atos foram também convocados todos os outros que haviam tido qualquer participação na questão ou qualquer conhecimento dela e Fëanor parado diante de Mandos no círculo da lei recebeu ordens de responder a tudo o que lhe fosse perguntado então afinal foi desnudada a raiz e revelada a influência perniciosa de Melkor e imediatamente Tulkas deixou o conselho para ir buscá-lo e trazê-lo mais uma vez a julgamento Fëanor porém não foi considerado livre de culpa pois fora ele quem desrespeitara a paz de Valinor tendo puxado a espada contra alguém de sua própria família e Mandos lhe disse tu falas de escravidão se for mesmo escravidão não podes escapar a ela pois Manwë é rei de Arda e não apenas de Aman e esse ato foi contrário às leis seja em Aman seja em outra parte portanto a sentença está agora decidida por doze anos deixarás Tirion onde a ameaça foi feita durante esse período reflete em teu íntimo e lembra-te de quem és e do que és após esse prazo essa questão estará resolvida e considerada reparada se os outros te desobrigarem eu desobrigo meu irmão disse então Fingolfin Fianor porém não disse palavra em resposta permanecendo parado em silêncio diante dos Valar em seguida deu meia volta saiu do conselho e partiu de Valmar com ele para o exílio foram seus sete filhos e ao norte de Valinor construíram nas montanhas uma fortaleza provida de cofres ali em Formenos grande quantidade de pedras preciosas foi acumulada assim como armas e as silmarils foram trancadas numa câmara de ferro para lá também foi Finwë o rei pelo amor que sentia por Fianor e Fingolfin governou os Noldor em Tirion assim tornaram-se aparentemente realidade as mentiras de Melkor embora Fianor por seus próprios atos tivesse provocado esses acontecimentos e o rancor que Melkor havia semeado perdurou estendendo-se ainda por muito tempo entre os filhos de Fingolfin e os de Fianor ora Melkor sabendo que seus expedientes haviam sido revelados escondeu-se passando de um lugar a outro como uma nuvem nas colinas e Tulkas procurou por ele em vão pareceu então ao povo de Valinor que a luz das árvores estava mais fraca e que as sombras de tudo que estivesse em pé ficavam mais longas e mais escuras nessa época disse que por um tempo Melkor não mais foi visto em Valinor nem se ouviu rumor algum dele até que de repente chegou a Formenos e falou com Fianor diante de suas portas a amizade simulou ele com argumentos astuciosos incitando Fianor a seu pensamento anterior de fugir às peias dos Valar e ele disse veia a verdade de tudo que eu falei e como foste banido injustamente porém se o coração de Fianor ainda é livre e audaz como foram tuas palavras em Tirion então eu o ajudarei e o levarei para longe desta terra estreita pois não sou eu também um Valar sim e mais do que aqueles que se sentam em majestade em Valimar e sempre fui amigo dos Noldor o mais habilidoso e valente dos povos de Arda ora o coração de Fianor ainda estava magoado com a humilhação perante Mandos e ele olhou para Melkor em silêncio ponderando-se na realidade poderia ainda confiar nele a ponto de permitir que o auxiliasse em sua fuga e Melkor vendo que Fianor hesitava e sabendo que seu coração era presa das Silmarils disse afinal este é um lugar seguro e bem guardado mas não penses que as Silmarils estejam em segurança em nenhum cofre dentro do reino dos Valar sua astúcia ultrapassou porém o objetivo suas palavras tocaram muito fundo e despertaram um fogo mais ameaçador do que o projetado e Fianor contemplou Melkor com olhos que atravessaram em chamas seu semblante enganoso e penetraram nos recônditos de sua mente percebendo ali sua feroz cobiça pelas Silmarils então o ódio suplantou o medo de Fianor e ele amaldiçoou Melkor mandando que se fosse dali sai já de meus portões estou prisioneiro de mandos e bateu as portas de sua casa no nariz do mais poderoso de todos os que habitavam Ea Melkor partiu então envergonhado pois ele próprio estava em perigo e não vislumbrava ainda a hora de sua vingança mas seu coração estava obscurecido pelo ódio e Fimwee foi tomado de um medo imenso e apressado mandou mensageiros a Manwe em Valmar ora os Valar estavam reunidos em conselho diante dos portões temendo o alongamento das sombras quando chegaram os mensageiros de Formenos de imediato Oromee e Tulka se levantaram mas no momento em que iam partir em perseguição chegaram mensageiros de Eldamar dizendo que Melkor havia fugido pela Calaciria e que do Morro de Tuna os elfos o haviam visto passar irado como uma nuvem de tempestade e disseram que dali ele se dirigira para o norte pois os Teleri em Alqualondee haviam visto sua sombra passar por seu porto na direção de Aramã assim Melkor partiu de Valinor e durante algum tempo as duas árvores voltaram a brilhar sem sombras e a terra esteve cheia de luz os Valar procuraram em vão notícias do inimigo e como uma nuvem muito ao longe que se avoluma cada vez mais trazida por um vento frio e lento uma dúvida agora estragava a alegria de todos os moradores de Amã o temor de um mal desconhecido que ainda poderia surgir FAIXA 12 CAPÍTULO 8 DO O CASO DE VALINOR Quando Manwë soube dos caminhos que Melkor havia tomado pareceu-lhe claro que Melkor pretendia fugir para suas antigas fortalezas no norte da Terra-média e Oromë e Tulkas foram para o norte com a máxima rapidez procurando alcançá-lo se possível mas não encontraram nenhum traço nem rumor dele para além das costas dos Teleri nos territórios desolados e despovoados próximos ao gelo daquele momento em diante a guarda foi redobrada ao longo da fronteira norte de Amã mas inutilmente pois antes mesmo que fosse iniciada a perseguição Melkor deu meia volta e em segredo passou direto para o extremo sul pois ele ainda era um Valar e podia mudar sua apresentação ou andar sem forma como seus irmãos embora esse poder ele logo perdesse para sempre assim sem ser visto ele afinal chegou à sombria região de Avatar essa terra estreita ficava ao sul da baía de Eldamar junto aos sopés orientais das Pelori e suas praias tristes e longas se estendiam para o sul escuras e inexploradas ali abaixo das muralhas escarpadas das montanhas e junto ao mar frio e negro as sombras eram as mais profundas e densas do mundo e ali em Avatar em total segredo um Golian havia feito morada os Eldar não sabiam de onde ela teria vindo mas alguns diziam que em épocas muito remotas ela descera da escuridão que cerca Arda quando Melkor pela primeira vez contemplara com inveja o reino de Manwë e que no início ela fora um dos seres que ele corrompera para seu serviço um Golian no entanto renegara seu senhor por desejar ser senhora de seu próprio prazer tomando para si todas as coisas a fim de nutrir seu vazio e ela fugira para o sul escapando às investidas dos Valar e aos caçadores de Oromê pois a vigilância destes sempre fora dirigida para o norte e o sul ficara por muito tempo negligenciado de lá ela se arrastara na direção da luz do reino abençoado pois ansiava pela luz e a odiava numa ravina morava ela sob a forma de uma aranha monstruosa tecendo suas teias negras numa fenda nas montanhas ali sugava toda a luz que conseguia encontrar e passava a tecê-la em redes sinistras de uma escuridão sufocante até que nenhuma luz conseguiu mais chegar à sua morada e ela estava faminta ora melkor chegou a avatar e a procurou assumiu novamente a forma que havia usado como tirano de utumno a de um senhor cruel alto e terrível nessa forma ele permaneceu eternamente ali nas sombras negras fora do alcance até mesmo dos olhos de manwë em seus altos palácios melkor tramou sua vingança com um goliã contudo quando compreendeu o objetivo de melkor um goliã ficou num dilema entre o desejo e um medo imenso pois ela não se dispunha a desafiar os perigos de amã e o poder dos senhores temíveis e se recusava a sair do esconderijo disse-lhe portanto melkor faz o que ordeno e se ainda sentires fome quando tudo estiver terminado eu te darei aquilo que teu desejo possa exigir sim e com as duas mãos com frivolidade fez ele esse voto como sempre e em seu íntimo ele ria foi assim que o grande ladrão conseguiu seduzir a que lhe era inferior um manto de trevas ela teceu ao redor de ambos quando melkor e ela avançaram uma antiluz na qual as coisas pareciam não mais existir e os olhos não conseguiam penetrar porque ela era vazia e então lentamente ela começou a criar suas teias corda a corda de fenda em fenda de rocha saliente até pináculo de pedra sempre subindo arrastando-se e se agarrando até chegar ao próprio cume de Riarmentir a montanha mais alta naquela região do mundo muito ao sul da enorme Taniquetil ali os Valar não vigiavam pois ao oeste das Pelóri havia uma terra vazia na penumbra e a leste as montanhas à exceção da região esquecida de Avatar davam apenas para as águas turvas do mar inexplorado agora porém no topo da montanha estava um goliã ela teceu uma escada de cordas trançadas e a jogou para baixo e melkor subiu por essa escada e chegou àquele lugar nas alturas parou a seu lado e baixou o olhar até o reino protegido abaixo deles estavam os bosques de Oromee e ao oeste tremeluziam os campos e as pastagens de Iavana dourados abaixo do alto trigo dos deuses melkor olhou entretanto para o norte e avistou ao longe a planície reluzente e os domos de prata de Valmar cintilando a mescla de luzes de Teuperion e Laurelin deu então uma forte risada e desceu veloz pelas longas encostas ocidentais e Ungolian estava a seu lado e sua escuridão os encobria aquela era a época de uma festa como Melkor bem sabia embora todas as estações e épocas seguissem a vontade dos Valar e em Valinor não existisse nenhum inverno de morte mesmo assim eles estavam então no reino de Arda e este era apenas um pequeno território nos palácios de Eã cuja vida é o tempo que flui para sempre da primeira nota ao último acorde de Eru e exatamente como era então para os Valar um prazer como está relatado no Ainulim Dalee se apresentarem vestindo as formas dos filhos de Ilúvatar eles também apreciavam comer e beber além de colher da terra os frutos de Iavanna que sob o comando de Eru haviam criado portanto Iavanna estabeleceu épocas para o florescimento e a maturação de tudo o que crescia em Valinor e a cada primeira colheita de frutos Manwë oferecia uma grande festa em louvor a Iru quando todos os povos de Valinor manifestavam sua alegria em música e poesia sobre Tani Ketchel essa hora era agora e Manwë decretou que a festa fosse mais gloriosa do que qualquer outra já realizada desde a chegada do Zeldar a Amã pois embora a fuga de Melkor pronunciasse dificuldades e aflições futuras e na realidade ninguém pudesse dizer quais outros danos seriam causados a Arda antes que ele fosse novamente subjugado nessa ocasião Manwë pretendia curar o mal que havia surgido entre os Noldor e todos foram chamados ao palácio no topo de Itani Ketchel para ali deixar de lado os rancores que existiam entre os príncipes e relegar ao esquecimento as mentiras de seu inimigo vieram os Vaniar e vieram também os Noldor de Etirion e os Maiar se reuniram e os Valar estavam engalanados em sua beleza e majestade e eles cantavam diante de Manwë e Varda em seus grandiosos salões ou dançavam nas encostas verdes da montanha que davam para o oeste na direção das árvores neste dia as ruas de Valmar estavam vazias e as escadas de Tirion em silêncio e toda a terra estava adormecida em paz somente os Teleri do outro lado das montanhas ainda cantavam nas praias pois eles poucos se importavam com estações ou épocas e não dedicavam um pensamento sequer aos interesses dos governantes de Arda ou à sombra que havia caído sobre Valinor pois por enquanto ainda não haviam sido tocados por ela somente uma coisa prejudicou o intento de Manwë Fianor de fato viera pois somente a ele Manwë dera ordem para vir já Finwë não viera como não viera mais ninguém dos Noldor de Formenos pois disse Finwë enquanto persistir a interdição a Fianor meu filho de entrar em Tirion eu me considero destronado e me recuso a me encontrar com o meu povo e Fianor não viera trajado para uma festa não usava nenhum ornamento nem prata ouro nem pedra preciosa e recusou aos Valar e aos Eldar a visão das Silmarils deixando-as trancadas em Formenos em sua câmara de ferro não obstante ele se encontrou com Fingolfin diante do trono de Manwë e os dois se reconciliaram pelo menos em palavras e Fingolfin não deu importância à espada desembainhada pois estendeu a mão e disse como prometi compro agora eu te perdoo e não guardo nenhum rancor Fianor então segurou sua mão em silêncio mas Fingolfin disse meu irmão de sangue irmão total serei no coração tu serás o líder e eu te seguirei e nenhum ressentimento possa nos separar eu te ouço disse Fianor assim seja no entanto eles não sabiam o significado que suas palavras teriam disse que no momento em que Fianor e Fingolfin estavam diante de Manwë ocorreu a mescla das luzes quando as duas árvores brilharam e a cidade silenciosa de Valmar se encheu de um brilho de ouro e prata e naquele mesmo instante Melkor e Ungolian atravessaram apressados os campos de Valinor como a sombra de uma nuvem negra ao sabor do vento que passa veloz sobre a terra ensolarada e os dois chegaram à colina verde de Eseloar então a antiluz de Ungolian subiu até as raízes das árvores e Melkor de um salto escalou a colina e com sua lança negra atingiu cada árvore até o cerne ferindo todas profundamente e a seiva jorrou como se fosse seu sangue e se derramou pelo chão contudo Ungolian tudo sugou e indo de uma árvore a outra grudou seu bico negro nos ferimentos até que as esgotou e o veneno da morte que ela continha penetrou em seus tecidos e os fez murchar na raiz no galho na folha e elas morreram e ainda assim Ungolian sentiu sede foi até os poços de Varda e também o secou mas Ungolian arrotava vapores negros enquanto bebia e inchou tanto e de forma tão horrenda que Melkor sentiu medo abateu-se assim sobre Valinor a grande escuridão dos feitos daquele dia muito está relatado no Aldo Dene que Elemire dos Vaniar compôs e é conhecido de todos os Eldar no entanto nenhuma canção ou história poderia conter toda a dor e o terror que se sucederam a luz desapareceu mas a escuridão que se seguiu era mais do que falta de luz naquela hora criou-se uma escuridão que parecia ser não uma falta mas um ser provido de existência própria pois ela era na realidade feita de maldade a partir da luz e tinha o poder de penetrar no olho de entrar no coração e na mente e sufocar a própria vontade das alturas de Itani Ketio Varda olhou para baixo e viu a sombra que se erguia em súbitas torres de trevas Valmar havia mergulhado num profundo mar noturno logo a montanha sagrada estava só uma última ilha num mundo submerso toda a música cessou reinava o silêncio em Valinor e não se ouvia nenhum som além de algo que vinha de longe com o vento atravessando a passagem nas montanhas o lamento dos Teleri como o grito frio de gaivotas pois o vento soprava gelado do leste naquela hora e as vastas sombras do mar rolavam contra as muralhas do litoral Manwee porém de seu trono elevado olhou ao longe e somente seus olhos atravessaram a noite até que divisaram uma escuridão mais do que escura na qual não conseguiam penetrar imensa mas muito distante movendo-se agora para o norte a grande velocidade e ele soube que Melkor havia vindo e ido embora teve início então a perseguição e a terra tremeu com os cavalos da hoste de Oromee e as faíscas acesas pelos cascos de Nahar foram a primeira luz que voltou a Valinor porém assim que qualquer um deles alcançava a nuvem de Ungolian os cavaleiros dos Valar ficavam cegos e apavorados e se dispersavam e não sabiam para onde estavam indo e o som da Valaroma hesitava e se calava e Tulkas parecia alguém preso a uma teia negra à noite e ele estava ali indefeso debatendo-se em vão no ar mas quando a escuridão passou era tarde demais Melkor havia fugido para onde queria e sua vingança estava consumada FAIXA 13 CAPÍTULO 9 DA FUGA DO SNOWDOR passado algum tempo uma grande multidão reuniu-se junto ao Círculo da Lei e os Valar estavam na penumbra pois era noite mas as estrelas de Varda agora cintilavam lá no alto e o ar estava límpido pois os ventos de Manwë haviam dispersado os vapores da morte e feito recuar as sombras do mar e então Yavanna se levantou e ficou em pé em Exeloar a colina verde que agora estava nua e negra e ela pôs as mãos nas árvores mas elas estavam mortas e escuras e cada galho que Yavanna tocava quebrava e caía sem vida a seus pés muitas vozes então se ergueram em lamento e pareceu àqueles que choravam que haviam esgotado a última gota do cálice de infortúnio que Melkor havia preparado para eles mas estavam enganados Yavanna falou aos Valar dizendo a luz das árvores se extinguiu e sobrevive agora somente nas Silmarils de Fëanor como ele foi previdente mesmo para os mais poderosos súditos de Ilúvatar existem obras que podem realizar uma e apenas uma vez de existência à luz das árvores e dentro de Eã nunca mais poderei repetir esse feito porém se eu tivesse um pouco que fosse dessa luz poderia devolver a vida às árvores antes que suas raízes apodrecessem assim nossa dor seria curada e a maldade de Melkor frustrada ouviste Fëanor filho de Finwë as palavras de Havana disse então Manwë desejas conceder o que ela quis pedir houve um longo silêncio mas Fëanor não deu resposta fala ó Nodo sim ou não exclamou Tulkas então mas quem negaria algo a Havana e a luz da Silmarils por acaso não provém do trabalho dela desde o início não sejas apressado Tulkas retrocou Auli o criador pedimos algo maior do que imaginas que ele possa refletir um pouco pronunciou-se porém Fëanor com um lamento amargurado para os inferiores como para os superiores existe um feito que ele não poderá realizar mais do que uma vez e a esse feito seu coração se apegará talvez eu libere minhas pedras preciosas mas nunca mais farei outras semelhantes e se precisar destruí-las destruirei meu coração e morrerei serei o primeiro a morrer de todos os Eldar em Amã não o primeiro disse Mandos mas ninguém entendeu suas palavras e mais uma vez fez-se silêncio enquanto Fëanor meditava no escuro parecia-lhe estar encurralado numa roda de inimigos e voltaram a sua mente as palavras de Melkor dizendo que as Silmarils não estariam em segurança se os Valar quisessem possuí-las e não é um Valar como eles dizia seu pensamento e não compreende seus corações sim um ladrão revelará ladrões isso eu não farei de livre e espontânea vontade gritou então bem alto porém se os Valar me forçarem saberei então com certeza que Melkor é da sua estirpe já te pronunciaste disse então Mandos e Niena se levantou e subiu ao topo de Ezeloar ela afastou do rosto seu capuz cinzento e com suas lágrimas lavou toda a profanação de Ungolian e cantou um lamento pela tristeza do mundo e pela destruição de Arda contudo enquanto Niena entoava seu canto triste chegaram mensageiros de Formenos e eles eram Noldor e traziam notícias funestas pois contaram como uma escuridão cega chegar ao norte e no meio dela viera algum poder para o qual não havia nome e a escuridão emanava desse poder Melkor porém também estava lá e fora a casa de Fëanor ali ele assassinara Finweë rei dos Noldor diante das portas e derramara o primeiro sangue no reino abençoado pois somente Finweë não havia fugido ao horror das trevas e contaram que Melkor arrombara a fortaleza de Formenos tirando todas as pedras preciosas dos Noldor que lá estavam guardadas e as Silmarils haviam desaparecido levantou-se então Fëanor e erguendo a mão diante de Manwe amaldiçoou Melkor chamando-o de Morgoth o sinistro inimigo do mundo e somente por esse nome passou ele a ser conhecido entre os Eldar para sempre Fëanor também maldisse a convocação de Manwe e a hora em que ele viera a Taniketio acreditando em meio ao furor de sua ira e de sua dor que se tivesse estado em Formenos sua força poderia ter sido mais proveitosa do que ser simplesmente assassinado como era o propósito de Melkor saiu então Fëanor correndo do círculo da lei e fugiu pela noite adentro pois seu pai lhe era mais caro do que a luz de Valinor ou do que as incomparáveis obras de suas mãos e quem entre os filhos de elfos ou de homens deu mais valor aos pais muitos ali choraram pela aflição de Fëanor mas sua perda não era exclusivamente sua e Yavanna chorava junto à colina temendo que a escuridão devorasse os últimos raios da luz de Valinor para sempre pois embora os Valar ainda não compreendessem plenamente o que havia acontecido percebiam que Melkor havia recorrido a algum auxílio de fora dos limites de Arda as Silmarils haviam desaparecido e parecia não fazer diferença se Fëanor tivesse dito sim ou não a Yavanna contudo tivesse ele dito sim de início antes que chegassem as notícias de For Menos talvez seus atos posteriores tivessem sido diferentes do que foram agora porém o cruel destino dos Noldor se aproximava enquanto isso Morgoth em sua fuga à perseguição dos Valar chegava aos ermos de Aramã essa terra ficava ao norte entre as montanhas das Pelori e o grande mar como o Avatar ficava ao sul Aramã era entretanto uma terra mais larga e entre as praias e as montanhas havia planícies áridas cada vez mais frias com a aproximação do gelo Morgoth e Ungolian passaram as pressas por essa região atravessando assim as grandes brumas de Oyumure até Eukarache onde o estreito entre Aramã e a terra média era cheio de gelo em constante atrito E ele fez a travessia voltando por fim para o norte das terras de fora Juntos eles prosseguiram pois Morgoth não conseguiu escapar a Ungolian e a nuvem dela ainda o envolvia enquanto todos os olhos dela o vigiavam e chegaram a aquelas terras que ficavam ao norte do estuário de Drangist agora Morgoth se aproximava das ruínas de Angband onde no passado ficara sua grande fortaleza ocidental e Ungolian percebeu sua esperança e soube que ali ele procuraria fugir fez então com que ele parasse e exigiu que cumprisse sua promessa monstro cruel disse ela fiz o que pediste mas ainda estou com fome o que mais queres devorar respondeu Morgoth desejas o mundo inteiro para encher a barriga não jurei te dar isso eu sou o senhor do mundo não desejo tudo isso mas tu tens um imenso tesouro de for menos é o que quero sim e com as duas mãos tu o entregarás foi assim que forçado Morgoth lhe entregou as pedras preciosas que trazia consigo uma a uma e com relutância e quando ela as devorou a beleza delas desapareceu do mundo cada vez maior e mais sinistra tornava-se um Golian mas sua voracidade não estava saciada com apenas uma das mãos tu dás disse ela somente com a esquerda abre tua mão direita na mão direita Morgoth segurava firme as Silmarils e embora estivessem guardadas num porta-joias de cristal já começavam a queimá-lo e era com grande dor que ele mantinha a mão cerrada mas se recusava a abri-la não já recebeste teu quinhão pois com o meu poder que te transmiti tua parte foi feita não preciso mais de ti estas pedras tu não terás nem as verás eu as tomo para mim para sempre um Golian entretanto se havia tornado enorme enquanto ele ficara menor pelo poder que dele havia saído e ela se rebelou contra ele cercando-o com sua nuvem e o enredou numa teia de tiras grudentas para sufocá-lo Morgoth deu então um grito terrível que ecoou pelas montanhas por este motivo aquela região foi chamada de Lamoth pois os ecos de sua voz permaneceram ali para sempre de tal modo que quem desse um grito naquele lugar os despertava e todos os recantos isolados entre os montes e o mar ficavam cheios de um clamor de vozes em agonia naquela hora o grito de Morgoth foi o maior e mais horrendo jamais ouvido no norte do mundo abalou as montanhas a terra tremeu e rochas se fenderam nas profundezas de lugares esquecidos aquele grito foi ouvido muito abaixo dos salões destruídos de Angband em subterrâneos aos quais os Valar na pressa de seu ataque não haviam descido Balrogs ainda estavam escondidos sempre à espera do retorno de seu senhor e agora velozes eles se ergueram e passando por Itlum chegaram a Lamoth como uma tempestade de chamas com seus açoites de fogo eles rasgaram as teias de Ungolian e ela se acovardou e procurou fugir soltando vapores negros para se encobrir e tendo escapado do norte ela pousou em Beleriand e foi morar nos sopés das Ered Gorgorath naquele vale sinistro que mais tarde foi chamado de Nan Dungordep o vale da morte horrenda em decorrência dos horrores que ela espalhou por lá pois outras criaturas nefastas em forma de aranha ali habitavam desde os tempos das escavações de Angband e ela copulava com essas criaturas e as devorava e mesmo depois que a própria Ungolian partiu não se sabe para onde nas plagas esquecidas do sul sua prole permaneceu ali tecendo suas teias hediondas do destino de Ungolian não há história que fale contudo há quem tenha dito que teve seu fim há muito tempo quando em sua fome extrema ela própria acabou devorando a si própria e assim não se realizou o temor de Yavanna de que as Silmarils fossem engolidas e caíssem no vazio mas elas continuaram nas mãos de Morgoth e ele estando livre reuniu novamente todos os servos que conseguiu encontrar e chegou às ruínas de Angband ali voltou a escavar seus enormes salões subterrâneos e calabouços e acima de seus portões ergueu os picos tríplices das Tangorodrim e uma densa nuvem de fumaça escura os envolveu eternamente ali multiplicaram-se suas hostes de feras e demônios e a raça dos orcs criada tanto tempo antes cresceu e proliferou nas entranhas da terra caía agora sobre Beleriand uma sombra escura como será relatado a seguir em Angband porém Morgoth forjou para si uma coroa de ferro e se intitulou rei do mundo como símbolo de majestade engastou a Silmarils em sua coroa suas mãos ficaram carbonizadas ao tocar naquelas pedras abençoadas e negras elas continuaram para sempre ele também nunca mais se livrou da dor da queimadura e da raiva causada pela dor essa coroa ele jamais tirou da cabeça embora seu peso acabasse se transformando num cansaço mortal uma única vez chegou ele a sair mas em segredo de seus domínios no norte na realidade raramente deixava as profundezas de sua fortaleza comandando seus exércitos a partir de seu trono no norte e enquanto durou seu império uma única vez também voltou a brandir uma arma pois agora mais do que nos tempos de Utumno antes que seu orgulho sofresse humilhação o ódio o devorava e ele consagrava seu espírito a dominar seus servos e a inspirar nisso o desejo do mal mesmo assim sua majestade como um vala persistiu por muito tempo embora transformada em terror e diante de seu semblante todos a não ser os mais poderosos sucumbiam num negro abismo de pavor ora quando se soube que Morgoth havia escapado de Valinor e que a perseguição a ele fora infrutífera os Valar permaneceram por muito tempo sentados no círculo da lei e os Maiar e Vaniar ficaram a seu lado e choraram já os Noldor em sua maior parte voltaram a Tirion e plantearam o escurecimento de sua bela cidade através da escura ravina da Cala Síria chegavam as brumas dos mares sombrios que encobriam suas torres e a lamparina da Amíndon ardia pálida na penumbra então Fianor apareceu de repente na cidade e convocou todos a irem ao palácio do rei no cume de Tuna mas a sentença de exílio que lhe havia sido imposta ainda não fora revogada e ele estava se rebelando contra os Valar uma enorme multidão reuniu-se rapidamente portanto para ouvir o que ele queria dizer e a colina assim como as escadas e ladeiras que subiam por suas encostas foi iluminada pela luz dos muitos archotes que cada um trazia na mão Fianor era um mestre das palavras e sua fala exercia enorme influência sobre os corações quando ele se decidia a usá-la naquela noite ele fez um discurso perante os Noldor do qual eles se lembrariam para sempre ferozes e cruéis foram suas palavras e cheias de raiva e orgulho e ao ouvi-las os Noldor foram levados à loucura sua ira e seu ódio eram dirigidos principalmente a Morgoth e entretanto quase tudo o que dizia vinha das mentiras do próprio Morgoth Fianor estava porém transtornado de dor com o assassinato do pai e aflito com o roubo das Silmarils ele agora reivindicava o trono de rei de todos os Noldor já que Fingue havia morrido e ele desdenhava os decretos dos Valar ó povo dos Noldor por que deveríamos continuar a servir aos invejosos Valar que não conseguem proteger nem a nós nem a seu próprio reino do inimigo e embora ele agora seja seu adversário não é verdade que Morgoth e eles são da mesma linhagem a vingança exige que eu parta mas mesmo que não fosse assim eu não moraria mais na mesma terra que a família do assassino de meu pai e ladrão de meu tesouro não sou porém o único valente neste povo destemido e vocês todos não perderam seu rei e o que mais vocês não perderam encurralados aqui numa terra estreita entre as montanhas e o mar aqui outrora houve luz que os Valar não concediam à terra média mas agora as trevas deixam todos em condições iguais vamos nos lamentar aqui passivos para todos sempre um povo fantasma que corre atrás de névoas derramando lágrimas vãs sobre os mares ingratos ou vamos voltar para a terra natal em Cui Vienem as águas fluíam tranquilas à luz das estrelas límpidas e havia terras extensas onde um povo livre podia caminhar lá elas ainda estão aguardando por nós que em nossa loucura as abandonamos vamos embora que os covardes fiquem com esta cidade longo foi seu discurso e ele sempre insistia para que os Noldor o acompanhassem e com sua própria força conquistassem a liberdade e territórios imensos nas terras do leste antes que fosse tarde demais pois ele repetia as mentiras de Melkor de que os Valaros haviam iludido e queriam mantê-los cativos para que os homens dominassem a terra média muitos dos Eldar ouviram falar ali pela primeira vez dos sucessores belo será o final exclamou Fëanor embora a estrada seja longa e difícil digam adeus à servidão mas digam também adeus ao conforto digam adeus aos fracos digam adeus a seus tesouros faremos tesouros ainda maiores não carreguem peso na viagem mas tragam suas espadas pois iremos muito mais longe do que Oromeë e resistiremos mais do que Tulkas nunca desistiremos da perseguição no encalço de Morgoth até os confins da terra guerra terá ele e um ódio eterno porém quando tivermos vencido e reconquistado as Silmarils nós e somente nós seremos os donos da luz impoluta senhores da felicidade e da beleza de Arda nenhuma outra raça nos derrubará nesse momento Fianor fez um juramento terrível seus sete filhos colocaram-se imediatamente a seu lado e fizeram juntos o mesmo voto e vermelhas como sangue brilharam suas espadas desembanhadas à luz dos archotes fizeram um voto que ninguém deveria quebrar e que ninguém deveria fazer nem mesmo em nome de Ilúvatar conclamando as trevas eternas a caírem sobre eles se não o cumprissem e como testemunhas nomearam Manwë Varda e a montanha abençoada de Taniquetio jurando perseguir até o fim do mundo com vingança e ódio qualquer vala demônio elfo ou homem ainda não nascido ou qualquer criatura grande ou pequena boa ou má que o tempo fizesse surgir até o final dos tempos quem quer que segurasse tomasse ou guardasse o macio mario impedindo que eles dela se apoderassem assim falaram Maedrus Maglor e Celegorn Curufin e Carantir Amrod e Amras príncipes dos Noldor e muitos fraquejaram ao ouvir aquelas palavras tremendas pois um juramento desses para o bem ou para o mal não pode ser quebrado e perseguirá quem o cumprir e quem o descumprir até o fim do mundo Fingolfin e Turgon seu filho falaram então contra Finor e palavras terríveis surgiram de tal modo que mais uma vez a ira quase chegou ao fio das espadas Finarfin porém falou com ponderação como era seu costume e procurou acalmar os Noldor convencendo-os a parar e refletir antes de agir de modo irreparável e Orodret foi o único entre seus filhos a se manifestar da mesma forma Finrod estava com Turgon seu amigo mas Galadriel a única mulher dos Noldor a se apresentar naquele dia alta e valente entre os príncipes em conflito estava ansiosa por partir não fez nenhum juramento mas as palavras de Fianor acerca da Terra-média haviam reverberado em seu coração pois ela ansiava por ver os vastos territórios desprotegidos e estabelecer ali um reino a seu gosto disposição semelhante a de Galadriel tinha Fingon filho de Fingolfin que também ficara comovido com as palavras de Fianor embora não gostasse muito dele e ao lado de Fingon como sempre faziam estavam Angrod e Ainor filhos de Fingon esses porém permaneceram calados e não falaram contra seus pais afinal após um longo debate a vontade de Fianor prevaleceu e a maior parte dos Noldor ali reunidos ele inflamou com o desejo de coisas novas e países desconhecidos por isso quando Fingon mais uma vez defendeu a cautela e mais tempo para pensar ergueu-se da multidão um forte brado não vamos embora e imediatamente Fianor e seus filhos começaram os preparativos para a marcha pouco poderiam prever aqueles que ousavam enveredar por um caminho tão sombrio mesmo assim tudo foi feito às pressas pois Fianor os instigava temendo que quando os corações arrefecessem suas palavras perdessem o brilho e outras opiniões pudessem prevalecer e apesar de toda sua arrogância ele não se esquecia do poder dos Valar de Valmar porém não chegava mensagem alguma e Manwe estava em silêncio ainda não queria proibir nem impedir a iniciativa de Fianor pois os Valar estavam magoados com a acusação de que teriam intenções malévolas para com os Eldar ou de que algum deles estaria ali cativo contra a própria vontade agora eles só observavam e aguardavam pois ainda não acreditavam que Fianor pudesse fazer valer sua vontade sobre todos os Noldor e de fato quando Fianor começou a comandar os Noldor para a partida imediatamente iniciou-se a discordância pois embora ele tivesse convencido todos os reunidos em assembleia a partir de modo algum tinham todos eles a intenção de aceitá-lo como rei um amor maior era dedicado a Fingolfin e seus filhos e tanto a família deste quanto a maior parte dos habitantes de Tirion se recusavam a renunciar a ele se ele quisesse vir junto e assim no final como duas hostes separadas os Noldor partiram para sua amarga jornada Fianor e seus seguidores tomaram a dianteira mas a multidão mais numerosa vinha atrás sob o comando de Fingolfin e este marchava contrariando seu discernimento porque Fingol seu filho insistia com ele para que o fizesse e por não querer se isolar de seu próprio povo que estava decidido a partir nem querer abandoná-lo às decisões apressadas de Fianor tampouco se esquecera de suas palavras diante do trono de Manwë com Fingolfin ia também e por motivos semelhantes Finarfin mas ele muito relutar em partir e de todos os Noldor em Valinor que agora formavam uma grande população apenas uma pequena fração se recusou a pôr o pé na estrada alguns pelo amor que sentiam pelos Valar principalmente por Auli alguns pelo amor por Tirion e pelas muitas coisas que haviam feito nenhum por medo dos perigos que os aguardavam mas no momento exato em que soava a trombeta e Fianor saía pelos portões de Tirion chegou afinal um mensageiro de Manwë dizendo somente contra a insensatez de Fianor declaro minha decisão não sigam adiante pois a hora é funesta e seu caminho leva a tristezas das quais vocês ainda não têm ideia nenhum auxílio lhes prestarão os Valar nessa demanda mas também não lhes criarão obstáculos pois isso saibam vocês como chegaram aqui livremente livremente partirão mas tu Fianor filho de Finwë por teu próprio juramento estás exilado as mentiras de Melkor irás desprendê-las amargamente vala ele é dizes pois juraste em vão porque nenhum vala podes derrotar nem agora nem nunca dentro dos limites de Eã nem se Eru em nome de quem juraste te houvesse criado três vezes mais poderoso do que és Fianor riu porém e não se dirigiu ao Arauto mas aos Noldor pois bem será que esse povo valente vai enviar o herdeiro de seu rei sozinho para o exílio apenas com seus filhos e voltar para o cativeiro mas se alguém quiser vir comigo eu lhes pergunto se está previsto o sofrimento no entanto em Amã nós já o conhecemos em Amã chegamos ao sofrimento através da felicidade agora vamos tentar o oposto através do sofrimento chegar à alegria ou à liberdade pelo menos voltando-se então para o Arauto gritou diga o seguinte a Manwë Sulimo rei supremo de Arda se Fianor não pode derrotar Morgoth ele pelo menos não deixa o ataque para depois nem fica sentado ocioso a chorar e talvez Eru tenha posto em mim um fogo maior do que conheces no mínimo vou infligir tal sofrimento ao inimigo dos Valar de tal modo que mesmo os poderosos no círculo da lei ficarão espantados em saber sim no final eles me seguirão adeus nessa hora a voz de Fianor tornou-se tão forte e potente que até mesmo o Arauto dos Valar lhe fez uma reverência como alguém que houvesse recebido uma resposta completa e foi embora e os Noldor se sujeitaram continuaram portanto sua marcha e a casa de Fianor ia apressada à frente ao longo das costas de Elendê nem uma vez eles voltaram aos olhos para Tirion na verde colina de Tuna com menos prece e entusiasmo vinha a hoste de Fingolfin atrás deles desses Fingon ia à frente já na retaguarda iam Finarfin e Finrod além de muitos dos mais nobres e sábios entre os Noldor e muitas vezes eles olhavam para trás para ver sua bela cidade até a lamparina da Mindon Eldalieva desaparecer na noite mais do que qualquer outro dos exilados eles levavam lembranças da felicidade à qual haviam renunciado e mesmo algumas coisas que lá haviam feito eles traziam consigo um alívio e um fardo na estrada ora Fianor conduziu os Noldor para o norte porque seu primeiro objetivo era seguir Morgoth além disso Tuna aos pés da Tani Ketil ficava próximo ao cinturão de Arda e ali o grande mar tinha extensão incomensurável ao passo que para o norte os mares divisores ficavam mais estreitos à medida que se aproximavam os ermos de Araman e as costas da Terra-média mas quando a mente de Fianor se acalmou e refletiu ele percebeu tarde demais que aquela enorme multidão jamais conseguiria transpor as longas léguas até o norte nem cruzar os mares no final a não ser com a ajuda de barcos seria porém necessário muito tempo e trabalho para construir uma frota tão grande mesmo que houvesse entre os Noldor alguém capacitado para essa tarefa resolveu então convencer os Teleri sempre amigos dos Noldor a se juntarem a eles e em sua rebeldia acreditava desse modo poder diminuir ainda mais a felicidade de Valinor e aumentar seu poder para enfrentar Morgoth apressou-se então a chegar a Al-Qualondee e falou com os Teleri como havia falado antes em Tirion os Teleri entretanto não se comoveram com nada do que ele disse estavam realmente tristes com a partida de parentes e amigos de longa data mas em vez de auxiliá-los preferiam dissuadí-los e nenhuma embarcação emprestariam ou ajudariam a construir contra a vontade dos Valar quanto a si próprios não desejavam outro lar a não ser as praias de Eldamar e nenhum outro senhor além de Alwi príncipe de Al-Qualondee e ele nunca dera ouvidos a Morgoth nem o acolher em sua terra e ainda tinha confiança de que Ulmo e os outros poderosos entre os Valar compensariam os danos de Morgoth e que a noite ainda passaria a ser uma nova aurora então a ira tomou conta de Fëanor pois ele ainda temia um atraso e foram veementes suas palavras a Alwi vocês renegam a amizade justamente na hora de nossa necessidade disse mas ficaram bem felizes de receber nossa ajuda quando chegaram por último a estas praias preguiçosos covardes e praticamente de mãos vazias ainda estariam morando em cabanas na praia se os Noldor não tivessem esculpido seu porto e trabalhado em suas muralhas não renegamos nenhuma amizade respondeu porém Alwi mas a um amigo pode caber o papel de censurar a loucura do companheiro e quando os Noldor nos acolheram e auxiliaram eram diferentes suas palavras na terra de Amã viveríamos para sempre como irmãos cujas casas ficam lado a lado quanto a nossas alvas embarcações essas vocês não nos deram não aprendemos esse ofício com os Noldor mas com os senhores do mar e as madeiras claras trabalhamos com nossas próprias mãos e as velas brancas foram tecidas por nossas esposas e filhas por isso não nos dispomos a dá-las nem vendê-las por nenhuma aliança ou amizade pois eu lhe digo Finor filho de Finwë elas são para nós como são as pedras preciosas dos Noldor as obras que mais prezamos iguais as quais não voltaremos a fazer outras com isso Finor o deixou e foi sentar remoendo maus pensamentos do lado de fora das muralhas de Alqualondë até sua hoste se reunir quando considerou que sua força era suficiente foi até o porto dos cisnes e começou a manobrar os barcos que ali estavam ancorados levando-os à força os Teleri entretanto ofereceram resistência e lançaram muitos dos Noldor ao mar então espadas foram desembainhadas e travou-se uma terrível batalha nos barcos em volta dos molhes e dos quebra-mares do porto iluminados por lamparinas e mesmo sobre o grande arco de entrada três vezes o povo de Finor foi rechaçado e muitos morreram de ambos os lados contudo a vanguarda dos Noldor foi socorrida por Fingon com os primeiros da hoste de Fingonfin que ao se aproximarem encontraram uma batalha em curso e sua própria gente caindo eles correram para ajudar antes de saber ao certo a causa da contenda alguns chegaram a acreditar que os Teleri haviam tentado uma cilada contra a marcha dos Noldor a pedido dos Valar assim finalmente os Teleri foram derrotados e grande parte de seus marinheiros que moravam em Alqualondee foi brutalmente assassinada pois os Noldor estavam se tornando cruéis e desesperados e os Teleri tinham menos força e estavam armados em sua maioria apenas com arcos finos os Noldor então puxaram os barcos brancos e manejaram seus remos da melhor forma possível levando-os para o norte ao longo da costa e Aui recorreu a Ocee mas este não veio pois os Valar não permitiram que a fuga dos Noldor fosse interrompida pela força o Inem porém chorou pelos marinheiros dos Teleri e o mar cresceu em fúria contra os assassinos de modo que muitas embarcações naufragaram e aqueles que nelas estavam morreram afogados sobre o fratricídio de Alqualondee mais é dito no lamento conhecido como Noldolantee a queda dos Noldor que Maglor compôs antes de se perder mesmo assim a maior parte dos Noldor escapou e quando a tempestade passou eles mantiveram seu curso alguns por mar outros por terra mas o caminho era longo e mais difícil à medida que avançavam depois de muito marcharem na noite sem limites chegaram afinal ao extremo norte do reino protegido junto às fronteiras dos ermos vazios de Araman que eram frios e montanhosos ali viram de repente uma figura escura parada no alto de um rochedo que dava para a praia alguns dizem que era o próprio Mandos e nenhum mensageiro menos importante de Manwë e ouviram uma voz alta solene e terrível que lhes ordenou que parassem e escutassem todos então pararam e ficaram imóveis e de uma ponta a outra das hostes dos Noldor ouviu-se a voz que proferiu a maldição e profecia que é chamada de profecia do norte e a condenação dos Noldor muito ela presagiou em palavras sombrias que os Noldor somente foram entender quando as desgraças de fato se abateram sobre eles mas todos ouviram a maldição lançada sobre aqueles que não quisessem ficar nem procurar a lei e o perdão dos Valar vocês verterão lágrimas sem conta e os Valar cercarão Valinor para impedi-los de entrar ficarão de tal modo isolados que nem mesmo o eco de suas lamentações atravessará as montanhas sobre a casa de Fianor a ira dos Valar se abate desde o oeste até o extremo leste e sobre todos aqueles que se dispuserem a acompanhá-los o juramento que fizeram os motivará e ao mesmo tempo os trairá arrancando de suas mãos os próprios tesouros que juraram procurar um final funesto terão todas as coisas que eles iniciarem com êxito e isso se dará pela traição de irmão por irmão e pelo medo da traição para sempre serão eles os espoliados vocês derramaram o sangue de seus irmãos injustamente imacularam a terra de Amã pelo sangue irão entregar sangue e fora de Amã permanecerão na sombra da morte pois embora Iru tenha determinado que vocês não morressem em Eã e que nenhuma enfermidade os atacasse mesmo assim vocês podem ser assassinados e serão por armas tormentos e pela tristeza e seus espíritos sem pouso virão então para Amandos ali ficarão por muito tempo a ansiar por seus corpos e encontrarão pouquíssima compaixão mesmo que aqueles que vocês assassinaram venham a implorar por vocês e aqueles que resistirem na terra média e não vierem para Amandos ficarão cansados do mundo como de um peso enorme e definharão tornando-se como que espectros de remorso diante da raça mais jovem que virá falaram Osvalar e então muitos se intimidaram mas Fianor endureceu seu coração fizemos nosso juramento e não foi com leviandade a esse juramento seremos fiéis somos ameaçados com muitos males e a traição não é o menor deles mas uma coisa não é dita que sofreremos de medo de covardia ou do temor à covardia portanto digo que devemos seguir e acrescento um prognóstico nossos feitos futuros serão tema de canções até os últimos dias de Arda nessa hora porém Finarfin abandonou a marcha e voltou por estar cheio de dor e de amargura contra a casa de Fianor em virtude de seu parentesco com Alwi de Alqualundê e muitos dos seus foram com ele refazendo seus passos pesarosos até contemplar mais uma vez o facho longínquo de Mindon sobre Tuna ainda fugindo na noite e afinal chegar a Valinor ali receberam o perdão dos Valar e Finarfin foi indicado para governar os Noldor que restavam no reino abençoado seus filhos entretanto não estavam com ele pois não quiseram abandonar os filhos de Fingolfin e toda a gente de Fingolfin ainda prosseguiu sentindo a obrigação do parentesco e a vontade de Finor e tendo de encarar a condenação dos Valar já que nem todos eram inocentes no fraticídio de Alqualundê além disso Fingol e Turgol eram audazes e belicosos e relutavam em abandonar qualquer tarefa a qual se houvessem dedicado antes do triste final se ele tivesse de ser triste portanto a hoste principal continuou viagem e rapidamente o mal que havia sido previsto começou a atuar os Noldor acabaram chegando ao norte de Arda e viram as primeiras pontas do gelo que flutuava no mar souberam então que estavam se aproximando de El Karachê pois entre a terra de Amã que ao norte fazia uma curva para o leste e o litoral oeste de Endor que é a terra média que se projetava para o ocidente havia um pequeno estreito através do qual confluíam as águas do mar circundante e as ondas de Belegaer havia vastos nevoeiros e brumas de um frio mortal e as correntes marítimas vinham carregadas de blocos de gelo que colidiam uns com os outros e do atrito do gelo nas profundezas assim era El Karachê e ali ninguém até então ousara pisar a não ser os Valar e Ungolian portanto Fianor parou e os Noldor debateram que caminho deveriam seguir a partir dali começaram porém a sofrer com o frio e o nevoeiro insistente que o brilho de nenhuma estrela poderia penetrar e muitos se arrependeram da viagem e começaram a reclamar especialmente os que acompanhavam Fingolfin amaldiçoando Fianor e dizendo que ele era a causa de todas as desgraças do Zeldar Fianor porém sabendo de tudo o que era dito aconselhou-se com seus filhos e eles viam apenas dois meios de escapar de Araman e entrar em Endor pelos estreitos ou em barcos contudo consideravam Eucarachê intransponível enquanto a quantidade de barcos era insuficiente muitos haviam sido perdidos na longa viagem e os restantes eram poucos para transportar de uma vez toda aquela multidão no entanto ninguém estava disposto a permanecer na costa ocidental enquanto outros eram transportados primeiro já havia despertado entre os Noldor o medo da traição por isso ocorreu a Fianor e seus filhos a ideia de tomar todos os barcos e partir de repente pois eles haviam mantido o comando da frota desde a batalha do porto e ela era tripulada apenas por aqueles que lá haviam lutado e tinham vínculos com Fianor e como se fosse a pedido seu começou a soprar um vento vindo do noroeste e Fianor escapou em segredo com todos os que ele considerava fiéis embarcou e pôs-se ao mar e deixou Fingolfin em Araman e como o mar ali fosse estreito navegando para o leste e um pouco para o sul ele fez a travessia sem perdas sendo o primeiro de todos os Noldor a voltar a pisar nas praias da Terra-média e o desembarque de Fianor foi na foz do estuário chamado Drangist que levava ao interior de Dor-lómin quando estavam em terra firme porém Maedrus seu primogênito e no passado amigo de Fingol antes que as mentiras de Morgoth os separassem dirigiu-se a Fianor agora quais barcos e remadores liberarás para a volta e quem eles trarão em primeiro lugar Fingol o valente riu então Fianor como um ensandecido e gritou nenhum barco nenhum remador o que deixei para trás não dou como perda revelou-se bagagem desnecessária no caminho que aqueles que amaldiçoaram meu nome continuem a me amaldiçoar e voltem os gemidos para as jaulas dos Valar queimem os barcos e então Maedrus ficou de lado sozinho mas Fianor fez com que atiassem fogo aos alvos barcos dos Teleri portanto naquele local chamado de Losgar na saída do estuário de Drangist acabaram-se as mais belas embarcações que jamais navegaram num enorme incêndio brilhante e terrível e Fingolfin e seu povo viram a luz ao longe vermelha sob as nuvens e souberam que haviam sido traídos esses foram os primeiros frutos do fratricídio e da condenação dos Noldor então Fingolfin ao ver que Fianor o havia deixado para perecer em Araman ou retornar humilhado a Valinor encheu-se de rancor desejava agora mais do que nunca chegar de algum modo à Terra-média para reencontrar Fianor assim ele e sua gente muito caminharam em condições deploráveis mas seu valor e sua capacidade de resistência cresciam com as dificuldades pois eram um povo poderoso os filhos mais velhos e imortais de Eru e Luvatar porém recém-chegados do reino abençoado e ainda não desgastados com o cansaço da Terra o ânimo de seus corações tinha energia e liderados por Fingolfin e seus filhos e por Fingrod e Galadriel eles ousaram penetrar nas regiões mais hostis do norte e não encontrando nenhum outro caminho enfrentaram afinal o horror da Eucarachê e os cruéis blocos de gelo poucos dos feitos dos Noldor daí em diante suplantaram essa travessia desesperada em termos de dificuldade ou desgraças ali perderam Elenwee a mulher de Turgon e muitos outros também pereceram e foi com uma hoste reduzida que Fingolfin afinal pôs os pés nas terras de fora pouco amor por Fëanor ou por seus filhos tinham aqueles que marcharam sob seu comando e que soaram suas trombetas na Terra-média ao primeiro nascer da Lua Ora como foi relatado o poder de Eluee e Melian crescia na Terra-média e todos os elfos de Beleriand desde os marinheiros de Círdan aos caçadores nômades das montanhas azuis do outro lado do rio Gellion reconheciam Eluee como seu senhor Elu-Tingol ele era chamado rei manto cinzento no idioma de seu povo estes são os Sindar os elfos cinzentos de Beleriand cheia de estrelas e embora fossem Morikendi sob a liderança de Tíngol e com os ensinamentos de Melian se tornaram os mais belos mais sábios e mais habilidosos de todos os elfos da Terra-média e no final da primeira era da prisão de Melkor quando toda a Terra estava em paz e a glória de Valinor estava no seu apogeu veio ao mundo Lúthien a única filha de Tíngol e Melian apesar de a Terra-média estar em sua maior parte no sono de Havana em Beleriand sob o poder de Melian havia vida e alegria e as estrelas brilhantes refugiam como raios de prata e lá na floresta de Neldoret Lúthien nasceu e as alvas flores de Nipredil surgiram para saudá-la como estrelas brotando da Terra ocorreu durante a segunda era de cativeiro de Melkor que anões atravessaram as montanhas azuis de Ered Luin entrando em Beleriand a si mesmos davam o nome de Kazad mas os Sindaros chamavam de Naugrim o povo Nanico e Gonoyrim mestres da pedra muito ao longe no leste ficavam as habitações mais antigas dos Naugrim mas eles haviam escavado para si grandes palácios e mansões segundo seu próprio estilo na parte oriental das Ered Luin e essas cidades tinham em seu próprio idioma os nomes de Gabilgatol e Tumunzahar ao norte da enorme elevação do monte Dolmed ficava Gabilgatol que os elfos traduziam em sua língua como Belegost ou seja Grão Forte e ao sul foi esculpida na rocha Tumunzahar chamada pelos elfos de Nogrod a morada uca a maior de todas as mansões dos anões era a casa Addan a mina dos anões Adodrond no idioma dos elfos que mais tarde nos seus dias escuros foi chamada de Moria mas ela ficava muito distante nas montanhas nevoentas para além das longas léguas de Eriador e só chegava aos elfos como um nome e um rumor com origem nas palavras dos anões das montanhas azuis de Nogrod e Belegost os Nalgrim avançaram para Beleriand e os elfos se encheram de espanto pois acreditavam que eram os únicos seres vivos na Terra-média a falar com palavras ou a trabalhar com as mãos e serem todos os outros apenas aves e feras não conseguiam porém entender nenhuma palavra da língua dos Nalgrim que a seus ouvidos era pesada e sem beleza e poucos foram os Eldar que chegaram a dominá-la já os anões tinham facilidade de aprendizado e de fato estavam mais dispostos a aprender a língua dos elfos do que a ensinar a sua própria aquela raça estranha poucos dos Eldar foram algum dia a Nogrod e Belegost a exceção de Eol de Nan Elmot e Maeglin seu filho já os anões faziam comércio com Beleriand e construíram uma grande estrada que passava sob o sopé do Monte Dolmed e acompanhava o curso do rio Askar cruzando o Ghelion em Sarn-Athrad o Val das Pedras onde mais tarde foi travada uma batalha sempre foi distante a amizade entre os Nalgrim e os Eldar embora ela gerasse muitos benefícios mútuos naquela época porém as desgraças que se interpuseram entre eles ainda não haviam ocorrido e o rei Tingol lhes deu as boas-vindas já os Nalgrim estavam muito mais dispostos a dar sua amizade aos Noldor em dias futuros do que a quaisquer outros elfos e homens em virtude de seu amor e reverência por Auli e louvavam as pedras preciosas dos Noldor mais do que qualquer outra riqueza na escuridão de Arda os anões já haviam criado grandes obras pois desde os primeiros tempos de seus pais demonstravam fantástica habilidade com metais e pedras naqueles tempos antigos porém adoravam trabalhar com o ferro e o cobre e não com a prata ou o ouro ora Melian tinha grande capacidade de previsão como era comum entre os Maiar e quando terminou a segunda era do cativeiro de Melkor ela avisou Tingol de que a paz de Arda não duraria para sempre ele refletiu portanto sobre como construir para si uma habitação régia um lugar que fosse seguro se o mal voltasse a despertar na terra média e procurou auxílio e conselho junto aos anões de Belegost estes o deram de bom grado pois naquela época eram incansáveis e ansiavam sempre por novos trabalhos e embora os anões exigissem algo por tudo aquilo que fizessem fosse com prazer fosse com esforço naquela ocasião eles se consideraram pagos pois Melian muito lhes ensinou que eles estavam dispostos a aprender e Tingol os recompensou com grande quantidade de belas pérolas essas Sirdan lhe dera já que existiam em abundância nas águas rasas em torno da ilha de Balar os Nalgrim entretanto nunca haviam visto nada semelhante e as tinham em alta conta havia uma do tamanho de um ovo de pomba e seu brilho se assemelhava ao das estrelas na espuma do mar Nymphelus era seu nome e o chefe dos anões de Belegost a valorizava mais do que a uma montanha de riquezas assim por muito tempo os Nalgrim trabalharam alegremente para Tingol e criaram muitos palácios no estilo de sua gente escavados nas profundezas da terra ali por onde fluía o Esgalduin separando Neldoret de Region havia no meio da floresta uma coluna rochosa e o rio passava junto ao seu sopé ali os anões ergueram os portões do palácio de Tingol e construíram uma ponte de pedra sobre o rio o único meio de acesso aos portões do outro lado amplos corredores desciam a salões e aposentos imponentes que haviam sido escavados na rocha viva muito abaixo do nível da entrada eram tantos e tão magníficos que essa morada foi chamada de Menegroth as mil cavernas os elfos entretanto também participaram desse trabalho e elfos e anões juntos cada um com seu talento próprio ali concretizaram as visões de Melian imagens da maravilha e da beleza de Valinor além mar as pilastras de Menegroth foram esculpidas para se assemelharem às faias de Oromee tronco galho e folha e eram iluminadas com lanternas de ouro os roxinóis cantavam ali como nos jardins de Lorien e havia fontes de prata bacias de mármore e pisos de pedras multicores imagens entalhadas de animais e pássaros corriam pelas paredes subiam pelas pilastras ou espiavam entre os galhos entremeados de miríades de flores e com o passar dos anos Melian e suas servas encheram os salões com tapeçarias nas quais podiam ser lidos os feitos dos Valar e muitos fatos que haviam acontecido em Arda desde seu início além de indícios de acontecimentos que ainda estavam por vir era a mais bela morada de qualquer rei que jamais existiu a leste do mar e quando terminou a construção de Menegroth e houve paz no reino de Tingol e Melian os Nalgrim ainda cruzavam as montanhas de vez em quando e comerciavam pelas terras mas raramente iam até as falas pois detestavam o som do mar e receavam olhar para ele a Beleriand não chegou nenhum outro rumor ou notícia do mundo lá fora contudo à medida que avançava a terceira era do cativeiro de Melkor os anões ficaram preocupados e falaram ao rei Tingol dizendo que os Valar não haviam erradicado totalmente os males do norte e que agora os restantes tendo por muito tempo se multiplicado nas trevas voltavam a aparecer perambulando livremente há feras cruéis na terra a leste das montanhas e seus antigos parentes que moram por lá estão fugindo das planícies para as colinas e antes que se passasse muito tempo as criaturas nefastas chegaram até mesmo a Beleriand por passagens nas montanhas ou vindo do sul através das florestas escuras havia lobos ou criaturas que adotavam sua forma e outros seres cruéis das sombras e entre eles estavam os orques que mais tarde devastariam Beleriand naquela época entretanto eles ainda eram poucos e desconfiados e só farejavam aquela terra enquanto aguardavam a volta de seu senhor de onde vinham ou o que eram os elfos não sabiam supondo que talvez fossem avari que se houvessem tornado perversos e brutais no ambiente selvagem conta-se que sob esse aspecto infelizmente sua suposição estava quase correta por isso T'ingol começou a pensar em armas das quais até então seu povo não sentira necessidade e essas de início os Nalgrim forjaram para ele pois eram muito hábeis nesse trabalho embora nenhum deles suplantasse os artífices de Nogrod dos quais Teokar o ferreiro era o de maior renome uma raça belicosa desde tempos imemoriais eram todos os Nalgrim e eles se dispunham a lutar ferozes com quem quer que os afligisse servos de Melkor Eldar avari animais selvagens ou não raramente sua própria gente anões de outras casas ou linhagens o ofício de ferreiro o Sindar logo aprenderam com eles no entanto de todos os ofícios somente na têmpera do aço os anões nunca foram superados nem mesmo pelos Noldor e na confecção de malha de elos unidos inventada pelos ferreiros de Belegost seu trabalho era incomparável a essa altura portanto os Sindar estavam bem armados expulsaram todas as criaturas do mal e voltaram a ter paz os arsenais de Tingol porém estavam repletos de machados lanças e espadas altos elmos e longas cotas de malha brilhante pois as armaduras dos anões eram feitas de tal forma que não enferrujavam mas brilhavam eternamente como se fossem recém-polidas e isso se revelou vantajoso para Tingol na época que estava por vir ora como se relatou um certo Lenwee da hoste de Owee abandonou a marcha dos Eldar na ocasião em que os Teleri foram detidos às margens do Grande Rio junto às fronteiras da região ocidental da Terra-média pouco se sabe dos caminhos percorridos pelos Nandor que ele conduziu ao longo do Anduin disse que alguns deles habitaram por muito tempo os bosques do Vale do Grande Rio alguns chegaram afinal a sua foz e ali permaneceram junto ao mar e outros ainda passando pelas Ered Nimrais as montanhas brancas voltaram para o norte e penetraram nos ermos de Eriador entre as Ered Luin e as longínquas montanhas nevoentas ora esse era um povo da floresta e não possuía nenhuma arma de aço a chegada dos animais ferozes vindos do norte deixou-os apavorados como os Nalgrim declararam ao rei Tingol em Menegroth assim Denethor o filho de Lenwee ao ouvir rumores sobre o poderio de Tingol e sua majestade e também sobre a paz em seu reino reuniu a hoste que pôde de sua gente dispersa e com ela atravessou as montanhas para entrar em Beleriand ali foram acolhidos por Tingol como parentes a muito perdidos que voltam ao lar e se instalaram em Osiriam a terra dos sete rios dos longos anos de paz que se seguiram à chegada de Denethor pouco se sabe disse que naquela época Dairon o Menestrel o maior sábio do reino de Tingol criou suas runas e os Nalgrim que vieram a Tingol as aprenderam e se encantaram com o invento valorizando o talento de Dairon ainda mais do que o Sindar seu próprio povo por meio dos Nalgrim as Kirt foram levadas para o leste para o outro lado das montanhas e se tornaram parte do conhecimento de muitos povos mas foram pouco usadas pelo Sindar para a finalidade de registros até os tempos da guerra e grande parte do que se guardava na memória pereceu nas ruínas de Doriath é que da bem-aventurança e da alegria na vida há pouco a ser dito enquanto duram assim como as obras belas e maravilhosas enquanto perduram para que os olhos as contemplem são registros de si mesmas e somente quando correm perigo ou são destruídas é que se transformam em poesia em Beleriand naquela época os elfos perambulavam os rios corriam as estrelas brilhavam e as flores da noite exalavam seus perfumes e a beleza de Melian era como o meio-dia e a beleza de Lothien era como o alvorecer na primavera em Beleriand o rei Tingle em seu trono era como os senhores dos Maiá cujo poder está em repouso cuja alegria é como o ar que respiram todos os dias cujos pensamentos fluem numa onda imperturbável das alturas às profundezas em Beleriand ainda às vezes cavalga Oromeë o grande passando como um vento pelas montanhas e o som de sua trompa descia pelas léguas iluminadas pelas estrelas e os elfos o temiam pelo esplendor de seu semblante e pelo enorme estrondo da investida de Nahar no entanto quando a Valaroma ecoava nos montes eles bem sabiam que todos os seres do mal eram afugentados dali aconteceu porém de se aproximar o fim da bem-aventurança e de a tarde ensolarada de Valinor chegar ao seu crepúsculo pois como foi dito e como todos sabem por estar escrito nos registros das tradições e por ter sido cantado em muitas obras poéticas Melkor abateu as árvores dos Valar com o auxílio de Ungolian e escapou voltando para a Terra-média muito ao norte ocorreu o confronto entre Morgoth e Ungolian mas o terrível grito de Morgoth reverberou por toda Beleriand fazendo toda sua gente encolher de medo pois embora não soubessem o que o grito pronunciava o que estavam ouvindo era o arauto da morte pouco depois Ungolian fugiu do norte e entrou no reino do rei Tingol e um terror de escuridão acercava contudo pelo poder de Melian foi impedida de prosseguir e não entrou em Neodoret mas permaneceu muito tempo à sombra dos precipícios pelos quais Dortonion se estendia em direção ao sul e esses passaram a ser conhecidos como Ered Gorgorot as montanhas do terror e ninguém ousava ir até lá ou passar por perto ali a vida e a luz eram sufocadas e todas as águas envenenadas Morgorot porém como já se relatou voltou para Angband e a reconstruiu e acima de seus portões ergueu as torres fumegantes das Tangorodrim e os portões de Morgorot estavam a apenas 750 quilômetros da ponte de Menegroth distantes e entretanto demasiado próximos ora os orques que se multiplicavam na escuridão da terra tornaram-se fortes e cruéis e seu senhor sinistro os encheu de desejo de devastação e morte eles saíram então dos portões de Angband sob as nuvens que Morgoth fez surgir e passaram em silêncio para os planaltos do norte dali de súbito um enorme exército entrou em Beleriand e atacou o rei Tingol ora em seus vastos domínios muitos elfos perambulavam livremente na natureza ou moravam pacificamente em pequenos clãs muito afastados somente em torno de Menegroth no centro da região e ao longo das falas no país dos marinheiros havia grandes populações os orques porém investiram contra os dois lados de Menegroth e a partir de acampamentos no leste entre o Kelon e o Gelion e no oeste nas planícies entre o Sirion e o Narog praticaram todo tipo de pilhagem e Tingol foi isolado de Sirdan em Eglarest ele convocou então Denethor e os elfos vieram em grande número de Regian do outro lado do Aros e de Ossirian para travar a primeira batalha nas guerras de Beleriand e a hoste oriental dos orques foi cercada pelos exércitos do Zeldar ao norte de Andran e a meio caminho entre o Aros e o Gelion e ali sofreram total derrota e aqueles que fugiram para o norte a fim de escapar da enorme carnificina caíram na emboscada dos machados dos Nalgrim que saíam do monte Dolmed na realidade poucos voltaram para Angband Contudo a vitória dos elfos teve um alto preço pois aqueles de Ossirian estavam pouco armados e não tinham como enfrentar os orques que usavam calçados e escudos de ferro e portavam enormes lanças de lâminas largas assim Denethor foi isolado e cercado na colina de Amon Ereb ali ele sucumbiu com todos os parentes mais próximos à sua volta antes que o exército de Tingol chegasse em seu auxílio por mais que sua morte fosse vingada com virulência quando Tingol se abateu sobre a retaguarda dos orques e os chacinou aos magotes seu povo lamentou eternamente sua perda e não voltou a ter um rei depois da batalha alguns voltaram para Ossirian e suas notícias inspiraram no restante do povo um medo enorme de tal modo que a partir dali eles nunca mais se apresentaram para uma guerra declarada mas se mantiveram em segredo e desconfiança e eles foram chamados de Laikendi os elfos verdes em virtude de seus trajes da cor das folhas muitos foram porém para o norte e penetraram no reino protegido de Tingol misturando-se com seu povo e quando Tingol voltou a Menegroth soube que o exército de orques no oeste saíra vitorioso tendo encurralado Sirdan na orla do mar por isso Tingol recolheu dentro da segurança de Neldoret e Regian todo o povo que sua convocação pôde alcançar e Melian acionou seu poder e cercou todo o território ao redor com uma muralha invisível de sombras e desorientação o cinturão de Melian para que ninguém dali em diante pudesse passar por ele contra a sua vontade ou a do rei Tingol a menos que se tratasse de alguém com poder superior ao de Melian a Maia e essa terra cercada que durante muito tempo foi chamada de Eglador mais tarde recebeu o nome de Doriath o reino protegido a terra do cinturão ali dentro havia ainda uma paz vigilante mas fora dela havia o perigo e um enorme pavor e os servos de Morgoth andavam à solta menos nos portos murados das falas novidades estavam chegando porém que ninguém na terra média previra nem Morgoth em seus fossos nem Melian em Menegroth pois depois da morte das árvores nenhuma notícia chegara de Aman fosse por mensageiro fosse por espírito fosse por visão em sonho na mesma época Fianor cruzou o mar nas alvas embarcações dos Teleri aportou no estuário de Drangist e ali em Losgar queimou os barcos faixa dezoito capítulo onze do sol da lua e da ocultação de Valinor conta-se que depois da fuga de Melkor os Valar passaram muito tempo sentados imóveis nos seus tronos no círculo da lei mas não estavam ociosos como Fianor declarara no desatino de seu coração pois os Valar podem fazer muitas coisas com o pensamento em vez de usar as mãos e sem usar a voz em silêncio eles podem conferenciar uns com os outros assim eles cumpriram vigília na noite de Valinor e seu pensamento voltou a tempos anteriores a Eã e avançou até o fim contudo nem o poder nem a sabedoria mitigavam sua dor e o conhecimento do mal na hora em que ele surge e não lamentavam mais a perda das árvores do que o desencaminhamento de Fianor das obras de Melkor uma das mais perversas pois em todas as partes do corpo e da mente em valentia em resistência em beleza em compreensão em talento em força e em sutileza no mesmo grau Fianor havia sido o mais poderoso de todos os filhos de Ilúvatar e nele ardia uma chama brilhante as obras maravilhosas para a glória de Arda que ele poderia ter criado se tudo tivesse sido diferente somente Manwë poderia de certo modo conceber e os Vaniar que estavam em vigília junto aos Valar relataram que quando os mensageiros repetiram a Manwë as respostas de Fianor a seus arautos Manwë chorou e baixou a cabeça já a última frase de Fianor de que no mínimo os feitos futuros dos Noldor viveriam para sempre em canções Manwë ergueu a cabeça como alguém que ouve uma voz ao longe assim seja custosas lhe sairão essas canções e serão entretanto uma boa aquisição pois o preço não poderia ser outro assim exatamente como Eru nos falou uma beleza ainda não concebida chegará a Aean e ainda terá sido bom que o mal tenha existido e mesmo assim continuará sendo o mal retrucou Mandos porém a mim Fianor virá em breve Mas quando afinal os Valar souberam que os Noldor haviam de fato deixado Amã e estavam de volta à Terra-média eles se ergueram e começaram a concretizar em atos as decisões tomadas em pensamento para remediar os danos causados por Melkor Então Manwê pediu a Yavanna e Niena que exercessem todos os seus poderes em prol do crescimento e da cura e elas aplicaram todos os seus poderes às árvores porém as lágrimas de Niena não conseguiram curar seus ferimentos mortais e por muito tempo Yavanna cantou sozinha na penumbra mesmo assim no exato momento em que faltou esperança e seu canto hesitou Teoperion produziu afinal num galho sem folhas uma enorme flor de prata e Laurelin um único fruto de ouro Esses Yavanna colheu e então as árvores morreram e seus troncos sem vida ainda estão em pé em Valinor um monumento à alegria perdida Já a flor e o fruto Yavanna deu a Auli e Manwê os abençoou E Auli e seu povo criaram naves para contê-los e conservar seu brilho como está relatado no Narcilion o Cântico do Sol e da Lua Essas naves Osvalar entregaram à Varda para que se tornassem lamparinas no firmamento brilhando mais do que as estrelas antigas por se encontrar mais perto de Arda e ela lhes deu o poder de transitar pelas regiões inferiores de Ilmen e as pôs a percorrer trajetos definidos acima do Cinturão da Terra do Oeste para o Leste e a voltar Tudo isso os Valar fizeram relembrando em sua penumbra a escuridão das terras de Arda e resolveram então iluminar a Terra-média para com a luz dificultar os feitos de Melkor pois lembravam-se dos avari que haviam permanecido junto às águas de seu despertar e também não haviam abandonado totalmente os Noldor no exílio além disso Manwë sabia que a hora da chegada dos homens se aproximava e o que se diz é que da mesma forma que os Valar fizeram guerra a Melkor para proteger os Kendi agora eles eram tolerantes para proteger os Ildor os sucessores os filhos mais novos de Ilúvatar pois tão graves haviam sido os danos causados à Terra-média na guerra contra o Tumno que os Valar temiam que algo ainda pior pudesse acontecer já que os Ildor seriam mortais e mais fracos do que os Kendi para suportar o medo e o tumulto ademais não foi revelado a Manwë em que local se daria o início dos homens a Norte Sul ou Leste por isso os Valar produziram luz mas fortificaram a Terra onde habitavam Isil o Esplendor foi como os Vaniard de outrora chamaram a Lua em Valinor flor de Teuperion e Anar o ouro de fogo fruto de Laurelin foi como chamaram o Sol já os Noldor também os chamaram de Hanna a Inconstante e Vasa o coração de fogo que desperta e incendeia pois o Sol foi criado como um sinal para o despertar do homem e para o declínio dos Elfos ao passo que a Lua homenageia sua memória a donzela que os Valar escolheram entre os Maiar para conduzir a nave do Sol chamava-se Arien e aquele que guiava a Ilha da Lua foi Tilion no tempo das árvores Arien cuidava das flores douradas nos jardins de Vana e as regava com os orvalhos cintilantes de Laurelin já Tilion era um caçador do grupo de Oromee e possuía um arco de prata ele adorava a prata e quando queria descansar deixava os bosques de Oromee e entrando em Glórien deitava-se sonhador junto aos poços de Estê sob os raios cintilantes de Teuperion e Tilion implorou que lhe dessem a missão de cuidar para sempre da última flor de prata a Arien a donzela era mais poderosa do que ele e foi escolhida por não ter sentido medo do calor de Laurelin e por não ter sido ferida por ele já que desde o início ela era um espírito de fogo que Melkor não havia conseguido enganar nem atrair para seu serviço os olhos de Arien eram brilhantes demais até mesmo para os elfos contemplarem e ao deixar Valinor ela abandonou a forma e os trajes que como os Valar usava lá e se tornou como que uma labareda nua terrível na plenitude de seu esplendor Isil foi criada e preparada em primeiro lugar e subiu primeiro para o reino das estrelas sendo a mais velha dos novos luseiros como Teuperion fora a mais velha das árvores por algum tempo então o mundo teve luar e começou a se mover e a despertar grande quantidade de seres que muito haviam aguardado no sono de Havana os servos de Morgoth muito se admiraram mas os elfos das terras de fora olhavam para o céu felizes e no exato instante em que a lua surgiu acima da escuridão no oeste Fingolfin soou suas trombetas de prata e começou sua marcha para entrar na terra média e as sombras de sua hoste iam longas e negras à sua frente Tilion já atravessara o céu sete vezes e portanto estava no extremo leste quando a nave de Arien ficou pronta e então Hanar surgiu gloriosa e a primeira aurora do sol foi como um enorme incêndio sobre as torres das Pelori as nuvens da terra média foram aquecidas e ouviu-se o som de muitas cachoeiras então Morgoth de fato se intimidou enfurnou-se nas maiores profundezas de Angband e recolheu seus servos emitindo vapores fortíssimos e uma nuvem negra para ocultar seus domínios da luz da estrela do dia ora Varda pretendia que as duas naves viajassem em Ilmen e que sempre estivessem nas alturas mas não juntas cada uma deveria passar por Valinor entrar no leste e voltar sendo que uma sairia do oeste no momento em que a outra começasse a voltar do leste assim os primeiros dos novos dias foram contados à maneira das árvores pela mescla das luzes quando Arien e Chilion passavam cada um em seu trajeto acima do meio da terra entretanto Chilion era inconstante e incerto em sua velocidade e não se fixava no caminho que lhe era designado além disso procurava se aproximar de Arien sendo atraído pelo seu esplendor embora a chama de Anar o queimasse e a ilha da lua ficasse chamuscada em virtude da rebeldia de Chilion e ainda mais em resposta às súplicas de Lorien e Estê que diziam que o sono e o descanso haviam sido banidos da terra e as estrelas estavam ocultas Varda mudou de opinião e concedeu um período no qual o mundo ainda tivesse sombra e penumbra Anar descansaria algum tempo em Valinor deitado no colo fresco e acolhedor do mar de fora e o entardecer a hora da descida e do descanso do sol era a hora de maior luz e alegria em Amã logo porém o sol era arrastado para baixo pelos servos de Ulmo e seguia apressado por baixo da terra chegando assim invisível ao leste para ali voltar a subir no firmamento a fim de que a noite não se prolongasse e o mal não se espalhasse à luz da lua pelo poder pelo poder de Anar porém as águas do mar de fora eram aquecidas e refugiam com um fogo colorido e Valinor teve luz por algum tempo depois da passagem de Arien contudo à medida que Arien seguia por baixo da terra e se aproximava do leste o fulgor desbotava e Valinor ficava às escuras nessa hora os Valar mais lamentavam a morte de Laurelin ao amanhecer as sombras das montanhas da defesa caíam pesadas sobre o reino abençoado Varda ordenou que a lua se movimentasse da mesma forma e que passando por baixo da terra nascesse no leste mas somente depois que o sol tivesse descido do céu Tílion no entanto seguia com um ritmo instável como ainda segue e era sempre atraído por Arien como sempre será de tal modo que com frequência os dois podem ser vistos acima da terra juntos ou pode acontecer que Tílion se aproxime tanto do sol que sua sombra esconda o brilho de Arien e surja a escuridão no meio do dia portanto com as idas e vindas de Anar os Valar contaram os dias a partir dali até a mudança do mundo pois Tílion pouco se demorava em Valinor mas na maioria das vezes passava veloz pelas terras do ocidente por Avatar Aramã ou Valinor e mergulhava no abismo do outro lado do mar de fora seguindo seu caminho em solidão em meio às grutas e cavernas nas raízes de Arda ali costumava passar muito tempo perambulando só voltando tarde ainda assim após a longa noite a luz de Valinor era mais forte e mais clara do que a da terra média pois o sol lá descansava e as luzes do firmamento se aproximavam mais da terra naquela região no entanto nem o sol nem a lua conseguem trazer à lembrança a luz que existia antes a que emanava das árvores antes que elas fossem tocadas pelo veneno de Ungolian aquela luz sobrevive agora apenas nas Silmarils Morgoth porém odiava os novos luseiros e por algum tempo ficou desnorteado com esse inesperado golpe dos Valar atacou então Tílion enviando espíritos de sombra contra ele e houve luta em Ilmen sob os caminhos das estrelas mas Tílion saiu vitorioso e de Arien Morgoth sentia um medo imenso e não ousava se aproximar já não possuindo mais esse poder pois à medida que crescia em perversidade e transmitia o mal que concebia sob a forma de mentiras e criaturas nefastas seu poder passava para elas e se dispersava enquanto ele mesmo ficava cada vez mais preso à terra relutante em sair de seus redutos sinistros com sombras escondia a si mesmo e a seus servos de Arien cujo olhar não conseguia suportar por muito tempo e as terras em torno de sua morada eram envoltas em vapores e nuvens enormes ao ver porém a investida contra Tílion os Valar ficaram em dúvida temendo o que a perversidade e a astúcia de Morgoth poderiam ainda tramar contra eles embora não se dispusessem a enfrentá-lo na Terra-média eles mesmo assim se lembravam da destruição de Almaren e resolveram que nada de semelhante aconteceria a Valinor por isso naquela época voltaram a fortificar toda a Terra e ergueram as paredes das montanhas Pelori a alturas tremendas e intransponíveis a leste norte e sul as encostas externas eram escuras e lisas sem saliência ou ponto de apoio para os pés e elas caíam em grandes precipícios com a superfície lisa como vidro e se elevavam em enormes picos coroados de gelo branco estabeleceu-se nelas uma guarda ininterrupta e não havia passagem que as atravessasse à exceção da Cala Síria essa passagem entretanto os Valar não fecharam em consideração ao Zeldar que lhes eram fiéis e na cidade de Tirion sobre a colina verde Finarfin ainda governava os que restavam dos Noldor na profunda fenda nas montanhas pois todos os que são da raça dos elfos até mesmo os Vaniar e seu senhor Inguê precisam às vezes respirar o ar de fora e o vento que vem pelo mar das terras de seu nascimento e os Valar ainda não se dispunham a isolar os Teleri totalmente dos seus parentes mesmo assim na Cala Síria foram instaladas fortes torres e muitas sentinelas e em sua extremidade nos planaltos de Valmar acampava um exército para que nem ave animal elfo homem nem nenhuma criatura que habitasse a terra média passasse por aquela tropa e foi também nessa época que os poemas chamam de Nurtalee Valinoreva a ocultação de Valinor que as ilhas encantadas foram criadas e todos os mares ao redor foram preenchidas com sombras e desorientação e essas ilhas foram dispostas como uma rede nos mares sombrios de norte a sul antes que Tol Eressia a ilha solitária fosse alcançada por quem navegasse para o oeste dificilmente um barco conseguiria passar por elas pois nos perigosos estreitos as ondas suspiravam eternamente em rochas escuras ocultas na névoa e naquela penumbra um enorme cansaço se abatia sobre os marinheiros acompanhado de ódio ao mar mas quem chegasse a pisar nas ilhas ali ficaria preso e dormiria até a mudança do mundo foi assim que como mandos lhes havia prenunciado em Araman o reino abençoado se fechou para impedir a entrada dos Noldor e dos muitos mensageiros que em tempos posteriores navegaram para o oeste nenhum jamais chegou a Valinor a exceção de um apenas o mais poderoso marinheiro que teve sua história contada FAIXA 19 CAPÍTULO 12 DOS HOMENS Permaneceram então em paz os Valar atrás de suas montanhas e tendo concedido a luz à Terra-média a deixaram por muito tempo abandonada a autoridade de Morgoth não era contestada a não ser pela bravura dos Noldor Ulmo que recebia notícias da Terra por meio de todas as águas não deixava de pensar nos exilados a partir dessa época foram contados os anos do Sol mais rápidos e breves são eles do que os longos anos das árvores em Valinor foi nesse período que o ar da Terra-média se tornou pesado com o hálito do crescimento e da mortalidade e a transformação e o envelhecimento de todas as coisas foram muito acelerados a vida pululava no solo e nas águas na segunda primavera de Arda e os Eldar aumentaram em número e sob o novo Sol Beleriand se tornara verde e bela ao primeiro raiar do Sol os filhos mais novos de Ilúvatar despertaram na terra de Ildorien nas regiões orientais da Terra-média mas o primeiro Sol raiou no oeste e os olhos dos homens que se abriam se voltaram para ele e seus pés quando perambularam pela terra acabavam indo naquela direção Atani foi como os Eldar os chamaram o segundo povo mas também os chamavam de Ildor os sucessores entre muitos outros nomes Apanonar os posteriores Enguar os enfermiços e Firimar os mortais ainda os chamavam de usurpadores desconhecidos inescrutáveis malditos desajeitados temerosos da noite filhos do Sol dos homens pouco se conta naquelas histórias que dizem respeito aos dias antigos antes do surgimento dos mortais e do desaparecimento dos elfos à exceção daqueles antepassados dos homens os Atanatari que nos primeiros anos do Sol e da Lua entraram na região norte do mundo a Ildorien não veio nenhum vala para guiar os homens ou convocá-los a ir morar em Valinor e os homens sempre temeram os valar em vez de amá-los e não compreendiam os objetivos dos poderes estando em desacordo com eles e em luta com o mundo o humo porém pensava muito neles propiciando a resolução e a vontade de Manwë e suas mensagens muitas vezes lhes chegavam por águas correntes e inundações contudo os homens não tem habilidade para essas questões e tinham ainda menos naquele tempo antes de se misturarem aos elfos por isso adoravam as águas e seus corações se comoviam mas não compreendiam suas mensagens mesmo assim disse que antes que se passasse muito tempo eles encontraram elfos escuros em muitos lugares e com eles fizeram amizade e os homens tornaram-se companheiros e discípulos em sua infância desse povo antigo nômades da raça élfica que nunca partiram para Valinor e conheciam os Valar somente como um rumor e um nome distante não fazia muito que Morgoth voltara para a Terra Média e seu poder não se espalhara muito além de ser mantido sob controle pela súbita chegada da Grande Luz havia pouco perigo nas terras e nas colinas e lá novos seres criados eras antes no pensamento de Havana e plantados como semente nas trevas afinal brotavam e floriam a oeste norte e sul os filhos dos homens se dispersavam e vagueavam e sua alegria era a alegria da manhã antes de o orvalho secar quando cada folha está verde no entanto a alvorada é breve e o dia muitas vezes não corresponde a sua promessa aproximava-se então a hora das grandes guerras das forças do norte quando os Noldor os Sindar e os homens lutaram contra os exércitos de Morgoth Balglir e sucumbiram derrotados para essa finalidade sempre se voltaram as mentiras astutas que Morgoth semeara no passado e que voltava a semear entre seus inimigos aliadas à maldição decorrente do fratricídio em Alqualum de E e do juramento de Finor somente uma parcela se conta aqui dos feitos daquela época e a maior parte fala dos Noldor das Silmarils e dos mortais cujos destinos se enredaram com os deles naquela época os elfos e os homens eram semelhantes em estatura e força física mas os elfos tinham mais sabedoria habilidade e beleza e aqueles que haviam morado em Valinor e contemplado os poderes superavam os elfos escuros nesses aspectos tanto quanto estes últimos suplantavam os mortais somente no reino de Doriath cuja rainha Melian era da linhagem dos Valar os Sindar quase se equiparavam aos Calakendi do reino abençoado imortais eram os elfos e sua sabedoria crescia de uma era para outra sem que nenhuma enfermidade ou pestilência lhes trouxesse a morte seus corpos eram na verdade da matéria da terra e podiam ser destruídos e naquela época eram mais parecidos com os corpos dos homens pois não haviam sido habitados tanto tempo pelo fogo de seu espírito que os consome por dentro com o passar das eras já os homens eram mais frágeis mais fáceis de serem mortos por arma ou acidente e mais difíceis de curar eram sujeitos a doenças e muitas enfermidades e envelheciam e morriam o que pode acontecer com seus espíritos após a morte os elfos não sabem alguns dizem que eles vão para os palácios de Mandos mas seu local de espera por lá não é o mesmo dos elfos e abaixo de Ilúvatar a exceção de Manwë somente Mandos sabe para onde vão depois do período de recordação nos palácios silenciosos às margens do mar de fora ninguém jamais voltou das mansões dos mortos a não ser Beren filho de Barair cuja mão tocou uma silmaril mas depois disso ele nunca mais falou com homens mortais talvez o destino dos homens após a morte não esteja nas mãos dos Valar nem esteja tudo previsto na música dos Ainur depois quando em decorrência do triunfo de Morgoth e satisfazendo seu maior desejo elfos e homens vieram a se desentender aqueles indivíduos da raça élfica que ainda viviam na Terra Média definharam e empalideceram enquanto os homens usurparam a luz do sol os Kendi passaram então a perambular pelos locais solitários das grandes terras e ilhas preferindo o luar e a luz das estrelas os bosques e as cavernas tornando-se como sombras e lembranças à exceção daqueles que de quando em quando navegavam para o oeste desapareciam da Terra Média no entanto na alvorada do tempo elfos e homens eram aliados e se consideravam semelhantes houve alguns dentre os homens que aprenderam a sabedoria dos Eldar e se tornaram grandes e destemidos entre os capitães dos Noldor e na glória e na beleza dos elfos e também em seu destino plena participação tiveram os filhos de elfos e de mortais e Arendil e Elwing bem como Elrond seu filho FAIXA 20 CAPÍTULO 13 DA VOLTA DOS NODOR Disse que dos exilados Fianor e seus filhos foram os primeiros a chegar à Terra Média e aportaram nos ermos de Lamoth o grande eco junto às margens distantes do estuário de Drangist e no mesmo instante em que os Noldor pisaram na praia seus gritos foram acolhidos pelas colinas e multiplicados de modo que um clamor como o de inúmeras vozes poderosas encheu todo o litoral do norte e o ruído do incêndio dos barcos em Losgar seguiu com os ventos do mar como uma comoção de enorme fúria e ao longe todos os que ouviram aquele som se admiraram ora as labaredas daquele incêndio foram vistas não só por Fingolfin que Fianor abandonara em Araman mas também pelos orques e pelos vigias de Morgoth não houve relato do que Morgoth pensou em seu íntimo diante da notícia de que Fianor seu pior inimigo trouxeram um exército do oeste pode ser que o temesse pouco pois ainda não provaram as espadas dos Nothor e logo se viu que pretendia expulsá-los de volta para o mar sob as frias estrelas antes do nascer da lua a hoste de Fianor subiu pelo longo estuário de Drangist que adentrava pelas colinas ressoantes das Ered Lomin e assim passou do litoral para a vastidão de Hitlon chegaram afinal ao lago comprido de Mitrin e junto a sua margem norte armaram um acampamento na região do mesmo nome mas as hostes de Morgoth instigadas pelo tumulto de Lamoth e pela luz do incêndio em Losgar atravessaram as passagens das Ered Wetrim as montanhas de sombra e atacaram Fianor de súbito antes que o acampamento estivesse pronto ou preparado para a defesa e ali nos campos cinzentos de Mitrin travou-se a segunda batalha nas guerras de Beleriand Dagor Nu em Gilead ela é chamada a batalha sob as estrelas pois a lua ainda não havia nascido e é celebrada em versos os Noldor embora em número inferior e apanhados de surpresa conquistaram uma rápida vitória pois a luz de Aman ainda não se apagaram em seus olhos eles eram fortes e ágeis além de mortais em sua raiva e suas espadas eram longas e terríveis os orques fugiram deles e foram expulsos de Mitrin com grandes perdas sendo escorraçados para o outro lado das montanhas de sombra para a vasta planície de Ardgalen que ficava ao norte de Dorthonion ali os exércitos de Morgoth que foram na direção sul para o vale do Sirion e sitiaram Sirdan nos portos das Falas vieram em seu auxílio e foram derrotados com eles pois Celegorm filho de Finor deles tendo tomado conhecimento armou-lhes uma emboscada com uma parte do exército élfico e abatendo-se sobre eles a partir das colinas próximas a Eitel Sirion expulsou-os para o pântano de Serek péssimas sem dúvida foram as notícias que afinal chegaram a Angband e Morgoth ficou desnorteado dez dias durara a batalha e de todos os exércitos que ele havia preparado para a conquista de Beleriand dela retornou não mais do que um punhado de soldados entretanto motivos tinha ele para enorme regozijo embora lhe ficassem ocultos por algum tempo pois Fëanor em sua fúria contra o inimigo não quis parar mas continuou a perseguir os orques restantes com a intenção de assim chegar ao próprio Morgoth e dava sonoras risadas enquanto brandia a espada feliz por ter desafiado a ira dos Valar e os perigos da viagem e ver chegar a hora de sua vingança nada sabia ele de Angband nem da imensa força de defesa que Morgoth preparara com tanta rapidez porém mesmo que tivesse sabido isso não o teria dissuadido pois Fëanor estava enlouquecido consumido pela chama de sua própria ira assim seguia ele muito adiante da vanguarda de seu exército e percebendo isso os servos de Morgoth resolveram acuá-lo e de Angband saíram Balrogs para ajudá-los ali nos confins de Dor Daidelot a terra de Morgoth Fëanor foi cercado com poucos amigos a seu lado lutou por muito tempo sem desanimar embora estivesse envolto em chamas e com muitos ferimentos finalmente porém foi derrubado por Gothmog senhor dos Balrogs que Ectelion mais tarde matou em Gondolin ali Fëanor teria perecido se seus filhos naquele momento não tivessem chegado em seu auxílio e os Balrogs o abandonaram partindo para Angband seus filhos então levantaram o pai e o carregaram de volta na direção de Mithrin mas quando se aproximavam de Eitelsirion e já estavam na trilha de subida para passar para o outro lado das montanhas Fëanor pediu-lhes que parassem pois seus ferimentos eram mortais e ele sabia que sua hora havia chegado e das encostas das Ered Wetrim com sua última visão ele contemplou ao longe os cumes das Tangorodrim as mais imponentes torres da Terra-média e soube com a antevisão da morte que nenhum poder dos Noldor jamais as derrubaria mas amaldiçoou o nome de Morgoth três vezes e incumbiu os filhos de cumprir seu juramento e vingar seu pai morreu então mas não teve enterro nem túmulo pois seu espírito era tão ardente que no momento em que escapou o corpo caiu transformado em cinzas e se dissipou como fumaça e seu semblante nunca mais apareceu em Arda nem seu espírito deixou os palácios de Mandos assim terminou o mais poderoso dos Noldor cujos feitos originaram sua maior fama e suas piores desgraças ora Mitrim era habitada pelos elfos cinzentos povo de Beleriand que viera do outro lado das montanhas para o norte e os Noldor se alegraram ao encontrá-los como parentes havia muito afastados de início porém a conversa não foi fácil entre eles pois durante a longa separação os idiomas dos Calanquedi em Valinor e dos Moriquendi em Beleriand se tornaram muito diferentes com os elfos de Mitrim os Noldor souberam do poder de Elu Tingol rei em Doriat e do cinturão encantado que protegia seu reino também notícias desses grandes feitos ao norte vieram na direção sul chegando a Menegroth e aos portos de Britombar e Eglarest então todos os elfos de Beleriand se encheram de admiração e de esperança com a chegada de seus parentes poderosos que assim retornavam inesperadamente do oeste no exato momento de sua necessidade e acreditaram a princípio que eles vinham como emissários dos Valar para salvá-los porém bem na hora em que Fianor morria chegou a seus filhos uma embaixada de Morgoth reconhecendo a derrota e oferecendo termos de rendição até mesmo a entrega de uma Silmaril então Maedros o Alto o primogênito convenceu seus irmãos a simular um tratado com Morgoth e ir encontrar seus emissários no lugar marcado mas os Noldor tinham tão pouca fé quanto ele portanto cada delegação compareceu com mais força do que o combinado mas Morgoth mandou mais e vieram também Balrogs Maedros sofreu uma emboscada e todos os seus acompanhantes foram mortos ele no entanto foi levado vivo por ordem de Morgoth até Angband os irmãos de Maedros então recuaram e fortificaram um grande acampamento em Itlum mas Morgoth mantinha Maedros como refém e mandou avisar que não o soltaria a menos que os Noldor desistissem da guerra voltando para o oeste ou então partindo para longe de Beleriand para o sul do mundo os filhos de Fianor sabiam porém que não importava como agissem Morgoth os trairia e não soltaria Maedros e também eram obrigados a cumprir o juramento não podendo por motivo algum renunciar à guerra com o inimigo assim Morgoth pegou Maedros e o pendurou no alto de um precipício nas Tangorodrim e ele estava preso a rocha pelo pulso da mão direita envolto numa faixa de aço agora chegavam ao acampamento em Itlum rumores da marcha de Fingolfin e dos que o seguiram que haviam atravessado o gelo atritante e todos se admiraram com a chegada da lua só que quando a hoste de Fingolfin entrou em Mitrin o sol nasceu flamejante no oeste e Fingolfin desfraudou suas bandeiras azuis e prata tocou seus clarins e flores cresciam sob seus pés que marchavam assim terminaram as eras das estrelas com o raiar da grande luz os servos de Morgoth fugiram para dentro de Angband e Fingolfin conseguiu passar sem combate pela segurança de Dor Daidelot enquanto seus inimigos se escondiam debaixo da terra bateram então os elfos nos portões de Angband e o desafio de suas trombetas fez tremerem as torres das Tangorodrim e Maedrus os ouviu em meio a seu tormento mas sua voz se perdeu nos ecos da pedra mas Fingolfin por ter um temperamento diferente do de Fianor e ter muita cautela com os ardis de Morgoth recuou de Dor Daidelot e voltou na direção de Mitrin pois ouvira notícias de que ali encontraria os filhos de Fianor e por desejar também ter o escudo das montanhas sombrias para que seu povo pudesse descansar e se fortalecer pois vira a força de Angband e não achava que ela fosse cair apenas com toques de Clarim portanto chegando afinal a Itlum armou seu primeiro acampamento e morada junto às margens norte do lago de Mitrin no coração dos que acompanhavam Fingolfin não havia muito amor pela casa de Fianor já que a agonia dos que haviam resistido à travessia no gelo havia sido tremenda e Fingolfin considerava os filhos cúmplices do pai havia então um perigo de luta entre os dois exércitos mas por graves que tivessem sido suas baixas no percurso as hostes de Fingolfin e de Finrod filho de Finarfin ainda eram mais numerosas do que os seguidores de Fianor e estes agora recuaram diante dos outros e se mudaram indo habitar a margem sul com o lago entre eles muitos do povo de Fianor de fato arrependidos do incêndio em Losgar se admiraram com a bravura que havia trazido os amigos abandonados do outro lado do gelo do norte e lhes teriam dado as boas-vindas mas por vergonha não o usaram assim em virtude da maldição que se abatia sobre eles os Noldor não realizavam nada enquanto Morgoth hesitava e o pavor da luz ainda era recente e forte entre os orques Morgoth contudo despertou dos pensamentos e percebendo a cisão entre seus inimigos riu nos subterrâneos de Angban fez com que fossem criados imensos vapores e fumaças e eles emanavam dos cumes pestilentos das montanhas de ferro e ao longe em Mitrin podiam ser vistos poluindo os ares luminosos nas primeiras manhãs do mundo um vento veio do leste e os carregou para cima de Itlum escurecendo o novo sol e eles desceram e serpentearam pelos campos e grotões pairando sobre as águas do Mitrin lúgubres e venenosos então Fingon o valente filho de Fingolfin decidiu salvar o feudo que dividiu os Noldor antes que seu inimigo estivesse pronto para o combate pois a terra tremia ao norte com o estrondo das forjas subterrâneas de Morgoth havia muito tempo na bem-aventurança de Valinor antes que Melkor fosse libertado ou que mentiras os separassem Fingon havia sido muito amigo de Maedrus e embora ainda não soubesse que Maedrus não se esquecera dele quando do incêndio dos barcos a ideia da antiga amizade lhe doía no coração por isso ousou um feito que tem justificado o renome entre os maiores príncipes dos Noldor sozinho e sem se aconselhar com ninguém partiu em busca de Maedrus auxiliado pela própria escuridão criada por Morgoth chegou sem ser visto ao reduto dos inimigos subiu bem alto pelos contrafortes das Tangorodrim e contemplou em desespero a desolação daquela terra mas nenhuma passagem ou fenda conseguiu encontrar através da qual pudesse penetrar na fortaleza de Morgoth então em desafio aos orques que ainda estavam acuados nos escuros vãos subterrâneos apanhou sua harpa e entoou uma canção de Valinor que os Noldor haviam composto nos velhos tempos antes que surgisse a discórdia entre os filhos de Finwë e sua voz ecoou nos grotões melancólicos que antes nunca tinham ouvido nada a não ser gritos de medo e aflição assim descobriu Fingon o que procurava pois de repente acima dele ao longe e com voz muito fraca sua canção foi retomada e uma voz chamou por ele em resposta era Maedros que cantava em meio a seu tormento mas Fingon subiu até a base do precipício onde estava pendurado seu parente e dali não pôde avançar e chorou ao ver a cruel invenção de Morgoth Maedros portanto angustiado e sem esperanças implorou a Fingon que o matasse com uma flecha e Fingon preparou uma flecha e retesou o arco sem ver nenhuma saída gritou a Manwë ó rei que amas todos os pássaros leva agora esta flecha emplumada e volta a ter pena dos Noldor nesta hora de necessidade sua oração foi atendida prontamente pois Manwë que ama todos os pássaros e a quem eles trazem notícias da Terra-média até Taniquetio enviara a raça das águias com a ordem de que habitassem os penhascos do norte e mantivesse em Morgoth sob vigilância já que Manwë ainda se condoía dos elfos exilados e as águias traziam aos ouvidos pesarosos de Manwë notícia de grande parte do que se passava naqueles tempos ora no exato instante em que Fingon retesou o arco desceu das alturas Torondor rei das águias a mais poderosa de todas as aves que já existiram cujas asas abertas cobriam mais de 60 metros e detendo a mão de Fingon ergueu-o e o levou até a face do rochedo em que Maedros estava pendurado Fingon porém não conseguiu soltar o héroe infernal que lhe prendia o pulso nem cortá-lo nem arrancá-lo da pedra mais uma vez em sua dor Maedros implorou que o matasse mas Fingon lhe decepou a mão acima do pulso e Torondor os trouxe de volta a Mitrin ali Maedros com o tempo sarou pois a chama da vida era forte dentro dele e sua resistência era do mundo antigo tal como só possuíam aqueles que haviam sido criados em Valinor seu corpo recuperou-se do tormento e voltou à saúde mas a sombra de sua dor não lhe saía do coração e ele viveu para usar a espada com a mão esquerda com perigo mais mortal do que antes com a direita por esse feito Fingon conquistou grande fama e todos os Noldor o elogiaram com isso mitigou-se o ódio entre as casas de Fingofin e de Fianor pois Maedros implorou perdão pelo abandono em Araman e renunciou ao direito de reinar sobre todos os Noldor se não restasse rancor entre nós senhor disse ele a Fingofin ainda assim a coroa deveria ser sua de direito o mais velho da casa de Fingoe e o não menos sábio com isso porém nem todos os seus irmãos concordaram de coração logo e como Mandos previra a casa de Fianor passou a ser chamada de Os Espoliados por ter sido passado para a casa de Fingofin o direito que era seu por primogenitura tanto em Elendeë quanto em Beleriand bem como pela perda da Silmarils Os Noldor entretanto estando novamente unidos montaram guarda junto às fronteiras de Dor Daidelot e Angband ficou sitiada pelo oeste pelo sul e pelo leste e enviaram mensageiros para todos os lados a fim de conhecer as regiões de Beleriand e lidar com as pessoas que ali habitassem Ora o rei Tingol não acolheu de coração aberto a chegada de tantos príncipes cheios de poder vindos do oeste ansiosos por novos territórios e não se dispôs a abrir seu reino nem a remover seu cinturão encantado pois prudente com a sabedoria de Melian não confiava que a repressão a Morgoth perdurasse de todos os príncipes dos Noldor somente os da casa de Finarfin tinham permissão de entrar nos limites de Doriath já que podiam alegar um grau próximo de parentesco com o próprio rei Tingol pois sua mãe era Iarwind Alqualondee filha de Owe Angrod filho de Finarfin foi o primeiro dos exilados a vir a Menegroth como mensageiro de seu irmão Finrod e muito tempo conversou ele com o rei relatando os feitos dos Noldor no norte falando de seus números e da organização de suas forças mas sendo sincero ponderado e considerando todos os males então perdoados não disse palavras sobre o fratricídio nem sobre a forma do exílio dos Noldor ou sobre o juramento de Fianor o rei Tingol prestou atenção às suas palavras e lhe disse antes de Angrod partir o seguinte você dirá aqueles que o enviaram em Itlon os Noldor têm permissão para ficar bem como nos planaltos de Dorthonion e nas terras a leste de Doriath que estejam vazias e ermas em qualquer outra parte porém há muitos do meu povo e não quero vê-los constrangidos em sua liberdade muito menos expulsos de seus lares atentem bem vocês príncipes do oeste para o modo como vão se comportar pois eu sou o senhor de Beleriand e todos os que procuram aqui habitar deverão me dar ouvidos em Doriath ninguém poderá permanecer a não ser aqueles a quem eu convidar como hóspedes ou que me procurarem em grande necessidade ora os senhores dos Noldor estavam reunidos em assembleia em Mitrin e para lá se dirigiu Angrod ao sair de Doriath trazendo a mensagem do rei Thingol fria apareceu a acolhida aos Noldor e os filhos de Fianor se irritaram com as palavras mas Maedros riu rei aquele que consegue manter seus domínios ou seu título será em vão Thingol não nos dá nada além de terras sobre as quais não exerce poder na realidade neste momento somente Doriath seria seu reino não fosse pela chegada dos Noldor portanto que reine ele em Doriath e se alegre por ter como vizinhos os filhos de Finwë não os orques de Morgoth que encontramos em outras partes tudo correrá como nos parecer conveniente no entanto garantir que não gostava dos filhos de Finarfin e era dos irmãos o mais agressivo e de temperamento mais irritável protestou em voz alta e mais que os filhos de Finarfin não fiquem correndo de um lado para o outro contando suas histórias para esse elfo escuro lá nas grutas dele quem os nomeou nosso porta-voz para lidar com ele e embora tenham vindo de fato para Beleriand que não se esqueçam assim tão depressa de que seu pai é um senhor dos Noldor embora sua mãe seja de outra linhagem com isso irou-se Angrod e abandonou a Assembleia Maedrus chegou a censurar garantir mas a maioria dos Noldor dos dois sectos ao ouvir suas palavras sentiu o coração perturbado temendo o espírito cruel dos filhos de Finarfin que parecia sempre explodir em violência ou em palavras impensadas Maedrus entretanto conteve seus irmãos e eles deixaram a Assembleia pouco depois partiram de Mitrin na direção leste e atravessaram o Aros para chegar ao vasto território em torno da colina de Imring aquela região daí em diante foi chamada de fronteira de Maedrus pois na direção norte havia pouca defesa de colina ou rio contra alguma investida de Angband ali Maedrus e seus irmãos montavam guarda reunindo as pessoas que quisessem a eles vir e tinham pouco contato com seus parentes a oeste a não ser em caso de necessidade disse na verdade que o próprio Maedrus maquinou esse plano para reduzir as chances de rivalidade e por ter o grande desejo de que o principal perigo do ataque se abatesse sobre ele Maedrus por seu lado manteve a amizade com a casa de Fingolfin e a de Finarfin e às vezes vinha até elas para conversas de interesse mútuo contudo Maedrus também estava preso ao juramento embora este estivesse no momento como que esquecido ora o povo de Carantir morava mais a leste para além do curso superior do Gellion em torno do lago Elevorn aos pés do monte Herir e mais ao sul e eles escalavam os picos das Ered Luin e olhavam para o leste com espanto pois as regiões da Terra-média lhes pareciam selvagens e imensas E foi assim que o povo de Carantir deparou com os anões que depois do violento ataque de Morgoth e da chegada dos Noldor haviam parado de comerciar em Belerian Entretanto embora os dois povos gostassem de trabalhos habilidosos e sentissem muita vontade de aprender não havia grande amor entre eles pois os anões eram reservados e suscetíveis e Carantir era arrogante e mal disfarçava seu desdém pela falta de beleza dos Nalgrim exemplo seguido por seu povo não obstante como temiam e odiavam Morgoth os dois povos fizeram uma aliança e dela tiraram grande proveito pois os Nalgrim aprenderam muitos segredos técnicos naquela época de modo que os ferreiros e pedreiros de Nogrod e de Belegost ganharam renome entre sua gente e quando os anões retomaram suas viagens por Beleriand todo o comércio de suas minas passava primeiro pelas mãos de Carantir o que lhe trouxe grande riqueza passados vinte anos do sol Thingolfin rei dos Noldor deu uma grande festa ela se realizou na primavera perto das lagoas de Ivrim onde nascia o veloz rio Narog pois ali as terras eram verdejantes e belas aos pés das montanhas sombrias que as protegiam do norte a alegria daquela festa foi relembrada por muito tempo nos dias de tristeza que estavam por vir e ela se chamou Meret Adertad a festa da reunião para ali vieram muitos dos líderes e do povo de Thingolfin e Finrod e dos filhos de Fianor Maedros e Maglor com guerreiros da fronteira oriental e também compareceram em grande número elfos cinzentos nômades dos bosques de Beléria assim como o povo dos portos com Sirdan seu senhor vieram até mesmo elfos verdes de Ossiriã a terra dos sete rios muito distante à sombra das muralhas das montanhas azuis de Doriath porém vieram apenas dois mensageiros Mablung e Dairon trazendo cumprimentos do rei em Meret Adertad foram dados espontaneamente muitos conselhos e feitos juramentos de lealdade e amizade disse que nessa festa a língua dos elfos cinzentos foi a mais falada mesmo pelos Noldor pois eles aprenderam rapidamente o idioma de Beleriand ao passo que os Sindar eram lentos para dominar a língua de Valinor os corações dos Noldor estavam elevados e cheios de esperança e para muitos deles parecia que as palavras de Fianor haviam sido justificadas ao lhes recomendar que procurassem a liberdade e belos territórios na Terra-média e de fato seguiram-se longos anos de paz enquanto suas espadas protegiam Beleriand da destruição de Morgoth e o poder dele permanecia trancado por trás de seus portões naquela época havia alegria sob o novo sol e a nova lua e toda a terra estava contente ainda assim a sombra pairava no norte e quando outros trinta anos se passaram Turgon filho de Fingolfin deixou Nevrast onde morava e foi procurar Finrod seu amigo na ilha de Tal Sirion e os dois saíram em viagem ao longo do rio na direção sul por estarem um pouco entediados das montanhas do norte e enquanto prosseguiam a noite os alcançou adiante dos alagados do crepúsculo ao lado das águas do Sirion e eles adormeceram às suas margens sob as estrelas de verão o humo porém subindo o rio lançou sobre eles um sono profundo e sonhos pesados e a perturbação dos sonhos não os abandonou depois que acordaram mas nenhum disse nada ao outro pois sua lembrança não era nítida e cada um acreditava que só ele havia recebido uma mensagem de humo no entanto a inquietação para sempre se abateu sobre eles bem como dúvidas sobre o que aconteceria e muitas vezes eles perambularam sozinhos por terras ainda não desbravadas procurando por toda parte locais de força oculta pois cada um lhe parecia que deveria se preparar para um dia nefasto e construir um abrigo para a eventualidade de Morgoth sair de Angband em ataque e derrotar os exércitos do norte houve uma ocasião em que Fingrod e Galadriel sua irmã foram hospedados por Tingol seu parente em Doriath então maravilhou-se Fingrod com a força e a majestade de Menegroth seus tesouros e arsenais seus salões de pedra de muitas colunas e brotou em seu íntimo desejo de construir amplos salões atrás de portões eternamente vigiados em algum lugar profundo e secreto sob as colinas assim ele abriu o coração com Tingol relatando seus sonhos e Tingol lhe falou do profundo desfiladeiro do rio Narog e das cavernas aos pés dos altos Faroth em sua escarpada margem ocidental e quando Fingrod partiu Tingol lhe forneceu guias para levá-lo àquele lugar do qual poucos tinham conhecimento assim Fingrod chegou às cavernas de Narog e ali começou a construir profundos salões e arsenais no estilo das mansões de Menegoth e essa fortaleza se chamou Nargothrond nesse trabalho Fingrod foi auxiliado pelos anões das montanhas azuis que foram bem recompensados pois Fingrod trouxera mais tesouros de Tirion do que qualquer outro príncipe dos Noldor e naquela época foi feito para ele o Nalglamir o colar dos anões a mais célebre de suas obras nos dias antigos era uma gargantilha de ouro engastada com inúmeras pedras preciosas de Valinor mas essa joia tinha em si o poder de pousar levemente em quem a usasse como se fosse um fio de linho e qualquer que fosse o pescoço que singisse sempre assentava com graça e beleza ali em Nargothrond Fingrod estabeleceu seu lar com muitos de sua gente e na língua dos anões foi chamado de Felagund o escavador de grutas e esse nome ele adotou até a morte contudo Fingrod Felagund não foi o primeiro a habitar as grutas às margens do rio Narog Galadriel sua irmã não foi com ele para Nargothrond pois em Doriat morava Celeborn parente de Tingol e havia grande amor entre os dois por isso ela permaneceu no reino oculto residindo com Melian e com ela adquiriu enorme conhecimento e sabedoria a respeito da Terra-média já Turgon tinha lembranças da cidade instalada no alto de uma colina Tirion a bela com sua torre e sua árvore e não encontrava o que buscava mas voltou para Nevrast e se acomodou em Viniamar a beira-mar e no ano seguinte o próprio Ulmo lhe apareceu e recomendou que voltasse a entrar sozinho no vale do Sirion Turgon partiu e sob a orientação de Ulmo descobriu o vale oculto de Tunladen nas montanhas circundantes no centro do qual havia uma colina de pedra dessa descoberta ele não falou a ninguém por um tempo mas retornou ainda uma vez a Nevrast e ali começou em segredo a elaborar o projeto de uma cidade no estilo de Tirion sobre Tuna pela qual seu coração ansiava no exílio ora Morgoth fiando-se nos relatos de seus espiões de que os senhores dos Noldor andavam passeando sem se preocupar com a guerra pôs à prova a força e o estado de alerta de seus inimigos mais uma vez de modo muito inesperado seu poder se ergueu e de repente houve terremotos no norte o fogo saía das fendas na terra e as montanhas de ferro vomitavam labaredas enquanto orques avançavam como uma avalanche pela planície de Ardgalen dali precipitaram-se pelo passo do Sirion no oeste e no leste invadiram a terra de Maglor na abertura entre as colinas de Maedros e os contrafortes das montanhas azuis Fingolfin e Maedros não estavam de olhos fechados porém e enquanto outros perseguiam os bandos esparsos de orques que se espalhavam por Beleriand perpetrando grandes males eles se abateram sobre o corpo principal do exército de ambos os flancos quando este atacava Dorthonion derrotaram os servos de Morgoth e perseguindo-os por Ardgalen os destruíram totalmente até o último à vista dos portões de Angband essa foi a terceira grande batalha das guerras de Beleriand e se chamou Dagor Aglareb a Batalha Gloriosa foi uma vitória e ainda assim uma advertência e os príncipes lhe deram atenção reforçando ainda mais sua aliança fortalecendo e organizando sua vigilância para iniciar o cerco a Angband que durou quase 400 anos do sol por um longo período após Dagor Aglareb nenhum servo de Morgoth se dispôs a sair de seus portões por temor aos senhores dos Noldor e Fingolfin se vangloriava de que a menos que houvesse traição entre eles mesmos Morgoth jamais conseguiria romper o esconderijo dos Eldar nem surpreendê-los desprevenidos contudo contudo os Noldor não conseguiam nem conquistar Angband nem recuperar as Silmarils e a guerra nunca cessou totalmente em todo aquele período do cerco pois Morgoth inventava novas maldades e de quando em quando testava seus inimigos tão pouco foi possível o cerco total à fortaleza de Morgoth pois as montanhas de ferro de cuja enorme muralha em curva se projetavam as torres das Tangorodrim a defendiam dos dois lados e eram intransponíveis aos Noldor em virtude da neve e do gelo assim em sua retaguarda e na direção norte Morgoth não tinha inimigos e por essas vias às vezes saiam espiões e por caminhos tortuosos entravam em Beleriand e no desejo supremo de semear o medo e a desunião entre os Eldar Morgoth ordenou aos orques que capturassem vivo qualquer um que pudessem e o trouxessem amarrado até Angband e alguns ele amedrontou tanto com o terror de seus olhos que eles não precisavam mais de correntes mas viviam apavorados fazendo sua vontade onde quer que estivessem assim Morgoth ficou sabendo grande parte de tudo o que havia acontecido desde a rebelião de Fëanor e se alegrou vendo ali a semente de muitas disenções entre seus amigos quando quase cem anos haviam decorrido desde a Dagor Aglareb Morgoth tentou apanhar Fingolfin desprevenido pois sabia da vigilância de Maedros e despachou um exército para as regiões brancas do norte eles se voltaram para o oeste e depois para o sul chegando às costas do estuário de Drengist pela rota que Fingolfin seguira a partir do gelo atritante assim invadiriam o reino de Itlum pelo oeste mas foram vislumbrados a tempo e Fingolfin se abateu sobre eles entre as colinas no limite do estuário empurrando para o mar a maioria dos orques essa não foi incluída entre as grandes batalhas pois os orques não estavam em grande número e somente parte da população de Itlum lutou ali a partir daí porém houve paz por muitos anos sem nenhum ataque direto proveniente de Angband pois Margot percebia agora que os orques desassistidos não eram inimigos à altura dos Noldor e buscou outra ideia em seu íntimo passados mais de cem anos Glaurung o primeiro dos Urlok os dragões de fogo do norte saiu pelos portões de Angband à noite ele ainda era jovem e mal havia atingido metade de seu tamanho pois long demorada é a vida dos dragões mas os elfos fugiram diante dele para as Ered Wetrim e Dorthonion amedrontados e ele destruiu os campos de Ard Galen então Vingon príncipe de Itlum cavalgou em sua direção com arqueiros igualmente montados e os cercou com uma roda de velozes cavaleiros e ainda não tendo desenvolvido plenamente sua couraça Glaurung não conseguiu suportar seus dardos e fugiu de volta para Angband sem voltar a sair por muitos anos Fingon foi alvo de grandes louvores e os Noldor se alegraram pois poucos previam o pleno significado e a ameaça desse novo ser Morgoth porém estava insatisfeito por Glaurung se ter mostrado tão prematuramente depois dessa derrota houve a longa paz de quase duzentos anos em todo esse tempo não houve senão contendas nas fronteiras e toda a Beleriand prosperava e enriquecia com a proteção da guarda de seus exércitos no norte os Noldor construíram suas moradas e suas torres e criaram muitas coisas lindas nessa época além de poemas histórias e livros e tradições em muitas partes da região os Noldor e os Sindar fundiram-se num só povo falando o mesmo idioma embora permanecesse entre eles a diferença de que os Noldor tinham o maior poder físico e mental sendo os maiores guerreiros e sábios sabendo construir com pedras e sendo amantes das encostas das colinas e das vastidões já os Sindar tinham as vozes mais belas eram mais talentosos na música à exceção de Maglor filho de Finor e adoravam os bosques e as margens dos rios e alguns elfos cinzentos ainda perambulavam à vontade sem residência fixa e cantavam enquanto caminha